Enviei uma variedade dos mais horrendos e vergonhosos fraqueços que sofri desde que havia me tornado mortal, chorando junto ao corpo de Heloísa, a grifo, na estação intermediária, abraçando o pé um dos acordes durante seus últimos momentos no labirinto de fogo, e, é claro, assistir sem poder fazer nada enquanto Calígula matava Jason Grace. Só por um momento, a raiva de Arpócrates diminuiu. Pelo menos eu havia sido capaz de surpreendê-lo. Ele não tinha esperado culpa ou arrependimento de minha parte. Essas nunca foram minhas emoções mais comuns. Se você nos deixar destruir os faces, pensei, isso vai libertá-lo. Também vai enfraquecer os imperadores, certo? Mostrei a ele uma visão de Reina e Meg destruindo os faces com as espadas, os machados cerimoniais explodindo. Sim, pensou Arpócrates, acrescentando um tom de vermelho brilhante à visão. Eu havia oferecido algo que ele queria. Reina se intrometeu. Ela imaginou Cômodo e Calígula de joelhos, gemendo de dor. Os faces eram conectados a eles. Havia sido um grande risco deixar seus machados aqui. Se os faces fossem destruídos, os imperadores poderiam entrar na batalha enfraquecidos e vulneráveis. Sim, respondeu Arpócrates. A pressão do silêncio se reduziu. Eu quase conseguia respirar de novo sem sentir agonia. Reina ficou de pé, ainda trêmula, depois ajudou Meg a se levantar, em seguida a mim. Infelizmente, ainda não estávamos fora de perigo. Imaginei inúmeras coisas horríveis que Arpócrates poderia fazer conosco se o libertássemos. É, como estava tendo uma conversa mental, não havia como não transmitir esses medos. O olhar de Arpócrates não diminuiu meus receios. Os imperadores deviam ter previsto isso. Eles eram inteligentes, cínicos, terrivelmente lógicos. Eles sabiam que, se eu libertasse Arpócrates, seria provável que o primeiro ato do Deus seria me matar. Para os imperadores, a potencial perda dos faces aparentemente não superava o potencial benefício de me ver morto, ou a diversão de saber que eu mesmo tinha causado isso. Reina tocou meu ombro, o que quase me fez dar um pulo. Ela e Meg haviam desembainhado as espadas. Estavam só esperando minha decisão. Eu queria mesmo arriscar. Observei o Deus silencioso. Faça o que quiser comigo, disse a ele em pensamento. Só poupe minhas amigas. Por favor. Seus olhos arderão com malícia, mas também um toque de alegria. Ele parecia estar esperando que eu percebesse algo, como se tivesse escrito me chute na minha mochila sem eu notar. Então vi o que havia no seu colo. Eu não tinha notado enquanto estava de joelhos, mas agora que estava de pé era difícil não perceber, um pote de vidro, aparentemente vazio, fechado com uma tampa de metal. A sensação era de que Tarquínio havia colocado a última pedra na cesta do meu afogamento. Imaginei os imperadores gargalhando e divertindo-se bastante no deck do iate de Calígula. Boatos de séculos anteriores surgiram na minha mente, o corpo da Sibila havia se deteriorado. Ela não podia morrer. Seus ajudantes mantinham sua força vital, sua voz, num pote de vidro. Arpócrates segurava tudo o que restava da Sibila de Cumas Outra pessoa que tinha todas as razões para me odiar, a mulher que os imperadores e Tarquínio sabiam que eu me sentiria na obrigação de ajudar. Eles me deixaram a mais difícil das escolhas, fugir, deixar o triunvirato vencer e ver meus amigos mortais serem destruídos, ou libertar dois dos meus poores inimigos e enfrentar o mesmo destino de Jason Grace. Era uma decisão fácil. Eu me virei para a reina e Maggie pensei, com a maior clareza que pude. Destruam os faces. Libertem-no. 29 Já ouviu a expressão. 30 Voz e silêncio Já vi casais mais loucos. Pera Não, não vi. Acontece que isso foi uma péssima ideia. Reina e Maggie se aproximaram com cuidado como se faz ao chegar perto de um animal selvagem encurralado ou de um imortal irritado. Elas se posicionaram cada uma de um lado de Arpócrates, ergueram as lâminas acima da cabeça e em silêncio contaram, um, dois, três. Era quase como se os faces estivessem esperando para explodir. Apesar dos protestos anteriores de Reina, que estava convencida de que lâminas de ouro imperial levariam séculos para atravessar correntes de ouro imperial, As espadas das duas atravessaram os cabos e fios como se não passassem de ilusões. Suas lâminas acertaram os faces e os destruíram fazendo os feixes de madeira explodirem, soltando farpas, quebrando os cabos e derrubando os mateados dourados no chão. As meninas deram um passo para trás, claramente surpresas com o próprio sucesso. Arpócrates abriu um sorrisinho cruel. Em meio ao silêncio, os grilhões nas suas mãos e nos seus pés se quebraram e caíram como se fossem feitos de papel. Os cabos e as correntes remanescentes se enrugaram e escureceram, recolhendo-se junto às paredes do container. Arpócrates estendeu a mão livre a que não estava fazendo o gesto de S.H.H., vou te matar, e as duas lâminas douradas dos mateados voaram até sua palma. Os dedos se aqueceram até ficarem inquendessantes. As lâminas derreteram, ouro pingando por entre os dedos e formando uma poça no chão. Uma vozinha na minha cabeça disse, ora, até que isso está indo muito bem. O Deus pegou o pote de vidro do colo, erguendo-o nos dedos estendidos como uma bola de cristal. Por um momento, fiquei com medo de que ele faria o mesmo que fez com os mateados dourados, derretendo o que restava da sibila só para me irritar. Em vez disso, ele atacou minha mente com novas imagens. Vi um eurinomo entrar galopando na prisão de Arpócrates com o pote de vidro debaixo do braço. A boca do monstro salivava. Seus olhos roxos brilhavam. Arpócrates lutou contra as correntes. Parecia que ele não estava no contêiner havia muito tempo. Ele queria destruir o eurinomo com seu silêncio, mas o gula não estava sendo afetado. O corpo era comandado por outra mente, muito distante, na tumba do tirano. Mesmo por telepatia, ficou claro que a voz era de tarquínio pesada e brutal como rodas de baiigas atropelando uma pessoa. Trouxe uma amiga para você, disse ele. Tente não quebrá-la. Ele jogou o pote para Arpócrates, que o pegou por instinto. O gula possuído por Tarquínio saiu mancando, com uma risada maligna, e trancou as portas atrás de si. Sozinho no escuro, o primeiro pensamento de Arpócrates foi quebrar o vidro. Qualquer coisa vinda de Tarquínio só podia ser uma armadilha, ou veneno, ou algo assim. Mas ele ficou curioso. Uma amiga. Arpócrates nunca tinha tido amigos. Ele não sabia se entendia bem o conceito. Ele sentia uma força vital dentro do jarro, fraca, triste, quase desaparecendo, porém viva, e possivelmente mais antiga que ele próprio. O Deus abriu a tampa. Uma voz fraca começou a falar com ele, atravessando seu silêncio como se nem existisse. Depois de tantos milênios, Arpócrates, o Deus silencioso que nem deveria existir, quase havia esquecido o que era Sol. Ele chorou de alegria. O Deus e a Sibila começaram a conversar. Os dois sabiam que eram peões, prisioneiros. Só estavam ali porque serviam a algum propósito dos imperadores e do novo aliado deles, Tarquínio. Com o Arpócrates, a Sibila havia se recusado a cooperar com seus capters. Ela não lhes diria nada sobre o futuro. Por que faria isso? Estava além de qualquer dor e sofrimento. Ela literalmente não tinha nada a perder e só desejava morrer. Arpócrates entendia o sentimento. Estava cansado de passar milênios definhando lentamente, esperando até ser obscuro o bastante, esquecido pela humanidade, para deixar de existir de vez. Sua vida sempre foi amarga uma incessante sequência de decepções, bullying e vergonha. Agora ele queria dormir. Dormir o sono eterno dos deuses extintos. Eles compartilharam histórias. Se conectaram a partir de seu ódio por mim. Perceberam que Tarquínio queria que isso acontecesse. Ele havia juntado os dois, esperando que se tornassem amigos, para que pudessem ser usados um contra o outro. Mas eles não conseguiam evitar o que sentiam. Espera aí. Eu interrompi a história de Arpócrates. Vocês dois estão, juntos? Eu não devia ter perguntado. Não era minha intenção mandar um pensamento tão incrédulo, tipo, como um deus do silêncio se apaixona por uma voz num potinho de vidro. A raiva de Arpócrates me pressionou, fazendo meus joelhos se dobrarem. A pressão do ar aumentou, como se eu tivesse afundado trezentos metros na água. Quase desmaiei, mas imaginei que Arpócrates não deixaria isso acontecer. Ele queria que eu permanecesse consciente e sofrendo. Ele me sufocou com sua amargura e seu ódio. Minhas juntas começaram a ceder, minhas cordas vocais se dissolvendo. Arpócrates poderia estar pronto para morrer, mas isso não significava que ele não me mataria primeiro. Isso lhe traria grande satisfação. Eu baixei a cabeça, trincando os dentes e me preparando para o inevitável. Ótimo, pensei. Eu mereço. Só deixe minhas amigas em paz. Por favor. A pressão diminuiu. Ergui os olhos em meio a uma névoa de dor. Na minha frente, Reina e Maggie estavam lado a lado, encarando o Deus. Elas enviaram uma variedade de imagens. Reina pensou em quando cantei a queda de Jason Grace para a legião, fazendo o discurso na pira funerária de Jason com lágrimas nos olhos, então com uma cara de bobo, todo sem jeito e confuso quando me ofereci para ser namorado dela, presenteando-a com sua melhor e mais liberadora risada em anos. Valeu, Reina. Maggie pensou em quando eu a salvei do ninho de Mírmicos no acampamento meio-sangue, cantando sobre meus fraqueços românticos com tanta honestidade que deixei as formigas gigantes catatônicas de tristeza. Ela pensou na minha gentileza com Lívia, a elefante, com acorde, e especialmente com ela, quando a abracei no nosso quarto no sótão do café e disse que nunca desistiria de tentar. Em todas aquelas lembranças, eu parecia tão humano, mas do melhor jeito possível. Sem palavras, minhas amigas perguntaram a Arpocrates se eu ainda era a pessoa que ele tanto odiava. O Deus franziu a testa, observando as meninas. Então uma vozinha falou realmente falou de dentro do potinho de vidro fechado. Chega! A voz era tão baixa e abafada que deveria ser impossível ouvi-la. Só o silêncio total no container permitia que fosse audível, embora eu não tivesse ideia de como era capaz de ultrapassar o campo sufocante de Arpocrates. Era definitivamente a Sibila. Reconheci seu tom desafiador, o mesmo de tantos séculos antes, quando ela jurou que não me amaria até que cada grão de areia desaparecesse, volte a me procurar ao fim desse tempo. Então, se ainda me quiser, serei sua. Agora, aqui estávamos, no fim errado do para sempre, nenhum de nós na forma correta para escolher o outro. Arpocrates encarou o pote, a expressão se tornando triste e lamuriosa. Ele parecia perguntar, tem certeza? Foi isso que eu previ sussurrou a Sibila. Enfim descansaremos. Uma nova imagem surgiu na minha mente, versos dos livros sibilinos, letras roxas em pele branca, tão brilhante que precisei estreitar os olhos. As palavras soltavam fumaça, como se tivessem acabado de sair da agulha de uma arpia tatuadora, acrescentar o último suspiro do Deus que não fala quando sua alma for libertada e vidro estilhaçado. Arpocrates deve ter visto as mesmas palavras, a julgar pela sua careta. Eu esperei que ele compreendesse o significado daquilo, ficasse irritado e decidisse que, se a alma de alguém ia se libertar, seria a minha. Quando era um Deus, eu raramente pensava na passagem do tempo. Alguns séculos aqui ou ali, o que importava? Agora eu considerava há quanto tempo a Sibila escreverá aquelas linhas. Tinham sido rabiscadas nos livros sibilinos originais na época em que Roma ainda era um reinozinho qualquer. Será que a Sibila sequer sabia o que elas significavam? Será que ela sabia que acabaria como nada além de uma voz num pote, presa numa caixa de metal escura que cheirava a rosas com o namorado, que parecia uma criança de dez anos toda enrugada usando uma toga e chapéu de pino de boliche? Se sim, como seu desejo de me matar não seria maior que o de Arpocrates? O Deus encarou o pote, talvez tendo uma conversa telepática particular com sua amada Sibila. Reina e Maggie se colocaram na linha de visão do Deus, se esforçando para me esconder. Talvez elas achassem que, se ele não me visse, poderia esquecer que eu estava ali. Parecia esquisito ficar observando por entre as pernas delas, mas eu estava tão exausto e trêmulo que duvidava que conseguiria ficar de pé. Não importavam as imagens que Arpocrates havia me mostrado, ou o quão cansado estava da existência, eu não conseguia imaginar que ele simplesmente fosse abrir mão de sua vida e se entregar. Ah, você precisa me matar para cumprir essa tal profecia. Tudo bem, claro. É só me acertar bem aqui. E definitivamente não conseguia imaginar que ele fosse deixar a gente pegar o pote da Sibila e quebrá-lo para o ritual de invocação. Eles estavam apaixonados. Por que quereriam morrer agora? Por fim, Arpocrates assentiu, como se eles tivessem chegado a um acordo. Seu rosto se contraiu concentrado, e então ele tirou o dedo da boca, ergueu o pote até os lábios e deu um beijo leve no vidro. Em geral, eu não teria ficado emocionado com um homem beijando um pote, mas o gesto foi tão triste e sincero que senti um nó se formar na minha garganta. Ele girou e tirou a tampa. Adeus, Apolo disse a voz da Sibila, agora mais clara. Eu o perduro. Não porque você merece. Não por você, na verdade. Mas porque não quero morrer carregando ódio quando posso sentir amor. Mesmo se eu conseguisse falar, não saberia o que dizer. Estava em choque. Seu tom não pedia respostas nem desculpas. Ela não precisava nem queria nada de mim. Era quase como se fosse eu que estava desaparecendo. Arpocrates me encarou. Ainda havia ressentimento em seus olhos, mas dava para ver que ele também estava tentando me perdoar. O esforço parecia ainda maior do que o de manter a mão longe da boca. Sem querer, perguntei, por que está fazendo isso? Como pode simplesmente concordar em morrer? Era melhor para mim que fosse o caso, claro. Mas não fazia sentido. Ele tinha encontrado outra alma por quem viver. Além disso, muitas outras pessoas já haviam se sacrificado pelas minhas missões. Eu entendi agora, melhor que nunca, por que morrer às vezes era necessário. Como mortal, eu tinha feito essa escolha havia poucos minutos para salvar minhas amigas. Mas um Deus, concordando em deixar de existir, especialmente estando livre e apaixonado. Não? Isso eu não conseguia compreender. Arpocrates abriu um sorriso amargo. Minha confusão, meu quase pânico, devem tê-lo finalmente convencido a parar de sentir raiva de mim. Entre nós dois, ele era o Deus mais sábio. Compreendia algo que eu não entendia. Ele certamente não ia me dar respostas. O Deus silencioso me mandou uma última imagem, eu, em um altar, fazendo um sacrifício para os céus. Interpretei aquilo como uma ordem, faça valer a pena. Não fale. Então ele respirou fundo. Ficamos observando, surpresos, quando ele começou a se desfazer, o rosto rachando, a coroa caindo como a torre de um castelo de areia. Seu último suspiro, um brilho prateado de força vital, girou para dentro do pote de vidro junto com a sibila. Ele só teve tempo de fechar a tampa antes que seus braços e seu peito se transformassem numa pilha de pó, e então Arpócrates deixou de existir. Reina pulou para a frente, pegando o pote antes que caísse no chão. Caramba, essa foi por pouco, disse ela, o que me fez perceber que o silêncio do Deus havia sido quebrado. Tudo parecia barulhento demais, minha respiração, o zumbido dos cabos elétricos cortados, o gemido da torre de metal açoitada pelo vento. Mega ainda estava verde como um chuchu. Ela encarou o pote nas mãos de Reina como se achasse que ele fosse explodir. Eles. Acho que... Engasguei com as palavras. Passei a mão no rosto e percebi que minhas bochechas estavam úmidas. Acho que se foram. Permanentemente. O último suspiro de Arpócrates é só o que resta no pote agora. Reina observou o vidro. Mas a sibila. Ela se virou para mim e quase largou o pote. Pelos deuses, Apolo. Você está com uma cara péssima. Um show de horrores. Sim, eu sei. Não? Quero dizer que está pior agora. A infecção. Quando isso aconteceu? Maggie estreitou os olhos e estudou o meu rosto. Ah, Eka. A gente tem que te curar, tipo, para ontem. Eu estava feliz de não ter um espelho ou celular para ver minha aparência. Só podia supor que as linhas roxas de infecção tinham subido pelo meu pescoço e agora faziam desenhos divertidos no meu rosto. Eu não me sentia mais zumbificado que antes. Minha barriga não latejava mais. Mas isso talvez só significasse que meu sistema nervoso estava entregando o jogo. Me ajudem a levantar, por favor pedi. As duas tiveram que vir em meu socorro. No processo, apoiei uma das mãos no chão para dar impulso, entre os restos dos faces destruídos, e acabei com uma farpa na mão. Por que sim? Minhas pernas trêmulas mal aguentavam meu peso. Precisei me apoiar em Reina, depois em Maggie, enquanto tentava me lembrar de como ficar em pé. Eu não queria olhar para o pote de vidro, mas não consegui me conter. Não havia sinal do último suspiro prateado de Arpócrates lá dentro. Eu tinha que acreditar que estava lá. Era isso ou descobrir, quando tentássemos fazer a invocação, que ele tinha me pregado uma terrível pegadinha final. Quanto a Sibila, eu não conseguia sentir sua presença. Tinha certeza de que seu último grão de areia havia se esvaído. Ela havia escolhido deixar o universo com Arpócrates uma última experiência compartilhada entre dois amantes improváveis. Do lado de fora do pote, os restos grudentos de um rótulo de papel ainda permaneciam. Eu conseguia ler as palavras apagadas, geleia de uva. Tarquínio e os imperadores tinham muito a explicar. Como eles? Reina estremeceu. Como um deus pode fazer isso? Tipo, escolher deixar de existir. Eu queria responder que deuses podem fazer qualquer coisa, mas a verdade é que eu não sabia a resposta. A pergunta mais importante, porém, era por que um deus sequer decidiria tentar. Quando Arpócrates me deu aquele último sorriso, será que estava querendo dizer que um dia eu entenderia? Algum dia, será que até os olimpianos seriam relíquias esquecidas, desejando desaparecer? Com uma das unhas, tirei a farpa da palma da mão. Sangue escorreu sangue vermelho humano comum pela minha linha da vida, o que era um mau agouro. Ainda bem que eu não acreditava nessas coisas. Precisamos voltar, disse Reina. Você consegue andar? S.H. interrompeu Meg, levando um dos dedos aos lábios. Teme que ela estivesse fazendo a mais inapropriada imitação de Arpócrates de todos os tempos, mas então me dei conta de que estava falando sério. Meus ouvidos recém sensibilizados perceberam o que ela estava ouvindo os grasnados distantes e fracos de aves raivosas. Os corvos estavam voltando. Trinta voz e silêncio. Trinta e um. Oh, lua de sangue! Atrasi esse apocalipse! Que trânsito ruim! Saímos do container bem a tempo de sermos atacados. Um corvo mergulhou e arrancou uma mecha de cabelo de Reina. Ai! Gritou ela. Tá bom, chega! Segura isso! Ela me passou o pote de vidro e ergueu a espada. Um segundo corvo se aproximou e ela o derrubou. As lâminas gêmeas de Meg giraram, fazendo o picadinho de outra ave. Com isso, só sobravam umas trinta ou quarenta mensageiras da morte sedentas de sangue circulando a torre. Senti uma onda de raiva. Decidi que estava de saco cheio da amargura dos corvos. Muitas pessoas tinham razões válidas para me odiar, Arpocrates, Assibila, Coronis, Daphne, talvez mais algumas dezenas. Talvez, centenas. Mas os corvos. Eles estavam ótimos. Gigantes. Amavam o novo trabalho de assassinos carnívoros. Chega de sentir culpa. Guardei o pote de vidro na mochila, depois tirei o arco do ombro. Caiam fora ou caiam no chão. Berrei para os pássaros. Este é o último aviso. Os corvos crocitarão e grasnarão, desdenhosos. Um deles mergulhou na minha direção e recebeu uma flecha bem entre os olhos. Em queda livre, foi deixando mil penas atrás de si. Escolhi outro alvo e o derrubei. Depois um terceiro. E um quarto. Os grasnados dos corvos se transformaram em gritos de pânico. Eles se afastaram um pouco, provavelmente pensando que estariam fora do alcance do arco. Eu provei que estavam errados. Continuei atirando até ter matado dez deles. Depois uma dúzia. Eu trouxe flechas extras hoje. Gritei. Quem quer a próxima? Por fim, os pássaros entenderam a mensagem. Com alguns gritos de despedida, provavelmente comentários proibidos para menores sobre meus antepassados, eles desistiram do ataque e voaram para o norte, em direção a Marin County. Bom trabalho, disse Meg para mim, retraindo suas espadas. Tudo que consegui fazer em resposta foi um aceno e uma respiração ruiduça. Gotas de suor congelaram na minha testa. Minhas pernas pareciam batatas fritas murchas. Não tinha ideia de como eu ia conseguir descer a escada, muito menos me lançar em uma noite divertida cheia de invocações divinas, combates mortais e possivelmente transformações em zumbi. Ah, pelos deuses! Reina olhava ao longe na direção que os corvos haviam seguido, os dedos cutucando meio distraídos o ponto da cabeça do qual o corvo havia arrancado um tufo de cabelo. Vai crescer, falei. O quê? Não, não é o meu cabelo. Olha! Ela apontou para a ponte Golden Gate. A gente devia ter passado muito mais tempo dentro do container do que imaginei. O sol estava baixo no céu a oeste. A lua cheia que nascerá ainda de dia já estava acima do Monte Temalpei. O calor da tarde havia desfeito a neblina, nos dando uma vista perfeita para a frota de iates brancos. 50 lindos barcos em formação que vinha lentamente passando pelo farol. Ponte Bonita na entrada da mar em Redlands, se aproximando da ponte. Quando passassem, eles teriam um caminho livre para a baía de São Francisco. Minha boca estava com gosto de pó de Deus. Quanto tempo temos? Reina deu uma olhada no relógio. Os Vapai estão avançando devagar, mas mesmo a essa velocidade, vão estar ao alcance do acampamento antes do pôr do sol. Então, umas duas horas. Sob outras circunstâncias, eu teria me alegrado com o uso da palavra Vapai. Já fazia muito tempo desde que eu tinha ouvido alguém chamar os inimigos de vinhos amargos. Em palavras modernas, o mais próximo seria ovo podre. Quanto tempo até chegarmos ao acampamento? Perguntei. Nesse trânsito de sexta. Reina calculou. Pouco mais de duas horas. De um dos bolsos do cinto de jardinagem Meg pegou um punhado de sementes. Melhor corrermos, então. Eu não conhecia a história de João e o pé de feijão. Não parecia um mito grego de verdade. Quando Meg disse que a gente teria que usar a saída João e o pé de feijão, eu não tinha ideia do que ela estava falando, mesmo quando ela começou a espalhar sementes em volta da coluna mais próxima, fazendo-as crescer até terem formado uma renda de galhos e folhas cobrindo o metal até o chão lá embaixo. Pula ordenou ela. Mas? Você não vai conseguir descer pela escada, disse ela. Assim vai ser mais rápido. Tipo cair. Mas com plantas. Eu odiei essa descrição. Reina só deu de ombros. Por que não? Ela passou uma perna por cima do corrimão e pulou. As plantas a agarraram, passando-a pela treliça verde alguns metros de cada vez, como se passassem um balde de água num incêndio. No início ela berrou e balançou os braços, mas na metade do caminho gritou para nós. Não é? Tão ruim assim? Eu era o próximo. Foi ruim? Eu gritei. Fiquei de cabeça para baixo. Tentei desesperadamente me segurar em alguma coisa, mas estava totalmente sob o controle das samambaias e trepadeiras. Era tipo cair numa pilha de folhas do tamanho de um aranha-céu, se essas folhas estivessem vivas e gostassem muito de contato pessoal. Lá embaixo, as plantas me pousaram gentilmente na grama, ao lado de Reina, que estava toda desgrenhada. Meg pousou ao nosso lado e imediatamente desmaiou nos meus braços. Montão de planta resmungou ela. Meg fechou os olhos e começou a roncar. Imaginei que ela não ia dar mais uma de João hoje. Aurum e Argentum vieram correndo, balançando os reibos e latindo. As centenas de penas pretas caídas pelo estacionamento me disseram que os galgos deviam estar se divertindo com as aves que eu tinha derrubado. Eu não estava em condições de andar, quanto mais de carregar Meg, mas de alguma forma, arrastando-a entre nós, Reina e eu conseguimos descer a colina aos tropeços até a picape. Suspeitei que Reina estivesse usando seus poderes incríveis de Belona para me emprestar um pouco da sua força, embora eu duvidasse de que ela tivesse muita sobrando. Quando chegamos ao Cheve, Reina assobiou, e os cachorros subiram na caçamba. Enfiamos nossa feijoeira inconsciente no banco do meio. Eu me joguei ao lado dela. Reina deu a partida e acelerou a toda morro abaixo. Nosso progresso foi rápido por tipo 90 segundos. Então chegamos no Castro District e ficamos presos no trânsito de sexta-feira em direção à autoestrada. Estava ruim o bastante para me fazer desejar outra treliça de plantas que pudesse nos jogar direto em Oakland. Depois do nosso tempo com Arpocrates, tudo parecia obscenamente barulhento, o motor da picape, as conversas dos pedestres, o zumbido das caixas de som dos outros carros. Abracei minha mochila, tentando me reconfortar com o fato de que o pote de vidro estava intacto. A gente tinha conseguido pegar o que veio buscar, embora eu mal conseguisse acreditar que a Sibila e Arpocrates estavam mortos. Eu teria que processar o luto e o choque depois, isto é, caso sobrevivesse. Precisava descobrir uma forma de honrar a morte deles. Como alguém pode homenagear um deus do silêncio? Um minuto de silêncio parecia superfluo. Talvez um minuto de gritaria. Vamos começar pelo começo, eu tinha que sobreviver à batalha de hoje. Depois eu cuidaria da homenagem. Reina deve ter percebido minha expressão preocupada. Você agiu bem lá em cima disse. Se esforçou bastante. Reina parecia sincera, mas seu elogio só me fez sentir mais vergonha. Estou segurando o último suspiro de um deus com quem fiz bullying falei, chateado. No pote que era de uma Sibila que eu amaldiçoei, que era protegido por aves que eu transformei em máquinas de matar depois que elas fizeram fofoca sobre a traição da minha namorada, que eu mandei matar. É tudo verdade concordou Reina. Mas a questão é que você reconhece isso agora. É horrível. Ela abriu um sorrisinho. Esse é meio que o objetivo. Você faz uma coisa ruim, se sente mal a respeito, então age melhor da próxima vez. É sinal de que você deve estar desenvolvendo uma consciência. Tentei lembrar qual deus tinha criado a consciência humana. Será que fomos nós que criamos, ou os humanos desenvolveram isso sozinhos? Oferecer aos mortais um senso de decência meio que não parecia o tipo de coisa que um deus colocaria no seu currículo. Eu, eu agradeço por você falar isso, consegui dizer. Mas meus erros do passado quase mataram você e a Meg. Se o Arpocrates tivesse destruído vocês enquanto tentavam me proteger. A ideia era horrível demais para imaginar. Minha consciência novinha em folha teria explodido dentro de mim que nem uma granada. Reina me deu um tapinha no ombro. Tudo que a gente fez foi mostrar ao Arpocrates o quanto você mudou. Ele percebeu isso? Você já compensou todas as coisas horríveis que fez? Não? Mas continua completando a coluna de coisas boas. É só isso que a gente pode fazer? Completando a coluna de coisas boas? Reina falava desse superpoder como se fosse algo que eu pudesse mesmo ter. Obrigado falei. Ela observou o meu rosto com preocupação, provavelmente notando que as veias roxas da infecção haviam se espalhado pelas minhas bochechas. Você pode me agradecer continuando vivo, ok? Precisamos de você para o ritual de invocação. Quando entramos na rampa de acesso à Interestadual, consegui ver partes da Bahia além dos prédios do centro. Os iates já tinham passado por baixo da Ponte Golden Gate. Parecia que a destruição dos cabos de Arpocrates e dos Faces não tinha atrapalhado nem um pouco os imperadores. Estendendo-se à frente das maiores embarcações havia fileiras prateadas das dezenas de barcos menores que passavam em direção à costa da East Bay. Grupos de ataque, imaginei. E esses barquinhos estavam se movendo bem mais rápido que a gente. Sobre o Monte Tan, a lua cheia se erguia, lentamente ficando da cor do Tanque de Dakota. Enquanto isso, Aurum e Argentum latiam alegremente na caçamba da picape. Reina tamborilava no volante e murmurava. Vamonos! Vamonos! Meg caiu por cima de mim, roncando e babando na minha camisa. Porque ela me amava muito. A gente se aproximava da Bybridge apenas alguns centímetros por vez quando Reina por fim explodiu. Não aguento mais isso. Os barcos não deveriam ter passado da Ponte Golden Gate. Como assim? Abra o porta-luvas, por favor. Deve ter um pergaminho aí dentro. Hesitei. Quem sabia que tipo de perigos poderiam haver no porta-luvas da picape de uma pretora. Com cuidado, revirei os documentos do seguro, alguns pacotes de lenços de papel, uns saquinhos de biscoitos de cachorro. Isso! Eu ergui um cilindro de velino molengo. Aham! Abra e veja se está funcionando. É um pergaminho de comunicação. Reina assentiu. Eu poderia fazer isso, mas estou dirigindo, disse ela. Hum, tá bom. Estiquei o pergaminho no colo. A superfície parecia em branco. Nada aconteceu. Eu me perguntei se era para dizer alguma palavra mágica, dar meu número do cartão de crédito ou algo do tipo. Então, acima do pergaminho, uma bolinha de luz fraca piscou, lentamente se transformando numa miniatura holográfica de Frank de A. Eita! O Frankzinho quase deixou sua armadurazinha cair de tanto susto. Apolo. Oi falei. Então me virei para Reina. Está funcionando. Percebi. Frank, está me ouvindo. Frank estreitou os olhos. Nossa imagem devia estar pequena e trêmula para ele também. Isso é. Eu não estou. Reina. Sim. Disse ela. Estamos voltando. Os navios estão se aproximando. Eu sei. O relatório dos batedores. A voz de Frank estava picotando. Ele parecia estar em algum tipo de caverna imensa, com legionários indo e vindo atrás dele, cavando buracos e carregando grandes urnas de alguma coisa. O que vocês estão fazendo? Perguntou Reina. Onde estão? Koldkant, respondeu Frank. São só, coisas defensivas. Eu não sabia se a voz dele tinha falhado daquela vez por conta de problemas no sinal, ou se ele estava sendo evasivo. Julgando pela expressão dele, era um péssimo momento para ligar. Alguma coisa. Mikael. Perguntou ele. Definitivamente mudando de assunto. Já devia estar, a essa hora. O que? Perguntou Reina, alto o bastante para fazer Meg estremecer, ainda adormecida. Não, eu ia perguntar se vocês ficaram sabendo de alguma coisa. Era para eles impedirem os iates na Ponte Golden Gate. Mas os iates passaram. A voz dela falhou. Poderia haver uma dezena de motivos pelos quais Mikael Kahali e sua equipe tinham falhado em impedir os iates dos imperadores. Nenhum deles era bom e nenhum deles mudaria o que aconteceria a seguir. As únicas coisas entre o acampamento Júpiter e a aniquilação total eram o orgulho dos imperadores, que faria com que eles insistissem num ataque terrestre primeiro, e um pote de geleia vazio que poderia ou não nos ajudar a invocar ajuda divina. Aguente-me firme. Disse Reina. Diga a ela para preparar as coisas para o ritual. Não? O quê? O rosto de Frank derreteu numa mancha de luz colorida. Sua voz soava como cascalho batendo numa lata de alumínio. Eu? Hazel? Preciso. O pergaminho entrou em combustão espontânea, e minha virilha definitivamente não precisava daquilo naquele momento. Bati as cinzas da calça, o que fez Meg acordar, bocejando e piscando, confusa. O que você fez? Acusou ela. Nada. Eu não sabia que a mensagem ia se autodestruir. A conexão deve estar ruim supus Reina. O silêncio deve estar se desfazendo aos poucos, provavelmente a partir do epicentro na Torre Sutro. A gente sobrecarregou o pergaminho. É possível. Eu apaguei as últimas partes de velhino e no quendessonts. Com sorte vamos conseguir mandar uma mensagem de íris quando chegarmos ao acampamento. Se a gente chegar ao acampamento resmungou Reina. Com esse trânsito? Ela apontou para um painel piscando à nossa frente, autoestrada 24 e fechada na saída túnel Codicat para manutenção de emergência. Procure rotas alternativas. Manutenção de emergência. Disse Meg. Você acha que é a névoa de novo, afastando as pessoas? Talvez. Reina franziu a testa para os carros parados na nossa frente. Faz sentido estar tudo congestionado. O que Frank estava fazendo no túnel? A gente não discutiu nenhum. Ela franziu as sobrancelhas ainda mais, como se um pensamento desagradável tivesse-lhe ocorrido. Temos que voltar. Rápido. Os imperadores vão precisar de tempo para organizar um ataque terrestre e falei. Eles só vão lançar os balistas depois de terem tentado tomar o acampamento intacto. Talvez, talvez o trânsito também atrase aqueles dois. Eles vão ter que procurar rotas alternativas. Eles estão de barco, idiota, comentou Meg. Ela tinha razão. E quando as forças de ataque chegassem, marchariam a pé, não de carro. Ainda assim, eu gostava de imaginar os imperadores e seu exército se aproximando do túnel Cordicat, encontrando várias placas piscando e com cor de laranja e decidindo, caramba, que droga. Vamos ter que voltar amanhã. A gente pode abandonar a picape, considerou Reina, mas então deu uma olhada nos outros dois passageiros humanos e desconsiderou a ideia. Ninguém estava em condições de correr uma meia-maratona do meio da Bybridge até o acampamento Júpiter. Ela engoliu um xingamento. A gente precisa. Ah! Logo à frente, um caminhão de manutenção se arrastava, um funcionário pegando os cunos que estavam bloqueando a pista da esquerda por algum motivo desconhecido. Típico. Sexta-feira, hora do rancho, o túnel fechado, obviamente o que você faz é fechar uma pista na ponte mais movimentada da cidade. Isso significava, porém, que além do caminhão de manutenção, havia uma pista vazia e extremamente proibida para tráfego que se estendia até onde a vista de Lester alcançava. Segurem firme e avisou Reina. Assim que passamos pelo caminhão de manutenção, ela girou o volante, atropelando meia dúzia de cunos, e pisou fundo. O caminhão buzinou com toda a força e piscou os faróis. Os galgos de Reina latiram e balançaram os reibos em resposta, Tchauzinho. Imaginei que haveria alguns veículos da polícia rodoviária prontos para nos perseguir no final da ponte, mas por enquanto estávamos disparando pelo trânsito numa velocidade que teria sido surpreendente até para a carruagem do sol. Chegamos a Oakland ainda sem sinal de perseguição. Reina entrou na 580, atropelando uma fileira de cunos cor de laranja e subindo a rampa para a autoestrada 24. Ela educadamente ignorou os homens de capacete de construção que balançavam placas de perigo e gritavam conosco. Tínhamos encontrado uma rota alternativa. Na verdade, era a rota que faríamos de qualquer jeito, se a estrada não estivesse interditada. Dei uma olhada para trás. Nenhum policial por enquanto. Na água, os iates dos imperadores já tinham passado pela Treasure Island e estavam se preparando sem pressa, formando uma fileira de máquinas mortíferas de luxo de um bilhão de dólares pela baía. Não vi sinal dos barcos menores, o que significava que provavelmente tinham atracado. Não era um bom sinal. Pelo menos estávamos indo bem rápido. Atravessamos o retorno sozinhos, e agora nosso destino estava a poucos quilômetros. Vamos conseguir? Falei, que nem um idiota. Mais uma vez, eu tinha desafiado a lei de Percy Jackson, nunca diga que algo vai dar certo, porque assim que você fizer isso, algo vai dar errado. Bum! Marcas de pés surgiram no teto da picape. O veículo engasgou sob o peso extra. Lá estávamos nós, tendo um ejagou. Aurum e Argentum começaram a latir desesperadamente. Eurinon! Gritou Meg. De onde essas coisas estão vindo? Reclamei. Elas ficam perto das placas de rodovia o tempo todo, só esperando uma oportunidade. Garas perfuraram o metal. Eu sabia o que viria a seguir, instalação de teto solar. Apolo, vai para a frente. Meg, acelera! Gritou Reina. Por um segundo, achei que era algum tipo de prece. Em momentos de crise pessoal, meus seguidores muitas vezes me imploravam, Apolo, vai na frente, esperando que eu os guiasse. Na maior parte do tempo, porém, não estavam falando literalmente, nem eu estava sentado no banco do carona fisicamente, e eles também não acrescentavam nada sobre Meg e aceleradores. Reina não me deu tempo para entender. Soltou o volante e se esticou para pegar uma arma atrás do banco. Eu dei um pulo para agarrar o volante, Meg esticando a perna para pisar no acelerador. A picape era apertada demais para Reina usar a espada, mas com ela não tinha tempo ruim. Reina tinha adagas. Ela desembainhou uma delas, franziu a testa para o teto da picape sendo rasgado e retorcido acima de nós e resmungou. Ninguém estraga minha picape. Muita coisa aconteceu nos dois segundos seguintes. O teto foi arrancado, revelando a visão familiar e nojenta de um eurinomo cor de mosca, os olhos brancos esbugalhados, as presas pingando saliva, a tanguinha de penas de urubu balançando ao vento. O cheiro de carne podre empesteou o carro, fazendo meu estômago revirar. Todo o veneno zumbi no meu corpo pareceu despertar de uma só vez. O eurinomo berrou. Comiei! Mas seu grito de guerra foi interrompido quando Reina se ergueu e empalou a adaga direto na fraldinha de urubu. Ela aparentemente havia estudado os pontos fracos dos gulos e havia encontrado um. O eurinomo caiu da picape, o que teria sido incrível se eu também não estivesse com a sensação de ter sido esfaqueado nas partes baixas. Glurb falei. Minha mão escorregou do volante. Mega afundou ainda mais o pé no acelerador, assustada. Reina ainda estava com metade do corpo para fora do carro, os galgos uivando furiosamente na caçamba, e então a picape perdeu a direção, atravessou a rampa e acertou a mureta entre as pistas. Que sorte! Mais uma vez, eu me vi voando de uma autoestrada na Estbaia em um carro que não foi feito para voar. 31. Oh, lua de sangue! 32. O especial hoje é... Picape Seminovas Só aqui na Target Meu filho Esculapio uma vez me explicou o propósito do estado de choque. Ele disse que é um mecanismo de defesa para lidar com o trauma. Quando o cérebro humano passa por uma experiência violenta e assustadora demais, simplesmente para de processar as coisas. Minutos, horas, até mesmo dias podem se tornar um espaço em branco na memória da vítima. Talvez isso explicasse por que eu não tinha lembrança alguma do acidente. Depois de a picape atravessar a mureta, a próxima coisa de que me lembrava era de tropeçar pelo estacionamento de uma Target, empurrando um carrinho de compras com Meg dentro. Eu estava cantarolando a letra de, Sitman, The Duck of Dubai. Meg, semiconsciente, abanava uma das mãos, conduzindo a orquestra. O carrinho bateu numa pilha amassada de metal soltando vapor um cheve silverado vermelho com os pneus estourados, o parabrisas quebrado e os airbags acionados. Algum motorista sem educação tinha desabado dos céus e pousado bem em cima da estação de devolução de carrinhos, esmagando uma dúzia dos carrinhos de compras embaixo da picape. Quem faria uma coisa dessas? Espera! Ouço um rosnado. Há alguns carros de distância, dois galgos de metal estavam em volta de sua dona caída, protegendo-a de uma pequena multidão de curiosos. A jovem usando marrom e dourado, gente, eu me lembro dela. Ela gosta de rir de mim, estava apoiada nos cotovelos, fazendo uma careta horrível de dor, a perna dobrada num ângulo esquisito. Seu rosto estava da cor do asfalto. Reina! Eu parei o carrinho com Meg ao lado da picape e corri para ajudar a pretora. Aurum e Argento me deixaram passar. Caramba, caramba, caramba! Eu não conseguia dizer mais nada. Eu deveria saber o que fazer. Era um curandeiro. Mas aquela perna quebrada. A coisa estava feia. Estou viva, disse Reina, com os dentes trincados. Meg? Está brincando de maestro, respondi. Uma dos clientes da Target se aproximou, ignorando a raiva dos cachorros. Chamei uma ambulância. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Ela vai ficar bem. Gritei. Obrigado. Eu? Eu sou o médico. A mortal piscou para mim, confusa. Você está me perguntando. Não? Eu sou o médico. Ei avisou outro cliente. Sua outra amiga está rolando para longe. Argue. Corri atrás de Meg, que falava e o piê baixinho enquanto seu carrinho de compras ganhava velocidade. Agarrei a barra e a empurrei de volta até onde nossa amiga estava. A pretora tentou se mover, mas perdeu o fôlego de tanta dor. Acho que vou, desmaiar. Não, não, não? Pense, Apolo, pense. Será que era melhor esperar os paramédicos mortais, que não saberiam nada sobre Ampli? Ambrosia e Néctar. Será que eu deveria procurar mais coisas de primeiros socorros no cinto de jardinagem de Meg? Uma voz conhecida gritou do outro lado do estacionamento. Obrigada, pessoal, a gente vai assumir daqui. Lavínia Ézima veio trotando em nossa direção, uma dúzia de naiades e fônos atrás, muitos dos quais reconhecido Pioplis Park. A maioria usava roupas de camuflagem, cobertos de plantas e galhos como se tivessem vindo via pé de feijão. Lavínia estava usando calças camufladas cor-de-rosa e uma regata verde, a manubalista batendo nas costas. Com seu cabelo cor-de-rosa espetado e as sobrancelhas cor-de-rosa, a boca mastigando um chiclete furiosamente, ela simplesmente irradiava uma aura de autoridade. — Isto é uma cena de crime, pessoal! — anunciou ela para os mortais. — Obrigada, clientes da Target. Podem seguir em frente. Não sei se foi o tom de voz dela ou os látidos dos galgos, mas finalmente os mortais começaram a se dispersar. Ainda assim, ouvimos sirens ao longe. Logo estaríamos secados de paramédicos, ou policiais rodoviários, ou ambos. Mortais não estavam tão acostumados a veículos voando de rodovias quanto eu. Encarei nossa amiga de cabelo rosa. — Lavínia, o que você está fazendo aqui? — Missão secreta — anunciou ela. — Que cacazeca resmungou reina? — Você abandonou seu posto. — Você está muito ferrada. Os amigos espíritos da natureza de Lavínia pareciam assustados, como se prestes a fugirem disparada, mas sua líder de cabelo colorido os acalmou com um olhar. Os galgos não rosnaram nem atacaram, o que supus que significava que não detectaram nenhuma mentira. Com todo o respeito, pretora disse ela, mas parece que você está mais ferrada que eu no momento. Harold, Felipe, estabilizem a perna dela e vamos tirá-la deste estacionamento antes que mais mortais cheguem. — Reginaldi, você empurra o carrinho da Meg. — Lotoia, pegue o que houver dentro da picape, por favor. Vou ajudar o Apolo. — Para a floresta, agora. A definição de floresta de Lavínia era generosa. Eu teria chamado de um matagal que faz um bico como cemitério de carrinhos de compras. Ainda assim, seu pelotão do Pioplys Park trabalhou com uma eficiência surpreendente. Em minutos, estávamos em segurança no terreno baldio, entre carrinhos quebrados e galhos cobertos de sacos de lixo, bem quando os veículos de emergência entraram no estacionamento com as sirens ligadas. Harold e Felipe colocaram uma tala na perna de Reina o que só a fez gritar e vomitar um pouquinho. Outros dois founos construíram uma maca com galhos e trapos velhos enquanto Aurum e Argentum tentavam ajudar trazendo gravetos, ou talvez só quisessem brincar um pouco. Reginaldi tirou o Meg do carrinho de compras e lhe deu alguns pedacinhos de ambrosia para fornecer energia. Algumas driades olharam meus ferimentos, ou seja, as dezenas de ferimentos que eu tinha acumulado até então, mas não havia muito que pudessem fazer. Elas não gostavam da minha cara de zumbi, ou de como a infecção me fazia feder. Infelizmente, minha condição estava além de qualquer cura natural. Quando se afastaram, uma murmurou para a amiga. Quando escurecer? Eu sei, disse a outra. Com a lua de sangue. Pobrezinho. Decidi ignorá-las. Parecia a melhor maneira de não cair no choro. Lotoia que devia ser uma dríade de sequoia, considerando sua pele vinho e altura impressionante, se abaixou ao meu lado e pousou tudo que tinha pegado da picape. Estendi as mãos freneticamente não para o arco e a aljava, nem para o eucaleli, mas para a mochila. Quase desmaiei de alívio ao descobrir que o pote de geleia ainda estava intacto lá dentro. Obrigado falei. Ela assentiu, séria. É difícil achar um pote de geleia realmente bom. Leina fez força para se sentar entre os founos que cuidavam dela. Estamos perdendo tempo. Temos que voltar para o acampamento. Lavínia ergueu as sobrancelhas cor-de-rosa. Você não vai a lugar algum com essa perna, Pretora. Mesmo se pudesse, não seria de grande ajuda. Vamos curar você mais rápido se relaxar. Relaxar? A legião precisa de mim. Precisa de você também, Lavínia. Como pôde desertar? Certo, em primeiro lugar, eu não desertei. Você não sabe de todos os fatos. Você deixou o acampamento sem permissão. Você? Leina se ergueu rápido demais e perdeu o fôlego em agonia. Os founos seguraram seus ombros e a ajudaram a se deitar de novo, ajeitando-a na maca bem acolchoada com musgo, lixo e camisas cheias e velhas. Você abandonou seus companheiros, disse Leina com a voz rouca. Seus amigos. Estou bem aqui, retrucou Lavínia. Vou pedir para o Felipe colocar você para dormir agora, assim você pode descansar e se recuperar. Não? Você, você não pode fugir. Lavínia bufou. Quem disse que vou fugir? Lembre, Reina, que esse era o seu plano B. Na verdade, plano L, de Lavínia. Quando a gente voltar para o acampamento, você vai me agradecer. Vai dizer para todo mundo que isso foi ideia sua. O quê? Eu nunca... Eu não dei nenhuma. Isso é motim. Dei uma olhada nos galgos, esperando que eles defendessem sua dona e destruíssem Lavínia. Estranhamente, porém, eles só continuaram ao lado de Reina, dando lâmbidas no rosto dela de vez em quando ou cheirando sua perna quebrada. Eles pareciam preocupados com o estado dela, mas nem um pouco preocupados com as mentiras rebeldes de Lavínia. Lavínia pediu Reina, eu vou ter que entregar você por deserção. Não faça isso. Não me faça. Agora, Felipe mandou Lavínia. O fauno ergueu sua flauta e tocou uma canção de Ninar, suave e baixa, bem ao lado de Reina. Não? Reina se esforçou para manter os olhos abertos. Não? Arrg! Ela perdeu as forças e começou a roncar. Bem melhor. Lavínia se virou para mim. Não se preocupe, vou deixá-la em algum lugar seguro com alguns founos, e é claro que Aurum e Argentum também. Ela vai ser bem cuidada enquanto se recupera. Você e Meg podem fazer o que tem que fazer. Sua atitude confiante e seu tom de liderança não lembravam em nada a legionária nervosa e desajeitada que conhecemos no lago Temaskel. Ela me lembrava mais Reina agora, e Meg. Principalmente, porém, porque ela parecia uma versão mais forte de si mesma a uma Lavínia que tinha decidido o que precisava fazer e que não pararia até que tivesse feito. Aonde você vai? Perguntei, ainda muito confuso. Por que não volta para o acampamento com a gente? Meg andou até nós aos tropeços, com pedacinhos de ambrosia grudados no canto da boca. Não enche o saco dela, Lester. Então virou-se para Lavínia e completou. Pêssego. Lavínia balançou a cabeça. Ele e Dom estão com o grupo avançado, em contato com as nareidas. Meg fez um biquinho. Ah! Tá bom. E a força terrestre dos imperadores? A expressão de Lavínia se tornou sombria. Já passaram. A gente se escondeu e ficou observando. É! Não é nada bom. Com certeza o combate já vai ter começado quando vocês chegarem lá. Lembra-se do caminho que te falei. Anham concordou Meg. Certo, boa sorte. Ei, ei, ei. Eu tentei fazer um sinal de tempo, mas minhas mãos sem coordenação fizeram aquilo parecer mais o sinal para casa. Do que vocês estão falando? Que caminho? Por que você viria até aqui só para se esconder enquanto o exército inimigo passa? Por que Pêssego e Dom estão falando com? Espera! Nareidas! Nareidas! Nareidas são espíritos do mar? As mais próximas seriam. Ah! Não dava para ver muita coisa da nossa vala cheia de lixo. Definitivamente não dava para ver a baía de São Francisco, ou a fila de iates entrando em posição para atacar o acampamento. Mas eu sabia que estávamos perto. Olhei para Lavínia com um respeito renovado. Ou desrespeito? O que sentimos quando percebemos que alguém que já sabíamos que era doido na verdade se mostra ainda mais doido do que suspeitávamos? Lavínia, você não está planejando. Pode parar por aí. Interrompeu ela. Ou Felipe vai colocar você para dormir também. Mas Mikael Carrali? É, a gente ficou sabendo. Ele falhou. As tropas dos imperadores estavam se gabando disso quando passaram. É mais uma coisa pela qual eles vão ter que pagar. Palavras corajosas, mas seus olhos denunciavam um quê de preocupação, me dizendo que ela estava mais assustada do que demonstrava, com dificuldade para se manter firme e evitar que suas tropas improvisadas perdessem a coragem. Ela não precisava de mim lembrando-a de como aquele plano era insano. Todo mundo tem coisas a fazer, disse ela. Boa sorte. Lavínia esfregou a cabeça de Meg, bagunçando ainda mais o cabelo dela. Dria desifou-nos, vamos nessa. Harold e Felipe pegaram a maca improvisada de Reina e saíram correndo colina abaixo, Aurum e Argentum pulando atrás deles como se pensassem, oba, vamos passear de novo. Lavínia e os outros o seguiram. Logo tinham desaparecido pela vegetação, como só espíritos da natureza e meninas de cabelo cor-de-rosa são capazes de fazer. Meg observou o meu rosto. Tá inteiro. Eu quase quis rir. Onde ela tinha aprendido essa expressão? Eu estava com veneno zumbi correndo pelas veias, até na cara. As driades achavam que eu me transformaria num lacaio morto-vivo de Tarquínio assim que a noite caísse. Eu estava tremendo, de exaustão e medo. Aparentemente havia um exército inimigo entre nós e o acampamento Júpiter, e Lavínia estava liderando um ataque suicida à frota imperial com espíritos da natureza sem experiência em combate, quando um esquadrão de elite de verdade já tinha falhado. Quando tinha sido a última vez que me sentira inteiro? Queria acreditar que era quando ainda era um deus, mas isso não era verdade. Eu não era eu mesmo havia séculos. Talvez milênios. Naquele momento, eu me sentia mais um bosteiro um monte de cocô de Arpócrates, a Sibila e várias pessoas de quem eu gostava haviam afundado. Vou dar meu jeito respondi. Show, porque saca só. Meg apontou para as Oakland Hills. A princípio, achei que estava vendo neblina, mas neblina não faz colunas verticais em direção ao céu. Perto do perímetro do acampamento Júpiter, havia fogo. Precisamos de uma carona. 32 O especial hoje é 33 Bem-vindo à guerra. Tenha uma boa morte. E volte sempre. Tá, mas precisava ser de bicicleta. Eu entendo que carros estavam fora de questão. A gente já tinha destruído veículos suficientes por uma semana. Entendo também que correr até o acampamento estivesse fora de questão, considerando que a gente mal conseguia ficar de pé. Mas porque semideuses não podiam ter algum tipo de aplicativo de carona em águias gigantes. Decidi que ia criar isso assim que me tornasse Deus de novo. Logo depois que descobrisse alguma maneira de permitir que semideuses voltassem a usar celulares. Em frente à Target havia uma fileira de bicicletas amarelo canário para alugar. Meg enfiou um cartão de crédito no kiosque, onde ela arrumou aquele cartão, não tenho ideia, tirou duas bicicletas dos apoios e me ofereceu uma. Que alegria! Que felicidade! Agora a gente ia poder chegar na batalha montados em bicicletas como guerreiros amarelo neon da antiguidade. Pegamos ruas secundárias e calçadas, sempre usando as colunas de fumaça como guia. Com a rodovia 24 fechada, o trânsito estava péssimo em todos os lugares, motoristas irritados buzinando e gritando e ameaçando uns aos outros. Fiquei tentado a dizer que, se quisessem mesmo brigar, poderiam simplesmente nos seguir. Alguns milhares de passageiros irritados viriam bem a calhar. Quando passamos pela estação de trem de Hackred, vimos pela primeira vez as tropas inimigas. Pandai patrulhavam a plataforma elevada, com suas orelhas pretas peludas envolvendo o tronco, como se fossem jaquetas de bombeiros, e mateados de cabeça chata nas mãos. Havia caminhões de bombeiros estacionados na Cale de Evanil, as luzes estroboscópicas refletindo no viaduto. Mas pandai disfarçados de bombeiros protegiam as portas da estação, afastando os mortais. Eu esperava que os bombeiros de verdade estivessem bem, não só porque bombeiros eram importantes, mas também porque eram gatos, e não, isso não tinha relevância alguma no momento. Por aqui? Gritou Meg, virando para subir a colina mais íngreme que conseguiu encontrar, só para me irritar. Fui forçado a ficar de pé enquanto pedalava, usando todo o meu peso para conseguir vencer a inclinação. No topo, outra má notícia. À nossa frente, espalhadas pelas colinas, tropas marchavam obstinadamente para o acampamento Júpiter. Havia esquadrões de Blimiaí, pandaií e até alguns nascidos da terra de seis braços que haviam servido Gaia no aborrecimento recente, todos lutando para atravessar trincheiras flamejantes, baricadas com estacas e guerreiros romanos tentando colocar minhas lições de arco e flecha em prática. Na luz fraca do início da noite, eu só conseguia ver partes da batalha. A julgar pela massa de armaduras brilhantes e a floresta de flâmulas, a maior parte do exército dos imperadores estava concentrada na rodovia 24, forçando a entrada no túnel Codicat. Catapultas inimigas disparavam projéteis em direção à legião, mas a maioria desaparecia em explosões de luz roxa assim que se aproximavam. Supus que fosse obra de término, fazendo sua parte para defender as fronteiras do acampamento. Enquanto isso, na base do túnel, explosões de raios revelavam a localização do estandarte da legião. Ramos de eletricidade ziguezagueavam pelas colinas, erguendo-se acima das linhas inimigas e fritando soldados até virarem poeira. As balistas do acampamento Júpiter disparavam nos invasores imensas lanças em chamas, que atravessavam as fileiras e começavam mais incêndios florestais. As tropas dos imperadores não paravam. As que chegavam mais longe se protegiam atrás de grandes veículos blindados que se moviam em oito patas e... Ah, deuses! Senti como se minhas entranhas tivessem ficado presas na correia da bicicleta. Não eram veículos. Mir-Micos falei. Meg, aquilo ali são Mir. Estou vendo. Ela nem sequer diminuiu a velocidade. Não muda nada. Vamos. Como poderia não mudar? A gente tinha enfrentado uma colônia daquelas formigas gigantes no acampamento meio-sangue e sobrevivemos por pouco. Meg quase tinha virado papinha de larva. E então nos víamos enfrentando Mir-Micos treinadas para a guerra, quebrando árvores ao meio com as garas e jogando ácido para derreter os piquetes defensivos do acampamento. Isso redefiniu completamente o conceito de horrível. A gente nunca vai conseguir passar por eles. Protestei. Tem o túnel secreto da Lavinia. O túnel desabou. Não esse túnel. Outro túnel secreto? Quantos túneis secretos ela tem? Sei lá. Um monte. Bora. Com o fim daquele discurso inspirador, Meg continuou pedalando. Sem ter nada melhor a fazer, fui atrás. Ela me guiou até uma rua sem saída, onde havia um gerador na base de uma torre de eletricidade. A área era protegida por cercas de arame farpado, mas o portão estava aberto. Se Meg me dissesse para escalar a torre, eu teria desistido e ficado em paz com meu destino zumbi. Mas ela apontou para a lateral do gerador, onde havia portas de metal em um pedaço de concreto, como a entrada de um abrigo antibombas ou tempestades. Segura a minha bicicleta. Ela desceu e puxou uma das espadas. Com um só golpe, quebrou as correntes e o cadeado, então abriu as portas, revelando uma descida escura formada por um ângulo precário. Perfeito, disse ela. Tem espaço para pedalar. O quê? Ela pulou de volta na bicicleta e mergulhou no túnel, o clique 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 da corrente ecoando nas paredes de concreto. Você tem um conceito muito amplo de perfeito resmunguei, então entrei atrás dela. Para a minha surpresa, na total escuridão do túnel, as bicicletas amarelo-neon ficaram fosforescentes. Talvez eu devesse ter imaginado isso. À frente, eu via o leve brilho difuso da máquina de guerra neon de Meg. Quando olhava para baixo, a aura amarela da minha bicicleta quase me cegava. Não me ajudava muito a navegar o túnel íngreme, mas em compensação nos tornaria alvos muito mais fáceis para os inimigos naquela escuridão. E aí? Por incrível que pareça, eu não desmaiei nem quebrei o pescoço. O túnel ficou plano, depois voltou a subir. Fiquei pensando em quem havia escavado aquela passagem e porque não tinham instalado um sistema de elevadores decente para eu não precisar gastar tanta energia pedalando. Em algum lugar lá em cima, uma explosão fez o túnel estremecer, o que era um ótimo estímulo para continuar. Depois de mais um pouco de tremors e suores frios, percebi um quadrado iluminado distante uma saída, coberta com galhos. Meg saiu sem hesitar. Eu a segui, com as pernas trêmulas, chegando a uma paisagem iluminada por fogo e raios e ao som de completo caos. Havíamos saído no meio da zona de guerra. Aí vai um conselho grátis. Se estiver planejando dar uma passada em uma batalha, evite ficar bem no meio do fogo cruzado. Recomendo a retaguarda, quanto mais atrás melhor, onde o general normalmente tem uma barraca confortável com aperitivos e bebidinhas. Mas o meio? Não? É sempre ruim, especialmente se você chegar em bicicletas amarelo-canário que brilham no escuro. Assim que Meg e eu demos as caras, fomos vistos por uma dezena de humanóides grandalhões cobertos de cabelo louro despenteado. Eles apontaram para nós e começaram a gritar. Krumandai! Uau! Eu não via esses caras desde a invasão bêbada de Dioniso à Índia, tipo dois mil anos atrás. A espécie tinha lindos olhos cinzentos, mas essa é basicamente a única coisa boa que posso dizer sobre eles. Seus casacos de pele sujos e embaraçados lhes davam um aspecto de maputs que tinham sido usados como panos de chão. Os dentes caninos claramente nunca viram fio dental. Eram fortes, agressivos e só sabiam se comunicar por meio de gritinhos de estourar os timpanos. Uma vez perguntei para Ares e Afrodite se os Krumandai eram os filhos secretos daquele caso de Anos, porque eram uma mistura perfeita dos dois olimpianos. Ares e Afrodite não acharam aquilo engraçado. Meg, como qualquer criança sensata faria quando confrontada por uma dúzia de gigantes peludos, pulou da bicicleta, invocou as espadas e atacou. Eu gritei de susto e saquei o arco. Estava com poucas flechas depois de brincar de pique-pega com os corvos, mas consegui derrubar seis Krumandai antes de Meg alcançá-los. Apesar da exaustão que ela devia estar sentindo, logo despachou os outros seis com golpes rápidos de suas lâminas douradas. Eu ri mesmo de satisfação. Era ótimo ser um arqueiro bom de novo, e ver Meg arrasar com suas espadas. Que time maravilhoso! Esse é um dos riscos de uma batalha. Além do risco de vida. Quando as coisas estão indo bem, você fica meio bitolado, foca na área ao seu redor, e esquece o cenário como um todo. Quando Meg fatiou o último Krumanda no peito, eu me dei ao luxo de pensar que estávamos ganhando. Então dei uma olhada em volta e percebi que estávamos secados por um montão de não ganhando. Formigas imensas vinham em nossa direção atropelando tudo e todos, cuspindo ácido para tirar os guerreiros do caminho. Inúmeros corpos fumegantes em armaduras ramanas estavam caídos pelos arbastos, e eu não quis pensar em quem poderiam ser ou como teriam morrido. Pandai em armaduras e capacetes de Kevlar preto, quase invisíveis no crepúsculo, planavam em suas imensas orelhas de paraquedas, caindo sobre qualquer semideus que pegassem desprevenido. No céu, águias gigantes lutavam contra corvos gigantes, as penas das asas brilhando no luar vermelho sangue. A menos de cem metros à minha esquerda, sinocéfalos com cabeças de lobo correndo para a batalha oivando-se jogavam nos escudos da coorte mais próxima, a terceira, que parecia pequena e solitária e terrivelmente engolida pelo mar de vilões ao redor. E isso era só na nossa colina. Dava para ver fogo por todo a fronte oeste ao longo da fronteira do vale e talvez um quilômetro de batalhas aqui ou ali. Balistas disparavam lanças em chamas dos camos. Catapultas lançavam pedregulhos que explodiam com o impacto, espalhando estilhaços de ouro imperial pelas linhas inimigas. Tracos incendiados Um joguinho divertido para os romanos rolavam pelas encostas, derrubando fileiras de nascidos da terra. Apesar de todos os esforços da legião, o inimigo seguia avançando. Nas pistas vazias da rodovia 24, as colunas principais dos imperadores marchavam em direção ao túnel Cordicat, as bandeiras em ouro e roxo erguidas. Cores de Roma Imperadores romanos decididos a destruir a última verdadeira legião romana. Então esse é nosso fim, pensei, com amargura. Não lutando contra ameaças externas, mas contra a parte mais feia da nossa própria história. Testudo O grito de um centurião chamou minha atenção de volta para a terceira coorte. Eles tentavam, a todo custo, entrar numa formação de defesa conhecida como tartaruga com os escudos quando os sinocéfalos atacaram em uma onda de rosnados, pelos e presas. Meg Berrei, apontando para a coorte em perigo. Ela correu até lá, e fui logo atrás. Quando nos aproximamos, peguei uma aljava abandonada no chão, tentando não pensar muito em por que estava caída ali, e disparei uma saraivada de flechas na matilha. Derrubei 6 7 8 Mas ainda restavam muitos. Meg gritou, furiosa, e pulou nos lupinos mais próximos. Logo estava cercada, mas nosso ataque havia dispersado a matilha, dando à terceira coorte alguns segundos preciosos para se reorganizar. Ataque Rômulo Gritou o centurião Se você já viu um tatuzinho de jardim se desenrolar, revelando suas mil perninhas, pode imaginar como foi ver a terceira coorte transformar sua defesa testudo em uma floresta de lanças afiadas, empalando os sinocéfalos. Fiquei tão impressionado que quase deixei um lobisomem perdido arrancar minha cara a mordidas. Pouco antes de ele me alcançar, o centurião Larry atirou sua ravalina. O monstro caiu aos meus pés, a lança espetada no meio das costas incrivelmente peludas. Vocês conseguiram chegar. Larry sorriu para nós. Cadê a reina? Ela está bem falei. 1 Está viva. Legal. Frank quer ver você, tipo, para ontem. Maggie veio cambaleando para o meu lado, ofegante, as espadas brilhando com meleca de monstro. E aí, Larry? Como estão as coisas? Horríveis. Larry parecia estar se divertindo muito. Cal, reza, levem esses dois para o Pretorja imediatamente. Sim, senhor. Nossos guarda-costas nos guiaram para o túnel Kordikat enquanto, às nossas costas, Larry liderava sua tropa de volta à batalha. Vamos, legionários. Nós treinamos para isso. Vamos conseguir. Depois de mais alguns terríveis minutos fugindo de Pandai, pulando crateras em chamas e desviando de hordas de monstros, Kau e Reza nos levaram em segurança ao posto de comando de Frank-Jah na boca do túnel. Para minha grande decepção, não havia aperitivos nem bebidinhas. Não havia nem barraca, só vários romanos estressados em armaduras completas, correndo de um lado para o outro dando ordens e preparando defesas. Acima de nós, na cobertura de concreto que se estendia além da entrada do túnel, Jacó, o porta-estandarte, estava de vigia junto com a águia da legião e mais alguns batedores, observando o entorno. Sempre que um inimigo se aproximava demais, Jacó atirava um raio como uma versão Oprah Winfrey de Júpiter, você ganha um raio. E você ganha um raio. Infelizmente, ele estava usando tanto a águia que ela começava a soltar fumaça. Mesmo itens mágicos superpoderosos têm limite. O estandarte da legião estava perto de ter um curto-circuito. Quando Frank-Jah nos viu, uma tonelada pareceu sair de seus ombros. Graças aos deuses! Apolo, você está com uma cara horrível. Cadê a reina? É uma longa história. Eu estava prestes a começar a contar uma versão resumida da nossa epopeia quando Reis Alavesque se materializou em um cavalo ao meu lado, que foi uma ótima maneira de testar se meu coração ainda estava funcionando direitinho. O que houve? Perguntou Reis Al. Apolo, a sua cara. Eu sei. Suspirei. Ariou, seu corcel imortal ágil como a luz, me deu uma olhada desconfiada e bufou, como se dissesse, esse fracote aí não é Apolo nem aqui nem no Olimpo. Bom te ver também, priminho resmunguei. Contei a eles resumidamente o que havia acontecido, com Meg de vez em quando fazendo intervenções indispensáveis como, ele foi idiota, ele foi mais idiota ainda, e aí ele fez bem, mas depois foi idiota de novo. Quando Reis Al ouviu sobre nosso encontro no estacionamento da Target, trincou os dentes. Lavínia. Aquela menina, eu juro. Se alguma coisa acontecer com a Reina. Vamos nos concentrar no que podemos controlar, disse Frank, embora tivesse ficado abalado de saber que Reina não voltaria para ajudar. Apolo, vamos ganhar o máximo de tempo para a invocação de vocês. Término está fazendo o que pode para segurar os imperadores. Agora tenho balistas e catapultas focando nos mírmigos. Se não conseguirmos derrubar aquelas coisas, nunca vamos impedir o avanço deles. Reis Al fez uma careta. A primeira, segunda, terceira e quarta cortes estão espalhadas nas colinas, só que não temos muita gente. Arion e eu estamos pulando de ponto em ponto para ajudar, mas... Ela parou antes de constatar o óbvio, estamos perdendo terreno. Frank, se você puder me dar um minuto, vou levar Apolo e Meg até a colina dos templos. Ela e Tyson estão esperando. Pode ir. Espera falei. Não que eu não estivesse super ansioso para invocar um deus com um pote de geleia, mas algo que Reis Al dissera me deixou desconfortável. Se as cortes de um a quatro estão aqui, cadê a quinta? Protegendo Nova Roma respondeu Reis Al. Dakota está com eles. No momento, graças aos deuses, a cidade está em segurança. Sem sinal de Tarquínio. Pop. Bem ao meu lado surgiu um busto de mármore de término, vestindo um cap britânico da Primeira Guerra Mundial e um sobretudo khaki que cobria todo o seu pedestal. Com as mangas soltas, ele poderia se passar por um ex-soldado que perdeu os dois braços nas trincheiras do sono. Infelizmente, eu tinha conhecido várias pessoas assim depois da Grande Guerra. A cidade não está em segurança. Anunciou ele. Tarquínio está atacando. O quê? Reis Al ficou pessoalmente ofendida. De onde? De baixo? Os esgotos? Reis Al praguejou. Mas como? Tarquínio construiu a cloaca máxima original em Roma lembrei. Ele entende de esgoto? Eu sei. Por isso selei as saídas. Bem, de alguma forma ele desfez o selo. Disse término. A quinta coorte precisa de ajuda. Imediatamente. Reis Al quase desanimou, claramente abalada pela puxada de tapete que Tarquínio deu nela. Vá disse franca ela. Vou mandar a quarta coorte para dar reforço. Reis Al deu uma risada nervosa. E vai ficar aqui fora só com três. De jeito nenhum. Tudo bem, respondeu Frank. Término, você pode abrir nossas barreiras defensivas aqui no portão principal. Por que eu faria isso? Vamos tentar aquela parada de Wakanda. O quê? Você sabe, insistiu Frank. Vamos afunilar a entrada dos inimigos a um ponto só. Término fez cara feia. Eu não me recordo de nenhuma parada de Wakanda nos manuais militares romanos. Mas tudo bem. Reis Al franziu a testa. Frank, vê se não vai fazer nenhuma besteira. Vamos concentrar nosso pessoal aqui e proteger o túnel. Eu consigo. Ele reuniu forças para dar outro sorriso confiante. Boa sorte, pessoal. A gente se vê do outro lado. Ou não, pensei. Frank não deu oportunidade para fazermos mais reclamações. Marshall, gritando ordens para reunir as tropas e mandar a quarta coorte para Nova Roma. Eu me lembrava das imagens difusas que tinha visto no pergaminho holográfico, Frank comandando os soldados no túnel Kodkant, cavando e carregando urnas. Lembrei as palavras crípticas de ela sobre pontes e fogo. Não gostei nada do rumo desses pensamentos. Subam, crianças, disse Reis Al, estendendo a mão para mim. Arion ganiu, indignado. Eu sei, eu sei, disse Reis Al. Você não gosta de levar três pessoas. Vamos só deixar esses dois na colina dos templos e então seguimos direto para a cidade. Vai ter um montão de zumbis para você atropelar, prometo. Isso pareceu convencer o cavalo. Subi atrás de Reis Al. Meg ficou com o último assento na traseira do cavalo. Mal tive tempo de me segurar na cintura de Reis Al antes de Arion disparar, deixando meu estômago estatelado no chão. 33. Bem-vindo à guerra. 34. Oh, seja lá quem for. Favor fazer sei lá o quê. Isso é uma cruzadinha, é. Tyson e ela não eram bons em esperar. Nós os encontramos nos degraus do templo de Júpiter, ela andando de um lado para outro e contorcendo as mãos, Tyson dando pulinhos de empolgação como um boxeador antes do primeiro round. Os sacos de estopa pesados pendurados na cintura de ela balançavam e batiam uns nos outros com um estrondo, me lembrando o brinquedinho favorito do escritório de Hefesto, aquele com as bolinhas que colidiam. Eu odiava visitar o escritório de Hefesto. Ele tinha brinquedos tão hipnotizantes que eu passava horas, às vezes décadas, observando. Perdi a década de 1480 inteira por causa disso. O peito nu de Tyson estava completamente preenchido pelas linhas de profecia tatuadas. Quando ele nos viu, abriu um sorrisão. E aí? Exclamou. Ponei voador? Não me surpreendeu que Tyson tivesse apelidado Arion de pônei voador, ou que parecesse mais feliz em ver o cavalo do que a mim. O que me surpreendeu foi Arion, apesar de bufar com irritação, deixar o ciclope fazer carinho no seu focinho. Arion nunca tinha me parecido do tipo fofinho. Se bem que Tyson e Arion eram meio que irmãos por parte de Poseidon, e... Sabe do que mais? Vou parar de pensar nisso antes que o meu cérebro derreta. Ela se aproximou com passinhos curtos. Atrasado. Atrasado demais. Vamos, Apolo. Você está atrasado. Eu me segurei para não dizer a ela que surgiram alguns imprevistos no caminho. Desce de Arion e esperei por Meg, mas ela continuou com Hazel. Você não precisa de mim para o negócio da invocação, disse Meg. Vou ajudar Hazel e atacar com os unicórnios. Mas... Que os deuses os guiem, disse Hazel. Arion desapareceu, deixando uma trilha de fumaça pela colina e Tyson de mão erguida para o nada. A reclamou o ciclope. O pônei voador foi embora. É, ele faz isso. Eu tentei me convencer de que Meg ficaria bem. Eu a veria em breve. As últimas palavras que eu ouviria dela não seriam atacar com os unicórnios. Agora, se estivermos prontos... Atrasados. Estamos mais que atrasados, reclamou ela. Escolha um templo. Sim. Você precisa escolher. Eu preciso. Invocação de um deus só. Tyson se esforçou para enrolar uma das pernas da calça enquanto vinha até mim saltitando num pé só. Aqui, vou te mostrar de novo. Está na minha coxa. Tudo bem. Falei. Eu me lembro. É só que... Observei a colina. Tantos templos e santuário ainda mais depois que a legião havia terminado seu mutirão de construção inspirado em Jason. Tantas estátuas de deuses me encarando. Como membro do panteão, eu tinha aversão a escolher só um deus. Era como escolher seu filho favorito, ou seu músico favorito, se você é capaz de escolher, está fazendo alguma coisa errada. Além disso, escolher um deus significava que todos os outros deuses ficariam irritados comigo. Não importava se eles teriam se recusado a me ajudar ou se teriam lido da minha cara diante do pedido. Ainda assim ficariam ofendidos por eu não ter colocado A ou B no topo da minha lista. Eu sabia como deuses pensavam. Já fui um deles. Claro que havia alguns não-obvios. Eu não invocaria Juno. Nem me daria ao trabalho de chamar Vênus, principalmente porque sexta era a noite de spa dela com as três graças. Somnos, nem pensar. Ele atenderia a ligação, prometeria que chegaria em um minuto e cairia no sono de novo. Dei uma olhada na estátua gigante de Dupu Taraptamas Máximas, a toga roxa balançando feito a capa de um toureiro. Que isso, ele parecia me dizer. Você sabe que quer fazer isso? O mais poderoso dos olimpianos. Estava totalmente dentro das suas possibilidades acabar com o exército dos imperadores, curar minha ferida zumbi e colocar o acampamento Júpiter, que, afinal, era batizado em sua homenagem, em ordem. Ele talvez até se desse conta dos meus muitos feitos heroicos, concluísse que eu já tinha sofrido o bastante e me libertasse da punição de ser um mortal. Mas por outro lado, talvez não. Será que ele estava esperando que eu pedisse ajuda para ele, só para fazer os céus tremerem com as suas gargalhadas e seu ressonante e divino não? Para a minha surpresa, eu percebi que nem queria tanto assim minha divindade de volta. Nem viver eu queria tanto assim. Se Júpiter esperava que eu me arrastasse até ele pedindo ajuda, implorando por misericórdia, ele podia enfiar seu raio bem no meio da própria cloaca máxima. Só havia uma escolha, na verdade. No fundo, eu sempre soube que Deus deveria chamar. Sigam-me falei para ela e Tyson. Corre para o templo de Diana. Olha, admito que nunca havia sido muito fã da persona romana de Artemis. Como já falei, nunca senti que eu, em particular, tinha mudado muito na época dos romanos. Continuei sendo o mesmo Apolo. Já Artemis. Sabe quando a sua irmã passa por aqueles anos dramáticos da adolescência. Muda o nome para Diana, corta o cabelo, começa a sair com um grupo diferente, mais hostil, de donzelas caçadoras, começa a se juntar com Hecate e a Lua, e basicamente fica toda esquisita. Quando nos mudamos para Roma, no início éramos adorados juntos, como nos velhos tempos deuses gêmeos num templo só nosso, mas logo Diana resolveu trabalhar sozinha. A gente não conversava mais como antes, quando éramos jovens e gregos, sabe? Eu estava apreensivo de invocar sua encarnação romana, mas precisava de ajuda, e Artemis desculpa, Diana era a que mais provavelmente responderia, mesmo se fosse passar o resto da eternidade reclamando disso. Sem contar que eu sentia muita saudade dela. Pronto, falei. Se eu fosse mesmo morrer, o que parecia cada vez mais provável, antes de ir queria ver minha irmã pela última vez. Seu templo era um jardim, como era de se esperar de uma deusa da vida selvagem. No meio de um círculo de carvalhos maduros, um lago prateado alimentado por um único geyser perpétuo borbulhava. Eu imaginei que o lugar havia sido construído para evocar o antigo santuário de Diana no lago Neme, um dos primeiros lugares em que os romanos a cultuavam. Na beirada do lago havia uma fogueira pronta para ser acessa. Fiquei me perguntando se a legião mantinha todos os santuário e templos tão bem arrumados assim, caso alguém tivesse um desejo repentino de fazer uma oferenda no meio da noite. Apolo tem que acender a fogueira, disse ela. Vou misturar os ingredientes. E eu vou dançar. Anunciou Tyson. Eu não sabia se aquilo era parte do ritual ou se só tinha lhe dado na telha, mas quando um ciclope tatuado decide começar uma performance, é melhor não fazer perguntas. Ela revirou suas bolsinhas de ingredientes, pegando ervas, temperos e frascos de óleos, o que me fez perceber quanto tempo estava sem comer. Porque meu estômago não estava roncando. Dei uma olhada na lua de sangue subindo pelas colinas. Esperava que minha próxima refeição não fossem cérebros. Olhei em volta em busca de uma tocha ou de uma caixa de fósforos. Nada. Então pensei, claro que não. A lenha já podia estar pré-preparada, mas Diana, sempre a especialista em sobrevivência na selva, esperaria que eu acendisse o fogo sozinho. Tirei o arco das costas e puxei uma flecha. Juntei os gravetinhos e palhas mais secos num montinho. Já fazia muito tempo desde a última vez que eu tinha acendido fogo do jeito mortal das antigas girando uma flecha no arco para criar fricção, mas tentei mesmo assim. Perdi o controle várias vezes, e quase furei meu olho. Meu aluno de arco e flecha, Jacó, ficaria orgulhoso. Tentei ignorar o som de explosões ao longe. Girei a flecha até ter a sensação de que estava quase abrindo meu ferimento na barriga. Minhas mãos ficaram úmidas por causa das bolhas estouradas. O Deus do Sol, com dificuldade de acender o fogo. As irúnias nunca cessam. Finalmente consegui criar uma chama minúscula. Depois de protegê-la desesperadamente, assoprar de leve e rezar, consegui acender a fogueira. Fiquei de pé, tremendo de exaustão. Tyson ainda dançava com a música na própria cabeça, erguendo os braços e girando como uma Juliandrius de 150 quilos e coberta de tatuagens no remake de A Noviça Rebelde que Tarantino sempre quis fazer. Eu o convenci de que era uma má ideia. Pode me agradecer depois. Ela começou a espalhar sua mistura especial de óleos, temperos e ervas na fogueira. A fumaça cheirava a uma festa de verão mediterrânea. Aquilo me encheu com uma sensação de paz me lembrando épocas mais felizes em que nós, deuses, éramos adorados por milhões. Você só aprecia um prazer tão simples como esse quando o perde. O vale ficou silencioso, como se eu tivesse entrado na esfera de silêncio de Arpócrates. Talvez fosse só uma pausa na batalha, mas a sensação era que o acampamento Júpiter estava prendendo a respiração, esperando que eu completasse o ritual. Com as mãos trêmulas, peguei o pote da Sibila na mochila. E agora? Perguntei para ela. Tyson chamou ela, acenando para ele. Ótima dança. Agora mostra o suvaco para o Apolo. Tyson se aproximou com passos pesados, sorrindo e suando. Ergueu o braço esquerdo perto demais do meu rosto, o que achei desnecessário. Tá vendo? Perguntou ela. Ah, meus deuses! Reclamei, me afastando. Ela, porque você escreveu o rito de invocação no suvaco dele. É aí que fica, disse ela. Fez tanta cosquinha! Comentou Tyson, rindo. Eu? Eu vou começar. Tentei me concentrar nas palavras e não no suvaco cabeludo que elas emolduravam. Tentei não respirar muito mais que o necessário. Mas tenho que dar o braço a torcer, Tyson era muito limpinho. Sempre que eu era forçado a inspirar, não desmaiava com o cheiro, apesar de sua dança exuberante e suada. O único cheiro que detectei foi uma essência de manteiga de amendoim. Por quê? Achei melhor nem saber. Ó, protetor de Roma! Li em voz alta. Ó, insira o nome aqui. A interrompeu ela. É aí que você... Vou começar de novo. Ó, protetor de Roma! Ó, Diana, deusa da caça! Ouça nosso pedido e aceite nossa oferenda. Eu não lembro de todas as palavras. Mesmo se lembrasse, não as registraria aqui para qualquer um usar. Invocar Diana com oferendas chamejantes é a definição de crianças, não tente um fazer isso em casa. Eu engasguei várias vezes. Fiquei tentado a dar a invocação, para avisar a Diana que não era qualquer um fazendo o pedido. Era eu. Eu era especial. Mas segui o roteiro do suvaco. No momento apropriado, insira sacrifício aqui, joguei o pote da sibila na fogueira. Fiquei com medo de que só fosse ficar ali, esquentando, mas o vidro estilhaçou na mesma hora, soltando uma nuvem de vapor prateado. Eu torci para não ter desperdiçado o último suspiro do Deus silencioso. Terminei o cântico. Tyson, graças aos deuses, baixou o braço. Ela ficou olhando a fogueira, depois o céu, o nariz tremelicando, ansiosa. Apolo hesitou, disse ela. Não leu a terceira linha direito. Provavelmente fez besteira. Espero que ele não tenha feito besteira. Sua confiança aquece meu coração. Mas eu também estava preocupado. Não via sinais de ajuda divina no céu escuro. A lua cheia continuava a me encarar, banhando a paisagem com uma luz rubra. Nenhuma corneta de caça soou ao longe, só mais explosões em Oakland Hills, e gritos de batalha em Nova Roma. Você fez besteira, decidiu ela. Espera um pouco. Falei. Os deuses não aparecem assim imediatamente. Uma vez levei dez anos para responder umas breques de Pompeia, e quando cheguei lá. Talvez não seja um bom exemplo. Ela contorceu as mãos. Tyson e ela vão esperar aqui caso a deusa apareça. Apolo deve voltar para lutar e tal. Ah! Tyson fez um biquinho. Mas eu também quero lutar e tal. Tyson vai esperar aqui com a ela, insistiu a arpia. Apolo, vá lutar. Eu observei o vale. Vários telhados de Nova Roma estavam pegando fogo. Meg devia estar lutando nas ruas, fazendo deuses sabem o que com seus unicórnios de guerra. Hazel devia estar desesperadamente levantando defesas enquanto zumbis e gulas transbordavam dos bueiros, atacando civis. Elas precisavam de ajuda, e levaria menos tempo para chegar a Nova Roma do que para voltar ao túnel Koldkatt. Mas só de pensar em voltar para a batalha meu estômago ardeu de dor. Eu me lembrei de como tinha desmaiado na tumba do tirano. Eu não seria de grande utilidade contra Tarquínio. Ficar por perto só aceleraria minha promoção a zumbi do mês. Olhei para as Oakland Hills, a silhueta dos morros iluminada pelas explosões. Os imperadores já deviam estar enfrentando os soldados de Frank no túnel Koldkatt. Sem Arion ou sequer uma bicicleta alugada, eu não sabia se conseguiria chegar a tempo de fazer qualquer diferença, mas parecia a opção menos pior. Ao ataque falei, desanimado. E comecei a correr pelo vale. 34 O, seja lá quem for. 35 Que promoção boa! Enfrente um e leve. Duas mortes grátis. Sabe o mais vergonhoso. Enquanto subia a colina aos frangalhos, sem fôlego, me peguei cantarolando cavalgada das valquírias. Que maldição, Richard Wagner! Que maldição, Apacalipsnal! Quando cheguei ao come, estava tonto e suando em bicas. Observei a paisagem lá embaixo e decidi que minha presença não significaria nada. Era tarde demais. As colinas eram um cenário de destruição, cobertas de trincheiras destruídas, armaduras rachadas e tanques de guerra quebrados. A 100 metros da rodovia 24, as tropas do imperador haviam formado colunas. Em vez de milhares, havia agora algumas centenas, uma mistura de guarda-costas germânicos, crumandai, pandai e outras tribos reumanoides. Uma pequena boa notícia, não tinham restado mírmigos. A estratégia de Frank de atacar as formigas gigantes aparentemente havia funcionado. Na entrada do túnel Codicat, logo abaixo de mim, aguardava o que sobrou da 12ª Legião. Uma dúzia de semideuses esfarrapados formava uma parede de escudos nas pistas em direção à cidade. Uma menina que não reconhece segurava o estandarte da legião, o que só podia significar que Jacó estava morto ou gravemente ferido. A águia dourada superaquecida soltava tanta fumaça que eu não conseguia vê-la. Não atiraria raios em mais nenhum inimigo por hora. Aníbal, o elefante, estava junto à tropa, com sua armadura, a tromba e as patas sagrando com dezenas de cortes. Na frente do pelotão havia um urso pardo de dois metros e meio Frank de a, imaginei. Três flechas estavam presas no seu ombro, mas as garas estavam à mostra, prontas para mais uma batalha. Meu coração doeu. Talvez enquanto Frank fosse um imenso urso pudesse sobreviver a algumas flechas. Mas o que aconteceria quando ele virasse humano de novo? Quanto aos outros sobreviventes? Eu simplesmente não conseguia acreditar que aquilo era tudo que sobrara de três cortes. Talvez as pessoas que não estavam presentes estivessem só machucadas. Talvez me servisse de consolo pensar que, para cada legionário caído, centenas de inimigos haviam sido destruídos. Mas eles pareciam tão trágicos, tão poucos, tão desesperançosos, ali protegendo a entrada do acampamento Júpiter. Tirei os olhos da rodovia e, ao encarar a Bahia, perdi toda a esperança. A frota dos imperadores ainda estava em posição uma fileira de palácios brancos flutuantes prontos para espalhar destruição sobre nós e depois dar uma grande festa da vitória. Mesmo se de alguma forma a gente conseguisse destruir todos os inimigos que ainda restavam na rodovia 24, aqueles iates estavam além do nosso alcance. Seja lá o que Lavinia estava planejando, pelo visto havia fracassado. Com uma única ordem, os imperadores podiam destruir todo o acampamento. Um barulho de kescos de cavalos e rodas chamou minha atenção de volta para as linhas inimigas. Suas colunas se dividirão. Os imperadores em pessoa haviam chegado para discutir, de pé lado a lado em uma baiga dourada. Cômodo e Calígula parecia ter competido para ver quem escolheria a armadura mais espalhafatosa, e os dois tinham perdido. Estavam cobertos dos pés à cabeça em ouro imperial, grevas, quilts, couraças, luvas, capacetes, tudo com estampas ornamentadas de górgonas e fúrias, encrustados com pedras preciosas. E o elmo em forma de caretas demoníacas. Eu só conseguia diferenciar os dois imperadores porque Cômodo era mais alto e tinha ombros mais largos. Puxando a baiga havia dois cavalos. Não? Não eram cavalos. Os animais tinham duas cicatrizes longas e feias de cada lado do corpo. Os garrotes estavam cobertos de marcas de chicote. Seus tratadores barra torturadores caminhavam ao lado, segurando as rédeas e com ferros apostos, prontos para caso os animais tentassem alguma coisa. Ah, deuses! Caí de joelhos e tive ânsia de vômito. De todos os horrores que eu já tinha testemunhado, esse parecia o pior deles. Aqueles corsés, uma vez belos, eram pegasos. Que tipo de monstro cortaria as asas de um pegaso? Os imperadores obviamente queriam mandar um aviso, não mediriam esforços para dominar o mundo. Não parariam por nada. Mutilariam e aleijariam. Destruiriam e assolariam. Nada era sagrado, somente o poder deles. Fiquei de pé, cambaleante. Minha desesperança havia sido substituída por uma raiva ardente. Não? Uivei. Meu grito ecoou pela ravina. A comitiva dos imperadores parou. Centenas de rostos se ergueram, tentando encontrar a fonte do ruído. Desci desajeitadamente pela colina, tropeçando, pulando, batendo numa árvore, me levantando de novo, e assim continuei. Ninguém tentou atirar em mim. Ninguém gritou, oba, estamos salvos. Os soldados de Frank e as tropas do imperador só observarão, embasbacados, a minha descida um adolescente solitário e abatido em roupas rasgadas e sapatos sujos de lama, com um ukulele e um arco nas costas. Era, eu suspeitava, a chegada de reforços menos impressionante da história. Por fim, cheguei aos legionários na estrada. Calígula me encarou a cinquenta metros de distância na pista. E caiu na gargalhada. Resituts, suas tropas seguiram o exemplo do líder com exceção dos germânicos, que raramente riam. Cômodo se lhe mexeu na armadura dourada. Com licença, alguém pode me descrever essa cena? O que está acontecendo aqui? Foi só então que percebi que a visão de Cômodo não havia se recuperado tão bem quanto ele esperava. Provavelmente, pensei, com uma satisfação amarga, depois de minha explosão ofuscante de luz divina na estação intermediária, ele conseguia enxergar alguma coisa durante o dia, mas não à noite. Uma pequena benção, se eu descobrisse como usá-la. Eu queria poder descrevê-la, disse Calígula, secamente. O poderoso deus Apolo veio para resgatá-los, e nunca esteve melhor. Isso foi sarcasmo? Perguntou Cômodo. Ele está horrível? Sim, respondeu Calígula. Rá! Cômodo forçou uma risada. Rá! Apolo, você está horrível. Com as mãos tremendo, preparei uma flecha e atirei no rosto de Calígula. A mira foi perfeita, mas ele simplesmente afastou o projétil com a mão como faria com uma mosca sonolenta. Você não cansa de passar vergonha, não é, Lester? Deixe os líderes conversarem. Ele voltou a máscara raivosa para o urso pardo. E então, Frank Ja? Você tem a chance de se entregar com honra. Ajoelhe-se diante de seu imperador. Imperadores corrigiu Cômodo. Sim, é claro, concordou Calígula, sem hesitar. Pretor de A, você tem a obrigação e o dever de reconhecer a autoridade romana, e nós somos a autoridade romana. Juntos, podemos reconstruir este acampamento e levar sua legião à glória. Chega de se esconder. Chega de se acovardar atrás das fronteiras fracas de término. Está na hora de ser um verdadeiro romano e conquistar o mundo. Junte-se a nós. Aprenda com o erro de Jason Grace. Uivei de novo. Dessa vez, atirei uma flecha em Cômodo. Sim, foi baixo. Pensei que poderia atingir um imperador cego com mais facilidade, mas ele também afastou a flecha. Que golpe baixo, Apolo! Gritou ele. Mas não tem nada errado com a minha audição ou com os meus reflexos. O urso pardo rosnou. Com uma garra, quebrou os cabos das flechas no seu ombro. Então encolheu, transformando-se em Frank Ja. As flechas atravessavam a couraça que protegia seu peito. Ele tinha perdido o capacete. As costelas estavam cobertas de sangue, mas sua expressão era de pura determinação. Ao lado dele, Aníbal urrou e pisoteou o asfalto, pronto para atacar. Não, amigo. Frank encarou seus últimos companheiros, cansados e feridos mas ainda prontos para segui-lo até a morte. Já houve derramamento de sangue suficiente. Calígula assentiu, concordando. Então você se rende? Ah, não? Frank se impertigou, embora o esforço tenha lhe causado uma careta de dor. Tenho uma solução alternativa. Spolia opima. Murmure os tensos atravessaram as colunas dos imperadores. Alguns germânicos ergueram as sobrancelhas peludas. Um ou outro legionário de Frank parecia querer dizer algo. Você pirou, por exemplo, mas se conteve. Como o do rio. Tirou o elmo, revelando os cachos bagunçados, a barba, e o rosto belo e cruel. Seus olhos estavam brancos e desfocados, a pele em torno ainda enrugada, como se ele tivesse sido atingido por ácido. Combate mano a mano. Ele sorriu. Adorei a ideia. Vou enfrentar vocês dois, disse Frank. Você e Calígula contra mim. Se ganharem, atravessam o túnel e ficam com o acampamento. Cômodo esfregou as mãos. Glorioso. Espere, interrompeu Calígula, retirando o capacete também, não tão animado. Seus olhos brilhavam, a mente sem dúvida avaliando todos os ângulos possíveis. Isso está bom demais para ser verdade. O que você está planejando, já? Ou eu mato vocês, ou eu morro, disse Frank. Só isso? Se passarem por mim, podem marchar direto para o acampamento. Vou ordenar que o restante de minhas tropas abra caminho. Vocês vão poder ter seu desfile triunfal por Nova Roma como sempre quiseram. Frank se virou para um dos camaradas. Ouviu, Colum? Essa é a minha ordem. Se eu morrer, você deve se certificar de que serei obedecido. Colum abriu a boca, mas aparentemente não se atreveu a falar nada. Apenas assentiu, sério. Calígula franziu a testa. Spolia opima. É tão primitivo. Não se faz isso desde... Ele hesitou, talvez lembrando quais tropas estavam às suas costas, germânicos primitivos, que consideravam o combate mano a mano a forma mais honrosa de um líder ganhar uma batalha. Em tempos passados, os romanos pensavam da mesma forma. O primeiro rei de Roma, Rômulo, havia derrotado pessoalmente um rei inimigo, Acrom, arrancando suas armas e sua armadura. Por séculos depois disso, generais romanos tentavam imitar Rômulo, procurando líderes inimigos nos campos de batalha para combates mano a mano, para exigirem Spolia opima. Era a maior demonstração de coragem para qualquer romano que se prezasse. A estratégia de Frank era esperta. Se os imperadores recusassem seu desafio seriam desmoralizados diante das tropas. Por outro lado, Frank estava muito ferido. Não conseguiria ganhar sem ajuda. Dois contra dois. Gritei, para a surpresa de todos, inclusive minha. Eu vou lutar. Isso gerou outra rodada de gargalhadas nas tropas dos imperadores. Melhor ainda. Exclamou cômodo. Frank pareceu horrorizado, o que não era o tipo de agradecimento que eu esperava. Apolo, não disse ele. Eu consigo resolver isso. Saia daqui. Alguns meses atrás, eu ficaria feliz de deixar Frank enfrentar essa luta perdida sozinho, sentado no meu canto, comendo uvas docinhas e dando uma olhada nas minhas mensagens. Não mais. Não depois de Jason Grace. Olhei os pobres pegasos mutilados acorrentados a baiga dos imperadores e decidi que não viveria num mundo onde tal crueldade passaria impune. Sinto muito, Frank falei. Você não vai enfrentar isso sozinho. Olhei para Calígula. E aí, botinhas? Seu coleguinha imperador já topou. Está dentro, ou está morrendo de medo? As narinas de Calígula se inflaram. Nós vivemos milhares de anos, disse ele, como se explicasse um fato simples a um aluno idiota. Somos deuses. E eu sou filho de Marte, retrucou Frank, pretor da décima segunda legião fulminata. Não tenho medo de morrer. Vocês têm. Os imperadores permaneceram em silêncio por cinco segundos. Por fim, Calígula gritou por cima do ombro. Gregorix. Um dos germânicos foi correndo até a frente. Com sua altura e peso impressionantes, o cabelo e a barba bagunçados e as peles grossas da armadura, ele parecia Frank em forma de urso pardo, só que mais feio. Senhor. Grunhiu ele. As tropas devem permanecer onde estão, ordenou Calígula. Nenhuma interferência enquanto cômodo e eu matamos o pretor de aí, seu deus de estimação. Compreendido. Gregorix me encarou. Eu o imaginava lutando em silêncio com seu conceito de honra. Combate mano a mano era bom. Combate mano a mano contra um guerreiro ferido e um fracote semi-zumbificado, porém, não era lá um grande mérito. A coisa mais esperta a se fazer era matar todos nós e simplesmente marchar para o acampamento. Mas um desafio havia sido lançado. Desafios tinham que ser aceitos. Mas seu trabalho era proteger os imperadores, e se isso fosse algum tipo de armadilha. Aposto que naquele momento Gregorix desejou ter feito aquela faculdade de administração que a mãe dele sempre quis que ele fizesse. Ser um guarda-costas bárbaro era mentalmente exaustivo. Muito bem, senhor concordou ele. Frank olhou as tropas restantes. Saiam daqui. Encontrem Reisal. Defendam a cidade de Tarquínio. Aníbal urrou de novo, discordando. Você também, amigo, disse Frank. Nenhum elefante vai morrer hoje. Aníbal bufou. Os semideuses obviamente também não gostaram, mas eram legionários romanos, bem treinados demais para desobedecer a uma ordem direta. Eles recuaram pelo túnel com o elefante e o estandarte da legião, deixando somente Frank de Aiel no time acampamento Júpiter. Enquanto os imperadores de Sion da Baiga, Frank virou-se para mim e me acolheu num abraço suado e sangrento. Eu sempre imaginei que ele fosse do tipo que gosta de abraçar, então isso não me surpreendeu, até que ele sussurrou no meu ouvido. Você está interferindo no meu plano. Quando eu disser está na hora, não importa onde você esteja, não importa como esteja a luta, quero que fuja o mais rápido que puder. É uma ordem. Ele me deu um tapa nas costas e me soltou. Eu queria protestar, você não manda em mim. Não tinha vindo até aqui para fugir quando mandassem. Isso eu sabia fazer muito bem sozinho. Certamente não ia permitir que outro amigo se sacrificasse por mim. Por outro lado, eu não sabia qual era o plano de Frank. Teria que esperar para ver o que ele tinha em mente. Aí poderia decidir o que fazer. Além disso, se tivéssemos qualquer chance de vencer uma batalha mortal contra Cômodo e Calígula, não seria graças à nossa força superior e personalidade cativante. Precisaríamos trapacear no mais alto nível. Os imperadores vieram na nossa direção pelo asfalto queimado e retorcido. De perto, as armaduras deles eram ainda mais horrendas. O peitoral de Calígula parecia ter sido coberto de cola e esfregada na vitrine da Tiffany e Cô. Bem, ele abriu um sorriso tão brilhante e frio quanto sua coleção de joias. Vamos! Cômodo tirou suas manoplas. As mãos eram imensas e ásperas, cheias de calos, como se ele passasse o tempo socando paredes de tijolo. Era difícil acreditar que eu já tinha segurado aquelas mãos com afeição. Calígula, você fica com já disse ele. Eu fico com Apolo. Não preciso de visão para encontrá-lo. É só seguir meus ouvidos. Ele será aquele que estiver choramingando. Eu odiava que ele me conhecesse tão bem. Frank puxou a espada. O ferimento no ombro ainda sangrava. Eu não tinha certeza de como ele estava planejando permanecer de pé, quanto mais lutar. A outra mão tocou de leve a bolsinha de pano que protegia seu graveto queimado. Então as regras estão claras, disse ele. Não há regras. Nós matamos vocês e vocês morrem. Então acenou para os imperadores, venham me pegar. 35 Que promoção boa! 36 Ai! Outra vez, não? Quantas sílabas tem? Desespero total! Mesmo na minha condição enfraquecida, era de se imaginar que eu conseguiria ficar longe de um oponente cego. Imaginou errado. Cômodo estava a menos de 10 metros quando atirei minha próxima flecha. De alguma forma ele desviou, correu e arrancou o arco das minhas mãos. Com um gesto, quebrou a madeira no joelho. Que absurdo! Gritei. Em retrospecto, essa não foi a melhor forma de gastar aquele milissegundo. Cômodo me deu um soco bem no peito. Tropecei para trás e caí de bunda, os pulmões ardendo e o externo latejando. Um golpe como aquele deveria ter me matado. Eu me perguntei se minha força divina tinha decidido fazer uma participação especial. Se era o caso, eu perdi a oportunidade de contra-atacar. Estava ocupado demais rastejando para longe, chorando de dor. Cômodo riu, virando-se para as tropas. Viram? Ele está sempre choramingando. Seus seguidores comemoraram. Cômodo perdeu um tempo valioso degustando aquela adulação. Amava se exibir. Era mais forte que ele. O imperador também devia saber que eu não ia a lugar algum. Dei uma olhada em Frank. Ele e Calígula andavam em círculos um de frente para o outro, trocando golpes de vez em quando, testando a defesa do outro. Com as flechas no ombro, Frank não tinha opção a não ser apostar tudo no lado esquerdo. Seus movimentos eram rígidos, deixando uma trilha de pegadas sangrentas no asfalto que me lembrou bem inapropriadamente o diagrama de dança que Fred e Astaire me deram uma vez. Calígula o rodeava pé ante pé, extremamente confiante. Ele estava com o mesmo sorriso satisfeito de quando empalara Jason Grace pelas costas. Por semanas eu tive pesadelos com aquele sorriso. Balancei a cabeça para sair daquele estupor. Eu deveria estar fazendo alguma coisa. Ah, sim. Não morrer. Isso estava em primeiro lugar na minha lista de afazeres. Consegui me levantar. Tentei pegar minha espada, aí lembrei que não tinha espada. De arma só me restava o iucaleli. Tocar uma música para um inimigo que me caçava pelo som não parecia a estratégia mais esperta, mas peguei o instrumento mesmo assim. Cômodo devia ter ouvido as cordas se agitarem. Ele virou e puxou a espada. Para um homem grandalhão em uma armadura toda espalhafatosa, ele era ágil demais. Antes de eu sequer conseguir decidir que música de Dean Martin tocaria, ele me atacou, quase abrindo minha barriga. A ponta da lâmina brilhou contra a estrutura de bronze do iucaleli. Com as duas mãos, ele ergueu a espada acima da cabeça para me fatiar ao meio. Pulei para a frente e o cutuquei na barriga com o instrumento. Ah! Havia dois problemas nisso, um, a barriga dele estava protegida pela armadura, e dois, o iucaleli tinha um fundo arredondado. Me ocorreu que, se sobrevivesse a essa batalha, criaria uma versão do instrumento com espinhos na base, e talvez um lança-chamas um iucaleli alagene simonche. O contra-ataque de Comodo teria me matado se ele não estivesse se escangalhando de tanto rir. Pulei para o lado quando sua espada desceu, afundando no ponto em que eu estava segundos antes. Lutar na estrada tinha um lado bom, pelo menos todas as explosões e raios tinham deixado o asfalto mole. Enquanto Comodo tentava liberar a lâmina, eu disparei e me joguei contra ele. Para a minha surpresa, eu consegui desequilibrá-lo. Comodo tropeçou e caiu de bunda, deixando a espada estrebuchando no asfalto. Ninguém no exército do imperador comemorou por mim. Público difícil. Dei um passo para trás, tentando recuperar o fôlego. Alguém encostou nas minhas costas. Dei um gritinho, temendo que Calígula estivesse prestes a me empalar, mas era só Frank. Calígula estava a uns cinco metros dele, xingando enquanto limpava o cascalho do rosto. Lembra do que eu disse e falou Frank para mim. Por que você está fazendo isso? Questionei, ofegante. É o único jeito. Se tivermos sorte, estamos ganhando tempo. Tempo? Para a ajuda divina chegar. Isso ainda vai rolar, né? Eu engoli em seco. Acho que sim. Apolo, por favor, me diga que você fez o ritual de invocação. Eu fiz? Então estamos ganhando tempo, insistiu Frank. E se a ajuda não chegar? Então você vai ter que confiar em mim. Faça o que eu disse. Quando eu disser, saia do túnel. Eu não sabia bem o que aquilo significava. A gente não estava no túnel, mas nosso tempo para bater papo tinha acabado. Cômodo e Calígula se aproximaram de nós simultaneamente. Areia nos olhos, já. Rosnou Calígula. Sério? Os dois colidiram espadas enquanto Calígula empurrava Frank para a boca do túnel Kordikant, ou será que Frank estava se deixando ser empurrado? O rebombar de metal contra metal ecoou pela pista vazia. Cômodo pegou a espada do chão. Certo, Apolo. Foi divertido. Mas você tem que morrer agora. Ele oivou e veio correndo, a voz ecoando de volta das profundezas do túnel. Eco, pensei. Corri na direção do Kordikant. Ecos podem ser confusos para pessoas que dependem da audição. Dentro do túnel, eu talvez tivesse mais sorte evitando Cômodo. Sim, essa era a minha estratégia. Eu não estava só fugindo em pânico. Entrar no túnel era um plano completamente racional e bem bolado que, por acaso, envolvia sair correndo e gritando. Eu me virei antes que Cômodo me alcançasse. Girei o eucaleli, com a intenção de tatuar o tampo na cara dele, mas Cômodo previu meu golpe e arrancou o instrumento das minhas mãos. Cambalei para longe dele, que cometeu o mais cruel dos crimes, com um punho imenso, ele amassou o meu eucaleli que nem uma latinha de alumínio e o jogou fora. Heresia Ruge Uma raiva terrível e imprudente me possuiu. Eu o desafio a sentir qualquer outra coisa depois de ver alguém destruir seu eucaleli. É para deixar qualquer um cego de raiva. Meu primeiro soco deixou uma cratera do tamanho do meu punho no peitoral dourado do Imperador. Ah, pensei, em algum canto distante da minha mente. Olá, força divina! Perdendo o equilíbrio, Cômodo agitou a espada a esmo. Segurei seu braço e dei um soco em seu nariz, fazendo um splash que achei deliciosamente nojento. Ele berrou, sangue escorrendo pelo bigode. Fosse B focou. Budi badar! Não vai me badar nada! Gritei. Eu recuperei a força. Rá! Eu nunca perbi a binha. E fubei é que fosse. Odeio quando vilões megalomaníacos têm razão. Ele veio correndo. Eu me abaixei por baixo dos braços dele e dei um chute nas costas, empurrando-o para uma mureta de metal na lateral do túnel. A testa de Cômodo atingiu o metal com um barulhinho de triângulo, Din. Isso deveria ter me deixado bem satisfeito, exceto que minha raiva pelo eucalêle quebrado estava diminuindo, e consequentemente minha explosão de força divina também. Sentia o veneno zumbi se espalhando pelos meus capilares, queimando e dominando todas as partes do meu corpo. A sensação era de que o ferimento na minha barriga estava explodindo, quase derramando meu recheio para todo lado como um ursinho puolimpiano rasgado. Além disso, de repente me dei conta de que havia vários caixotes imensos sem identificação, empilhados em um canto do túnel, ocupando toda a extensão da passarela de pedestres. Do outro lado, o acostamento estava todo revirado, com Kunz cor de laranja enfileirados. Não havia nada de estranho nisso especificamente, mas me ocorreu que os Kunz eram mais ou menos do tamanho certo para conter as urnas que eu tinha visto os legionários de Frank carregando na nossa ligação pelo pergaminho holográfico. Além disso, a cada metro e meio, uma linha fina havia sido escavada ao longo das pistas. De novo, nada exatamente estranho o departamento de trânsito podia estar recapiando o túnel. Mas cada filete brilhava com um tipo de líquido. Óleo. Somadas, essas coisas me deixaram profundamente desconfortável, e Frank continuava se enfiando cada vez mais no túnel, atraindo Calígula. Parecia que o tenente de Calígula, Gregorix, também estava ficando preocupado. O germânico gritou da linha de frente. Meu imperador! O senhor está se afastando! Cala a boca, Greg! Berrou Calígula. Se quiser manter a sua língua, não me diga como lutar. Cômodo continuava cortando um dobrado para se levantar. Calígula tentou acertar a espada no peito de Frank, mas o pretor não estava mais no mesmo lugar. Um passarinho, uma andorinha comum, a julgar pelo formato das penas da cauda voou no rosto do imperador. Frank conhecia pássaros. Andorinhas não são grandes ou impressionantes. Não são ameaças óbvias como falcões ou águias, mas são incrivelmente rápidas e se movimentam com facilidade. Ele enfiou o bico no olho esquerdo de Calígula e disparou para longe, deixando o imperador aos berros, agitando os braços. Frank se materializou em forma humana ao meu lado. Seus olhos estavam fundos e distantes. O braço machucado, imóvel. Se quiser mesmo ajudar, disse ele, baixinho, machuca a perna do cômodo. Acho que não consigo segurar os dois. O quê? Ele se transformou de novo em andorinha e sumiu, disparando de volta para Calígula, que xingava e tentava acertar o passarinho. Cômodo me atacou de novo. Dessa vez foi esperto o suficiente para não anunciar sua chegada com gritos. Quando percebi, ele já estava em cima de mim em sangue borbulhando das narinas, uma marca funda em formato de corrimão na testa. Era tarde demais. Ele deu um soco na minha barriga, no ponto exato que eu não queria que fosse atingido. Caí, sem forças, gemendo. Do lado de fora, as tropas inimigas rugiram em comemoração. Cômodo mais uma vez se virou para receber a adulação. Tenho vergonha de admitir que, em vez de me sentir aliviado pelos segundos extras de vida, estava irritado por ele não ter me matado mais rápido. Cada célula no meu miserável corpo mortal gritava, acabe logo com isso. Morrer não poderia de jeito nenhum ser pior do que aquilo. Se eu morresse, talvez pelo menos eu voltasse como zumbi e arrancasse o nariz de Cômodo a mordidas. Àquela altura eu tinha certeza de que Diana não viria ao nosso resgate. Talvez eu tivesse feito besteira no ritual, como ela temia. Talvez minha irmã não tivesse recebido a ligação. Ou então talvez Júpiter tivesse proibido Diana de me ajudar, sob a ameaça de se juntar a mim na minha punição mortal. Qualquer que fosse o caso, Frank também devia saber que estávamos num beco sem saída. Já tínhamos passado da fase de ganhar tempo. Já estávamos na fase de morrer em vão sem dúvida é bem doloroso. Minha linha de visão estava reduzida a um cone embaçado vermelho, mas me concentrei nas panturrilhas de Cômodo, que andava de um lado para outro na minha frente, agradecendo seus fãs. Presa à parte interna da panturrilha havia uma bainha de adaga. Ele sempre carregava uma dessas nos velhos tempos. Quando se é imperador, a paranoia nunca acaba. Você pode ser assassinado pela sua empregada, seu garçom, sua lavadeira, seu melhor amigo. E aí, apesar de todas as precauções, seu ex-amante celestial disfarçado de treinador de luta acaba te afogando na banheira. Surpresa! Machuca a perna do Cômodo, Frank me dissera. Eu não tinha mais energia, mas devia um pedido final a Frank. Meu corpo protestou quando estendi a mão e peguei a adaga. Ela saiu com facilidade da bainha sempre untada com óleo para ser puxada com facilidade. Cômodo nem notou. Eu o esfaquei na parte de trás do joelho esquerdo, depois no direito, antes que ele sequer percebesse a dor. Ele gritou e caiu para a frente, gritando obscenidades em latim que eu não ouvia desde o reino de Vespasiano. Machucado, pronto. Larguei a adaga, sem forças. Esperei para ver o que me mataria. Os imperadores. O veneno zumbi. O suspense. Estiquei o pescoço para ver como meu amigo Andorinha estava. Nada bem, pelo visto. Calígula tinha acertado um golpe em cheio com sua espada na ave, arremessando Frank na parede. O passarinho caiu sem forças, e Frank voltou à forma humana no instante em que seu rosto bateu no asfalto. Calígula sorriu para mim, o olho inchado e fechado, a voz cheia de uma alegria assassina. Está vendo, Apolo? Lembra o que acontece agora? Ele ergueu a espada sobre as costas de Frank. Não? Gritei. Eu não podia testemunhar a morte de outro amigo. De alguma forma, consegui ficar de pé, mas fui lento demais. Calígula baixou a espada, que se dobrou ao meio como um arame ao tocar na capa de Frank. Viva os deuses da moda militar utilitária! A capa de pretor de Frank era, sim, capaz de protegê-lo de golpes, embora sua capacidade de se transformar em suéter ainda fosse desconhecida. Calígula rosnou, frustrado. Ele puxou a adaga, mas Frank já havia recuperado as forças o suficiente para ficar de pé. Ele girou e esmagou Calígula contra a parede, apertando a garganta do imperador com a mão boa. Está na hora! Rugiu ele! Está na hora! Espera! Essa era a minha deixa! Era para eu sair correndo! Mas não consegui! Fiquei olhando, horrorizado, quando Calígula enfiou a adaga na barriga de Frank. Está, sim, respondeu Calígula, a voz estrangulada. Na sua hora! Frank apertou com mais força, esmagando a garganta do imperador, fazendo o rosto dele ficar roxo. Usando o braço machucado, o que deve ter causado uma dor excruciante, Frank pegou o graveto queimado da bolsinha. Frank! Gritei, soluçando. Ele olhou para mim por um segundo, ordenando em silêncio, fuja! Eu não aguentaria passar por aquilo outra vez. Não, de novo não. Não como Jason. Eu estava vagamente consciente de que Cômodo tentava com todas as forças se arrastar até mim, agarrar meus pés. Frank ergueu o graveto queimado junto ao rosto de Calígula. O imperador lutou para se soltar, mas Frank era mais forte tirando forças, imaginei, de tudo o que restava de sua vida mortal. Se eu vou arder, disse ele, que seja com força. Isso é pelo Jason. O graveto entrou em combustão espontânea, como se estivesse esperando havia anos por essa oportunidade. Calígula arregalou os olhos em pânico, talvez só então começando a entender. As chamas lamberam o corpo inteiro de Frank, acendendo o óleo em uma das reentrâncias do asfalto. Um rastilho líquido correndo nas duas direções para os caixotes e cunos de trânsito que preenchiam o túnel. Os imperadores não eram os únicos que mantinham um suprimento de fogo grego. Não me orgulho do que aconteceu a seguir. Enquanto Frank se tornava uma coluna de chamas e o imperador Calígula se desintegrava em cinzas flamejantes, obedeci a última ordem de Frank. Pulei o corpo de Cômodo e corri o mais rápido que pude. Às minhas costas, o túnel Códicat explodiu como um vulcão. Trinta e seis ai! Outra vez, não? Trinta e sete? Explosão! Eu, não? A culpa não foi minha. Coisa do Greg. Uma queimadura de terceiro grau foi a ferida menos dolorosa que levei daquele túnel. Saí aos tropeços, minhas costas ardendo, minhas mãos fumegando, todos os músculos no meu corpo como se tivessem sido fatiados por lâminas de barbear. À minha frente se espalhava o que restava das forças dos imperadores, centenas de guerreiros prontos para a batalha. Ao longe, enfileirados na baía, cinquenta yates aguardavam, prontos para usar sua artilharia apocalíptica. Nada disso doía tanto quanto saber que eu tinha deixado Frank nas chamas. Calígula havia acabado. Dava para sentir, como se a Terra desse um suspiro profundo de alívio quando sua consciência se desintegrou em uma explosão de plasma superaquecido. Mas isso tinha nos custado um preço alto. Frank. O lindo, estranho, pesado, corajoso, forte, doce, nobre Frank. Eu poderia chorar, mas meus canais lacrimais estavam secos como o deserto do Mojave. As forças inimigas pareciam tão confusas quanto eu. Mesmo os germânicos estavam de queixo caído. Não é fácil chocar um guarda-costas imperial. Ver seus chefes explodirem em uma bola de fogo da beira de uma montanha, basta. Atrás de mim, uma voz quase inúmana gaguejou. Arrgh! Eu me virei. Eu estava morto demais por dentro para sentir medo ou nojo. É claro que Cômodo ainda estava vivo. Ele veio se arrastando nos cotovelos para fora da caverna esfumaçada, a armadura meio derretida, a pele coberta de cinzas. Seu rosto antes belo parecia um pão de tomate queimado. O ferimento que eu tinha feito incômodo não foi suficiente. De alguma maneira, não havia acertado os ligamentos. Eu estraguei tudo, até o último pedido de Frank. Nenhum dos soldados correu para ajudar o imperador. Todos ficaram paralisados, incrédulos. Talvez não reconhecessem aquele ser destruído. Talvez pensassem que o chefe estava dando mais um de seus espetáculos, só lhes restando esperar pelo momento certo de aplaudir. Incrivelmente, Cômodo conseguiu ficar de pé, cambaleando como Elvis em 1975. Navios. Crocitou ele. A palavra saiu tão arrastada que por um momento pensei que ele tivesse gritado outra coisa. Acho que as tropas pensaram o mesmo, porque não fizeram nada. Fogo. Berrou ele, o que novamente poderia simplesmente significar, Ei, olha, eu estou pegando fogo. Só entendi a ordem um segundo depois, quando Gregorix gritou. Avisem aos iates. Engasguei com a minha própria língua. Cômodo abriu um sorriso assustador para mim. Seus olhos brilhavam com ódio. Não sei de onde tirei forças, mas disparei e pulei em cima dele. Nós dois caímos no asfalto, eu montado em seu peito, apertando sua garganta como fizera milhares de anos antes, na primeira vez em que o matei. Dessa, não restava nem arrependimento nem amor. Cômodo resistiu, mas seus punhos eram como papel. Soltei um rugido gutural, uma música com apenas uma nota, pura raiva. E apenas um volume, máximo. Subava a lanche de som, Cômodo virou cinzas. Minha voz falhou. Encarei minhas mãos vazias. Fiquei de pé e recuei, horrorizado. A silhueta queimada do corpo do imperador permanecia no asfalto. Eu ainda sentia a pulsação da sua carótida sob meus dedos. O que eu tinha feito? Nos milhares de anos em que estava vivo, nunca tinha destruído ninguém com minha voz. Quando eu cantava, as pessoas normalmente morriam de amores, não literalmente. As tropas dos imperadores me encaravam, atonitas. Se tivessem mais um momento, certamente teriam atacado, mas sua atenção foi distraída por um sinalizador sendo disparado ali perto. Um globo de fogo do tamanho de uma bola de tênis cor de laranja cortou os céus, deixando uma fumaça colorida para trás. As tropas se viraram para a Bahia, esperando o show de fogos que destruiria o acampamento Júpiter. Admito eu estava tão cansado, desesperado e emocionalmente destruído que só pude observar também. Nos cinquenta adeques de popa, pontos verdes brilharam quando as cargas de fogo grego foram carregadas nos morteiros. Imaginei pendos correndo de um lado para o outro, técnicos configurando as coordenadas finais. Por favor, Artemis, rezei. Agora seria um ótimo momento para aparecer. As armas dispararam. Cinquenta bolas de fogo verdes ergueram-se no céu, como esmeraldas em um colar flutuante, iluminando a Bahia inteira. Elas subiram direto na vertical, ganhando altitude a muito custo. Meu medo se transformou em confusão. Eu entendia um pouco de voar. Não se podia decolar em um ângulo de noventa graus. Se eu tentasse fazer isso na carruagem do sol. Bem, primeiro eu cairia e faria papel de bobo. Mas a verdade é que os cavalos nunca conseguiriam subir num ângulo tão inclinado. Teriam tropeçado uns nos outros e caído de volta nos portões do Palácio do Sol. Você teria um nascer do sol no leste seguido por um pôr do sol no leste, e muitas reclamações. Por que as armas estavam apontadas assim? As bolas de fogo verde subiram mais quinze metros. Trinta. Diminuíram a velocidade. Na rodovia 24, o exército inimigo inteiro imitou seu movimento, ficando cada vez mais ereto enquanto os projétees subiam, até que os germânicos, Krumandaí e outros vilões variados ficassem na ponta dos pés, como se levitassem. As bolas de fogo pararam e flutuarão. Então as esmeraldas caíram, direto nos iates dos quais tinham sido lançadas. O espetáculo de caos era digno dos próprios imperadores. Cinquenta iates explodiram em nuvens de cogumelo verdes, enviando confetes de madeira, metal e corpos de monstros em chamas pelos ares. A frota multibilionária de Calígula foi reduzida a manchas de óleo ardontes na superfície da baía. Talvez eu tenha lido um pouco. Sei que é bem insensível da minha parte, considerando o impacto ambiental do desastre. Também horrivelmente inapropriado, considerando como eu estava destruído pelo que acontecera com Frank. Mas não consegui evitar. As tropas inimigas se viraram para mim de uma só vez. Ah, é, lembrei. Ainda estou diante de centenas de soldados hostis. Mas eles não pareciam mais tão hostis. Suas expressões eram surpresas e incertas. Eu tinha destruído o cômodo com um grito. Tinha ajudado a queimar Calígula até as cinzas. Apesar da minha aparência humilde, as tropas provavelmente tinham ouvido rumores de que eu já tinha sido um deus. Era possível, eles deviam estar se perguntando, que eu de alguma forma tivesse a ver com a destruição da frota. Na verdade, eu não fazia ideia do que tinha dado errado com o armamento deles. Eu duvidava de que fosse coisa de Artemis. Simplesmente não era do feitio dela. E quanto a Lavínia? Eu não via como ela conseguiria colocar em prática um truque assim com alguns poucos founos, algumas driades e uns pacotes de chiclete. Eu sabia que não tinha sido eu. Mas o exército não sabia. Reuni as últimas gotas de coragem. Canalizei minha antiga arrogância, da época em que eu amava levar o crédito por coisas que não tinha feito, desde que fossem legais e impressionantes. Direcionei a Gregorix e seu exército meu sorriso mais cruel e imperial. Bu! Gritei. Os soldados deram as costas e fugiram, espalhando-se pela rodovia em pânico, alguns pulando direto por cima da mureta para o nada só para escapar de mim mais rápido. Só os pobres pegasos torturados permaneceram onde estavam, pois não tinham opção, ainda presos aos arreios, as rodas da baiga presas ao asfalto para evitar que os animais fugissem. De qualquer forma, era pouco provável que eles quisessem seguir seus torturadores. Caí de joelhos. O ferimento na minha barriga latejava. Minhas costas queimadas estavam dormentes. Meu coração parecia bombear chumbo líquido gelado. Eu logo estaria morto. Ou morto vivo. Não importava muito. Os dois imperadores estavam mortos. A frota havia sido destruída. Havíamos perdido Frank. Na Bahia, as manchas de óleo e nquendessons cuspiam colunas de fumaça que se tornavam cor de laranja sob a lua de sangue. Era sem dúvida o incêndio mais lindo que eu já vislumbrara. Depois de um momento de silêncio atordoado, os serviços de emergência da Bahia pareceram registrar o novo problema. A Est-Bai já era considerada uma área de desastre. Com o túnel fechado e a misteriosa sequência de incêndios florestais e explosões nas colinas, sirens gritavam por todos os lados. Luzes de emergência iluminavam as ruas engarrafadas. As embarcações da guarda costeira se juntaram à festa, atravessando as águas da Bahia para chegar às manchas de óleo incendiadas. Helicópteros da polícia e de jornais cortavam a cena por todos os lados, como se atraídos por imãs. A névoa teria muito trabalho naquela noite. Fiquei tentado a só me deitar na estrada e dormir. Eu sabia que, se fizesse isso, ia morrer, mas pelo menos acabaria com a dor. Ah, Frank! E por que Artemis não tinha vindo me ajudar? Eu não estava bravo com ela. Compreendia muito bem como os deuses podiam ser, todas as diferentes razões para não apareceram quando chamados. Mas ainda assim doía, ser ignorado pela própria irmã. Um bufo indignado me tirou dos meus pensamentos. Os Pegasus me olhavam de cara feia. O da esquerda era cego de um olho, pobrezinho, mas balançou a crina e fez um trino como se quisesse dizer, se toca, cara. O Pegasus tinha razão. Outras pessoas estavam sofrendo. Algumas precisavam da minha ajuda. Tarquínio continuava vivo e eu podia sentir no meu sangue infectado. Hazel e Meg talvez estivessem enfrentando zumbis nas ruas de Nova Roma. Eu não seria muito útil a elas, mas tinha que tentar. Ou eu morreria com os meus amigos, ou eles cortariam a minha cabeça depois de eu me transformar num comedor de cérebros, e é para isso que os amigos serviam. Fiquei de pé e, trêmulo, me aproximei dos Pegasus. Sinto muito que isso tenha acontecido com vocês falei para eles. São lindos animais e mereciam coisa melhor. Um olho só bufou, como se dissesse, não me diga. Vou libertar vocês, se deixarem. Tirei as rédeas e os arreios. Achei uma adaga abandonada no asfalto e arranquei o arame farpado e as perneiras espinhentas que espetavam os animais. Tomei o cuidado de evitar os quescos caso eles decidissem me dar um coice na cabeça. Então comecei a cantarolar a música de Dean Martin, a Entedeta Kicking the Head, porque o que era ruim sempre podia piorar. Pronto falei, quando os Pegasus estavam livres. Não tenho direito de pedir nada a vocês, mas se pudessem encontrar nos seus corações a possibilidade de me dar uma carona até o outro lado das montanhas, eu ficaria muito agradecido, porque meus amigos estão em perigo. O Pegasus da direita, que não era cego mas tinha sofrido um cruel corte nas orelhas, ganhou um enfático não. E disparou para a saída da Kali de Evanil. Então parou na metade do caminho e olhou para trás, para o amigo. Um olho só grunhou e agitou a crina. Imaginei que sua conversa silenciosa com orelhinhas fosse algo assim. Um olho só, vou dar uma carona para esse idiota patético. Pode ir na frente. Já te alcanço. Orelhinhas, você é doido, cara. Se ele te perturbar, dá um coice na cabeça dele. Um olho só, pode ter certeza de que eu dou mesmo. Orelhinhas trotou noite afora. Eu não o culpava por ir embora. Fiquei torcendo para que encontrasse um lugar seguro para descansar e se curar. Um olho só me deu uma mordidinha. E aí? Dei uma última olhada no túnel Kordikant, ainda um inferno de chamas verdes. Mesmo sem combustível, fogo grego não parava de queimar, e aquele incêndio começara com a força vital de Frank uma explosão final de heroísmo que vaporizará Calígula. Eu não fingia compreender o que Frank fizera, ou porque ele tomara aquela decisão, mas entendia que ele sentira que era a única saída. Ele havia queimando com o brilho mais intenso, isso com certeza. A última palavra que Calígula ouvirá ao ser explodido em minúsculas partículas tinha sido Jason. Dei mais um passo na direção do túnel. Mal conseguia andar 15 metros sem ficar totalmente sem fôlego. Frank Gritei Frank Era impossível, eu sabia. Frank não poderia ter sobrevivido àquilo. O corpo imortal de Calígula se desintegrara instantaneamente. Frank devia ter morrido segundos depois, aguentando mais um pouco somente pela coragem e pelo ímpeto, para ter certeza de que também seria o fim de Calígula. Eu queria conseguir chorar. Lembrava vagamente de um dia ter tido canais lacrimais. Agora só restava desespero, e a certeza de que, enquanto eu estivesse vivo, tinha que tentar ajudar meus amigos sobreviventes, independente da dor que sentisse. Sinto muito Falei para as chamas. As chamas não responderam. Elas não ligavam para quem ou o que destruíam. Encarei o topo das colinas. Hazel, Maggie e o que restava da décima segunda legião estavam do outro lado, lutando contra os mortos vivos. Era lá que eu precisava estar. Certo falei para um olho só. Estou pronto? Trinta e sete explosão. Eu, não? Trinta e oito? Três palavras Unicórnios canivete suíço, cara Tá, foram quatro Se você tiver a oportunidade de ver unicórnios de guerra em ação, não faça isso É algo impossível de desver Conforme a gente se aproximava da cidade, detectei sinais de batalha, colunas de fumaça, chamas saindo do topo dos prédios, gritos, explosões Sabe, o de sempre Um olho só me deixou na linha pomeriana, com um bufo que parecia dizer é, boa sorte aí, então galopou para longe Pegasus são criaturas muito inteligentes Dei uma olhada para a colina dos templos, esperando ver nuvens de tempestade ou uma aura divina de luz prateada banhando o local, ou um exército de caçadoras da minha irmã ao resgate Não vi nada Fiquei me perguntando se ela e Tyson ainda estavam batendo perna no santuário de Diana, verificando a fogueira a cada trinta segundos para ver se os quecos do pote de vidro de Sibila já estavam no ponto Mais uma vez, eu teria que ser uma cavalaria de um soldado só Sinto muito, Nova Roma Fui correndo para o fórum, que foi onde tive meu primeiro vislumbre dos unicórnios É, olha, definitivamente não era algo que se via todo dia Meg em pessoa liderava o ataque Ela não estava montada em um unicórnio Ninguém que dê valor à própria vida, ou à própria bunda, ousaria tentar Mas ela corria ao lado deles, gritando palavras de estímulo enquanto galopavam para a batalha Os animais usavam armaduras de Kevlar com os nomes anotados em letras brancas blocadas nas costelas Bolinho, Quimera, Fanfarrão, Shirley e Horácio, os cinco unicórnios do apocalipse Seus capacetes de couro lembravam os jogadores de futebol americano dos anos 1920 No chifre dos animais havia sido preso um incomum Como chamar? Equipamento Imagine, se conseguir, imensos canivetes suíços cônicos com diferentes compartimentos dos quais saia uma conveniente variedade de ferramentas destrutivas Meg e seus amigos atacaram uma horda de Vrícola Kaique, pelas armaduras destroçadas Deviam ser antigos legionários mortos no ataque anterior de Tarquínio Um integrante do acampamento Júpiter poderia achar difícil atacar antigos camaradas Mas Meg não tinha problema algum com isso Suas espadas giravam, cortando e fatiando e fazendo picadinho de zumbi Com um aceno dos focinhos, seus amigos e que nos ativavam os acessórios preferidos Uma espada, uma lâmina gigante, um saca-rolhas, um garfo ou uma lixa de unha Fanfarrão escolheu a lixa, o que não me surpreendeu Eles mergulharam entre os mortos vivos, garfando, saca-rolhando, espetando e lixando todos até desaparecerem Talvez você se pergunte por que achei tão aterrorizante que os imperadores usassem Pegasus na baiga Mas não liguei para Meg com seu exército de unicórnios Tirando a diferença óbvia os unicórnios não eram torturados nem mutilados Estava claro que os corséis de um chifre só de Meg estavam se divertindo imensamente Depois de séculos sendo tratados como criaturas belas e delicadas que saltitavam pelos pastos e dançavam nos arco-íris Aqueles unicórnios finalmente estavam se sentindo compreendidos e exaltados Meg havia reconhecido o talento natural deles para caçar zumbis Ei! Meg sorriu ao me ver, como se tivesse acabado de voltar de uma simples ida ao banheiro E não de um pequeno apocalipse Está funcionando muito bem Unicórnios são imunes a aranhões e mordidas dos mortos-vivos Shirley bufou, claramente orgulhosa de si mesma Ela veio me mostrar seus saca-rolhas como se dissesse, é isso aí Eu não sou seu pequeno pônei Os imperadores? Perguntou Meg Mortos? Mas? Minha voz falhou Meg observou minha expressão Já me conhecia bem o bastante Já estivera ao meu lado em momentos trágicos Seu rosto ficou sombrio Tá? A gente chora depois Agora temos que achar Hazel Ela está Meg indicou o centro da cidade com um gesto vago em algum lugar por aí Tarquinio também Só de ouvir o nome dele senti minhas entranhas se revirarem Por que, ah, porque eu não era um unicórnio Subimos as ruas estreitas e sinuosas com nossa tropa de canivetes suíços A batalha estava basicamente concentrada em bolsões de combate casa a casa Famílias haviam barricado seus lores Lojas tinham sido protegidas com tábuas Arqueiros posicionados nas janelas superiores monitoravam os zumbis Bandos soltos de Eurinomus atacavam qualquer coisa viva que encontrassem Por mais horrível que fosse a cena, algo parecia estranhamente calmo Sim, Tarquinio havia inundado a cidade com mortos vivos Todos os bueiros e saídas de esgoto estavam abertos Mas ele não estava atacando com força total E sim atravessando sistematicamente a cidade para dominar tudo Pequenos grupos de zumbis surgiam em todos os cantos ao mesmo tempo Forçando os romanos a se espalharem para defender seus companheiros Parecia menos uma invasão e mais uma distração Como se Tarquinio estivesse em busca de algo específico e não quisesse ser incomodado Algo específico Com um conjunto de livros sibilinos pelos quais ele pagou caro em 530 antes de Cristo Meu coração bombeou mais chumbo gelado A livraria Meg, a livraria Ela franziu a testa, talvez se perguntando por que eu queria comprar livros num momento como aquele Então deu para ver pelos seus olhos que a ficha tinha caído Ah! Meg disparou, correndo tanto que os unicórnios tiveram que trotar Como eu consegui acompanhá-los, não sei Imagino que, àquela altura, meu corpo já estava tão além de qualquer salvação que só pensou, correr até a morte Ah, tá bom Tanto faz A batalha se intensificou conforme subimos à colina Passamos por parte da quarta coorte lutando contra uma dúzia de gulas escravizados do lado de fora de um café ao ar livre Das janelas, crianças e seus pais jogavam coisas pedras, panelas, garrafas nos eulinomos, enquanto os legionários tentavam acertar as lanças por cima dos escudos entrelaçados Alguns quarteirões adiante, encontramos Termino, seus sobretudo da Primeira Guerra Mundial pontilhado de buraquinhos de queimadura, o nariz de mármore quebrado Agachada atrás do pedestal estava uma garotinha sua ajudante, Julia, supus, agarrada a uma faca de churrasco Termino se virou para nós com tanta fúria que teme que nos transformasse numa pilha de declaração de bens da alfândega Ah, são vocês, resmungou ele Minhas fronteiras falharam Espero que tenham trazido ajuda Olhei para a menininha aterrorizada atrás dele, feroz e brava, pronta para atacar Fiquei me perguntando quem estava protegendo quem Ah, talvez O rosto do antigo Deus ficou ainda mais duro, o que não deveria ser possível para uma pedra Entendo Bem Concentrei o que restou do meu poder aqui, em volta de Julia Eles podem destruir Nova Roma, mas não vão machucar esta menina Ou esta estátua Disse Julia Meu coração virou geleia Nós vamos ganhar hoje, eu prometo De alguma forma consegui soar como se realmente acreditasse nisso Cadê a Reisal? Para lá Termino apontou com seus braços inexistentes A julgar pelo seu olhar, não dava mais para me guiar pelo nariz, imaginei que ele estava falando da esquerda Corremos para aquela direção até encontrarmos outro grupo de legionários Cadê a Reisal? Gritou Meg Para lá Berrou Leila Uns dois quarteirões, acho Valeu Meg disparou com sua guarda de honra formada por unicórnios, lixas e saca-rolhas prontos para atacar Encontramos Reisal exatamente onde Leila havia indicado, dois quarteirões adiante, numa pracinha onde a rua terminava Ela e Ariel estavam secados por mais de 40 zumbis no meio da praça Ariel não parecia particularmente assustado, mas seus bufos e gêmeos indicavam frustração, ele não conseguia usar sua velocidade naquele espaço apertado Reisal girava sua espada, e Ariel dava coices para manter os zumbis afastados Sem dúvida Reisal poderia ter lidado com a situação sem nossa ajuda, mas os unicórnios não resistiram à oportunidade de acabar com um zumbi Eles se enfiaram na horda, cortando, saca-rolhando e pinçando os mortos-vivos num incrível espetáculo de carnificina multitarefas Meg saltou para a luta, as lâminas gêmeas girando Procurei na rua alguma arma de projéteis Infelizmente, foi fácil encontrar Peguei um arco e uma aljava e coloquei a mão na massa, dando aos zumbis alguns piercings de crânio muito estilosos Quando Reisal percebeu que era a gente, ela riu de alívio, então seus olhos começaram a buscar algo, provavelmente Frank Olhei nos olhos dela, e temo que minha expressão tenha lhe contado tudo que ela não queria saber Emoções atravessaram seu rosto em rápida sequência, descrença, tristeza, e por fim raiva Ela gritou de ódio, deixando Ariel agitado, e destruiu o que restava da horda de zumbis Eles não tiveram nenhuma chance Quando a praça estava limpa, Reisal veio até mim O que houve? Eu? Frank? Os imperadores? Foi tudo o que consegui dizer Não era bem uma narrativa, mas ela pareceu entender o recado Ela se inclinou até mergulhar o rosto na crina de Ariel, se balançando e murmurando, fechando as mãos com força Por fim ela se levantou Respirou fundo, segurando o choro Desceu de Ariel, abraçou o pescoço do corcel e sussurrou algo no ouvido dele O cavalo assentiu Reisal deu um passo para trás, e ele disparou uma faixa branca em direção ao túnel Koldkatt Eu queria avisar a Reisal que não haveria nada a encontrar lá, mas não fiz isso Tinha aprendido um pouco mais sobre Magoa O luto de cada pessoa tem uma vida única, precisa seguir seu caminho Onde a gente encontra o Tarquínio? Perguntou ela Acho que o que queria dizer era, quem posso matar para me sentir melhor Eu sabia que a resposta era ninguém Mas não discute Como um tolo, eu os conduzi para a livraria para confrontar o rei dos mortos vivos Dois eurínomos estavam de guarda na entrada, então tudo indicava que Tarquínio já estava lá dentro Rezei para que Tyson e ela ainda estivessem na colina dos templos Com um gesto rápido, Reisal invocou duas pedras preciosas do solo, Rubes Opalas de fogo Elas passaram por mim tão rápido que não tive certeza Acertaram os gulas bem entre os olhos, reduzindo os guardas a uma pilha de pó Os unicórnios ficaram decepcionados não só porque não puderam usar seus utensílios de combate Mas também porque perceberam que entraríamos em uma porta pequena demais para eles Vão encontrar outros inimigos, ordenou Mag Divirtam-se Os cinco unicórnios do apocalipse comemoraram, empinando, então saíram para seguir a ordem de Mag Invadi a livraria, com Reisal e Mag logo atrás, e dei de cara com uma horda de mortos vivos Vricolacai passeavam pelo corredor de lançamentos, talvez procurando o que havia de novidade em ficção sobre zumbis Outros se batiam nas prateleiras de história, como se soubessem que pertenciam ao passado Um gulo se acocorava em uma poltrona confortável, babando ao folhear o livro ilustrado dos urubus Outro estava agachado no segundo piso, mascando alegremente uma edição encadernada em couro de grandes esperanças Já Tarquínio parecia ocupado demais para perceber nossa chegada Estava de pé, de costas para nós, no balcão, gritando com o gato da livraria Responda-me, criatura Gritava o rei Onde estão os livros? Aristófanes estava sentado na mesa, uma pata esticada para cima, lambendo tranquilamente suas partes O que, até onde sei, era considerado falta de educação Eu vou destruí-lo Gritou Tarquínio O gato ergueu os olhos por um breve momento, se bilou, então voltou ao seu banho Tarquínio, deixe ele em paz Gritei, embora o gato não parecesse precisar da minha ajuda O rei se virou, e na mesma hora lembrei porque eu não deveria me aproximar dele Uma onda imensa de náusea tomou conta de mim, me fazendo cair de joelhos Minhas veias ardiam com veneno Minha carne parecia estar virando do avesso Nenhum zumbi me atacou Eles só me encararam com seus olhos mortos e vazios Como se esperassem que eu colocasse uma etiqueta dizendo olá, meu nome era Apolo e começasse a circular Tarquínio tinha caprichado no look para sua noitada especial Usava uma capa vermelha mofada por cima da armadura corroída Anéis dourados adornavam seus dedos de esqueleto A coroa dourada delicada parecia ter sido polida recentemente, o que criava um contraste interessante com o crânio apodrecido Tentáculos roxos neon e encebados giravam em torno de seus membros, entrando e saindo das costelas e circulando os ossos do pescoço Como seu rosto era só uma caveira, eu não tinha como saber se ele estava sorrindo, mas, quando falou, pareceu satisfeito em me ver Ah, que bom! Matou os imperadores, não foi, meu fiel servo? Fale! Eu não tinha desejo algum de falar nada para ele, mas uma pressão invisível esmagou meu diafragma, me forçando a expelir as palavras Mortos? Estão mortos? Tive que morder a língua para não completar com o senhor Excelente Disse Tarquínio Tantas mortes maravilhosas hoje E o pretor, Frank? Não? Reisalmi empurrou para passar Tarquínio, não os dizer o nome dele Rá! Morto, então Excelente Tarquínio farejou o ar, gás roxo ondulando pelas narinas A cidade está fértil de medo Agonia Perda Maravilha Apolo, você é meu agora, é claro Sinto seu coração dando as últimas batidas E Reisalavesk, sinto dizer, mas você terá que morrer por ter derrubado minha sala do trono em cima de mim Um truquezinho muito sujo Mas essa menina MC Cafrei Estou num humor tão bom que acho que vou deixá-la fugir para espalhar a notícia da minha grande vitória Desde que, é claro, você coopere e explique, ele indicou o gato, o que isto significa É um gato falei Bom humor, sei Tarquínio rosnou, e outra onda de dor transformou minha coluna em massinha de modelar Meg agarrou meu braço antes que eu desse de cara no carpete Deixe ele em paz Gritou ela para o rei De jeito nenhum eu vou fugir Onde estão os livros sibilinos? Tarquínio exigiu saber Não são nenhum desses Ele indicou com um gesto de desdém as prateleiras, depois encarou com raiva Aristófanes E essa criatura não fala A arpia e o ciclope que estavam reescrevendo as profecias Sinto o cheiro deles aqui, mas sumiram Onde estão? Agradeci em silêncio pela teimosia das arpias Ela e Tyson ainda deveriam estar na colina dos templos esperando pela ajuda divina que não ia chegar Meg bufou Você é burro demais para um rei Os livros não estão aqui Nem são livros Tarquínio encarou minha pequena mestra, então se virou para os seus zumbis Que idioma ela está falando? Isso fez sentido para vocês Os zumbis o encarararam, impassíveis Os gulas estavam ocupados demais lendo sobre urubus e comendo a obra-prima de Charles Dickens Tarquínio me encarou de novo O que a garota quis dizer? Onde estão os livros, e como assim não são livros? Mais uma vez, senti meu peito se contrair As palavras explodirão da minha boca Tyson Ciclope Profecias tatuadas na pele Está na colina dos templos com Calado Ordenou Meg Minha boca se fechou, mas era tarde demais As palavras já tinham subido no telhado A expressão era essa Tarquínio inclinou o crânio A cadeira no quarto dos fundos Sim Sim, entendi agora Que inteligente Terei que manter a arpia viva para observar sua arte Profecias na carne Ah, eu consigo me virar com isso Você nunca vai sair daqui, Rosnow Hazel Minhas tropas estão acabando com seus últimos invasores Somos só nós dois agora E você está prestes a partir dessa para pior em pedacinhos Tarquínio soltou uma gargalhada aguda Ah, querida Você achou que isso era a invasão Aquelas tropas eram só os meus aroaceiros Com a missão de manter vocês divididos e confusos enquanto eu vinha capturar os livros Mas agora que sei onde estão, a cidade pode ser invadida de verdade O restante do meu exército deve estar saindo dos seus esgotos Ele estalou os dedos ossudos, agora 38 Três palavras 39 Capitão Cueca Não aparece neste livro Não tem contrato Esperei pelos sons do combate recomeçando do lado de fora A livraria estava tão silenciosa que quase dava para ouvir os zumbis respirarem Nova Roma continuou quieta Agora Repetiu Tarquínio, estalando os dedos ossudos de novo Problemas de comunicação Perguntou Reisal O rei morto-vivo se bilou O que você fez? Eu? Nada Reisal puxou a espata Mas isso vai mudar agora Aristófanes atacou primeiro É claro que o gato faria a luta girar em torno dele Com um miado revoltado e nenhuma provocação aparente, a bola de pelo laranja gigante se jogou na cara de Tarquínio, cravando as unhas nas órbitas da caveira e chutando com as patas traseiras os dentes podres do rei Tarquínio perdeu o equilíbrio com o ataque surpresa, gritando em latim, as palavras emboladas por causa das patas do gato na boca E assim a batalha da livraria começou Reisal avançou na direção de Tarquínio Meg pareceu aceitar que Reisal tinha preferência para atacar o vilão principal, considerando o que tinha acontecido com Frank, então se concentrou nos zumbis, usando as espadas gêmeas para perfurar, cortar e empurrá-los para a sessão de não-ficção Puxei uma flecha com a intenção de atirar no golo no mezanino, mas minhas mãos tremiam demais Não conseguia me levantar Minha visão estava desfocada e avermelhada Além de tudo, percebi que tinha puxado a única flecha restante na minha aljava original, a flecha de Daduna Não podes desistir, Apolo, disse a flecha na minha mente Não te entregues ao rei morto-vivo Em meio à neblina de dor, eu me perguntei se estava ficando doido Isso é uma tentativa de discurso motivacional A ideia me fez dar uma risadinha Nossa, como estou cansado Caí de bunda no chão Meg passou por cima de mim e destroçou um zumbi que estava prestes a comer a minha cara Valeu, murmurei, mas ela já tinha se afastado Os gulas relutantemente interromperam sua leitura e começaram a se aproximar Reisa lhe enfiou a espata em Tarquínio, que tinha acabado de tirar Aristófanes da cara O gato berrou quando foi atirado para longe, mas conseguiu se segurar na beirada de uma estante e escalou as prateleiras até o topo do móvel Ele me olhou lá de cima com uma expressão de superioridade nos olhos verdes Mas, como quem dissesse, correu tudo conforme o plano A flecha de Daduna continuou falando na minha cabeça Fizeste bem, Apolo Tens apenas um trabalho agora, não morrer Mas esse é um trabalho muito difícil, resmunguei Odeio meu trabalho Precisas somente esperar Segurar as pontas Esperar o quê? Murmurei Segurar o quê? Ah, é, estou segurando você Sim, disse a flecha Sim, fazei isso Ficai comigo, Apolo Nem ousai pensar em morrer, cara Isso não é de um filme Perguntei Tipo, de todos os filmes Espera, você se importa se eu morrer? Apolo Berrou Meg, atacando o zumbi que lia grandes esperanças Se não vai ajudar, se importa de pelo menos se arrastar para algum canto mais seguro Eu queria obedecer Queria mesmo Mas minhas pernas não funcionavam Ih, gente Resmunguei para ninguém em específico Meus tornozelos estão ficando cinza Epa Minhas mãos também Não, disse a flecha Espera Espera o quê? Concentra-te em minha voz Cantemos uma canção Tu gostas de canções, não gostas? Sweet Caroline Comecei a cantarolar Talvez outra canção Pan 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 Continuei A flecha cedeu e começou a cantar junto comigo Embora sempre acabasse ficando para trás Já que tinha que traduzir todas as letras para a linguagem antiga Então era assim que eu ia morrer Caído no chão de uma livraria Virando zumbi enquanto segurava uma flecha falante e cantava o maior sucesso de Neil Diamond Nem as parcas poderiam prever todas as maravilhas que o universo guardará para mim Por fim, minha voz morreu Minha visão escureceu Os sons do combate pareciam chegar às minhas orelhas por meio de longos tubos de metal Meg fatiou o último servo de Tarquínio Isso é bom, pensei, distante Eu não queria que ela morresse também Reisal enfiou a espada no peito de Tarquínio O rei romano caiu, uivando de dor, arrancando o punho da espada das mãos de Reisal Ele tombou no balcão de informações, segurando a lâmina com suas mãos esqueletais Reisal deu um passo para trás, esperando que o rei zumbi se desfizesse em pó Em vez disso, Tarquínio se levantou com dificuldade, a nuvem roxa pulsando fracamente nas órbitas Eu vivi milênios, rosnou ele Você não me matou com milhares de toneladas de rocha, Reisal Lavesque E não vai me matar com uma espada Achei que Reisal fosse voar para cima dele e arrancar o crânio com as próprias mãos Sua raiva era tão palpável que dava para sentir o cheiro, como uma tempestade se aproximando Espera! Eu estava mesmo sentindo o cheiro de uma tempestade se formando, junto com outros aromas Pinheiro, orvalho em flores silvestres, o hálito de cães de caça Um grande lobo prateado lambeu meu rosto Lupa Uma alucinação Não? Uma matilha inteira de animais havia entrado na loja, cheirando as prateleiras e pilhas de pó de zumbi Atrás deles, na porta, havia uma menina de pé, aparentando uns doze anos, os olhos amarelo prateados, o cabelo avermelhado preso num rabo de cavalo Estava vestida para a caçada, com uma túnica cinza brilhosa e legs, um arco branco na mão Seu rosto era lindo, sereno e tão frio quanto a lua invernal Ela preparou uma flecha prateada e encarou Reisa, pedindo permissão para terminar aquilo Reisa la sentiu e saiu do caminho A menina mirou em Tarquínio Sua coisa morta viva abominável, disse ela, a voz firme ecoando o poder Quando uma mulher o derruba, é melhor ficar no chão Sua flecha se alojou no centro da testa de Tarquínio, partindo o crânio ao meio O rei ficou rígido Os tentáculos de fumaça roxa engasgaram e se dissiparam Da ponta da flecha, uma onda de fogo prateado se espalhou pelo crânio e pelo corpo de Tarquínio, desintegrando-o por completo Sua coroa dourada, a flecha prateada e a espada de Reisa caíram no chão Sorri para a recém-chegada Oi, maninha Então caí para o lado O mundo ficou macio, alvo, sem cor Nada doía mais Eu mal percebi o rosto de Diana acima de mim, Maggie Reisa me olhando por cima dos ombros da deusa Ele está morrendo, disse Diana Então eu morri Minha mente mergulhou numa poça de escuridão fria e pegajosa Ah, não, nem pensar A voz rude da minha irmã me despertou Eu estava tão confortável, tão inexistente Senti a vida voltar com força fria, clara e injustamente dolorosa O rosto de Diana entrou em foco Ela parecia irritada, o que era bem típico dela Quanto a mim, estava me sentindo surpreendentemente bem A dor na barriga tinha sumido Meus músculos não ardeiam Eu respirava sem dificuldade Devia ter dormido por décadas Por, por quanto tempo eu apaguei? Perguntei, com a voz rouca Uns três segundos respondeu ela Agora pode levantar, seu dramático Ela me ajudou a ficar de pé Eu estava meio tonto, mas fiquei contente de ver que minhas pernas não tremiam mais Minha pele não estava mais cinza As linhas de infecção tinham sumido A flecha de Daduna ainda estava nas minhas mãos, embora estivesse quieta, talvez impressionada com a presença da deusa Ou talvez ainda estivesse tentando tirar o gosto de Sweet Caroline de sua boca imaginária Meg e Reis alistavam por perto, esfarrapadas porém inteiras Lobos cinzentos amigáveis caminhavam entre elas, batendo nas suas pernas e farejando seus sapatos, que obviamente tinham passado por muitos lugares interessantes nos últimos tempos Aristófanes nos encarou de seu lugar no alto da estante, decidiu que não se importava e voltou a se lamber Eu sorri para a minha irmã Era tão bom ver de novo sua careta de não acredito que você é meu irmão Te amo falei, com a voz rouca de emoção Ela piscou, claramente sem saber o que fazer com a informação Você mudou mesmo? Senti sua falta? Ah, é-se sim, bem Estou aqui agora Nem nosso pai pôde contestar uma invocação sibilina na colina dos templos Funcionou, então Eu sorri para Reis ali Meg Funcionou É, respondeu Meg, cansada Oi, Artemis Diana corrigiu minha irmã Mas olá, Meg Para ela, minha irmã sorriu Você se saiu muito bem, jovem guerreira Meg corou, chutou uma pilha de pó de zumbi no chão e deu de ombros É Eu fui verificar minha barriga, o que foi fácil, já que minha camisa estava se desfazendo O curativo tinha sumido, junto com a ferida infeccionada Só restava uma cicatriz branca fininha Então, estou curado Meus pneuzinhos provavam que ela não havia me devolvido minha antiga forma divina Não, isso seria esperar demais Diana ergueu uma das sobrancelhas Bem, eu não sou a deusa da cura, mas ainda sou uma deusa Acho que consigo lidar com os machucadinhos do meu irmão caçula Caçula Falei Ela deu um sorrisinho, então se voltou para Reisa E você, Centurian Como está? Reisa sem dúvida estava dolorida e cansada, mas ainda assim se ajoelhou e curvou a cabeça, como uma boa romana Eu estou Reisa lhesitou Seu mundo tinha sido destruído Ela havia perdido Frank Aparentemente, ela decidiu não mentir para a deusa Estou devastada e exausta, senhora Mas agradeço por ter vindo ao nosso auxílio A expressão de Diana se suavizou Sim Eu sei que foi uma noite difícil Venha, vamos lá para fora Está abafado aqui, e fedendo a ciclope queimado Os sobreviventes se reuniam pouco a pouco na rua Talvez algum instinto os tivesse trazido ali, ao lugar da derrota de Tarquíneo Ou talvez eles simplesmente tivessem vindo admirar a baiga prateada brilhante com quatro renas douradas estacionada em frente à livraria Águias gigantes e falcões de caça se empoleiravam nos telhados Lobos passavam o tempo com Aníbal, o elefante, e os unicórnios de guerra Legionários e cidadãos de Nova Roma circulavam, ainda em choque No fim da rua, em meio a um grupo de sobreviventes, estava Thalia Grace, com a mão no ombro da nova porta-estandarte da legião, reconfortando a moça que chorava Thalia usava sua calça jeans preta de sempre, vários batons de bandas pancadornando a lapela da jaqueta de couro Uma tiara prateada, o símbolo da tenente de Artemis, brilhava em meio ao cabelo preto arrepiado Os olhos fundos e ombros caídos me fizeram suspeitar de que ela já soubesse da morte de Jason talvez já há algum tempo, passada a primeira onda de luto Fui tomado pela culpa Deveria ter sido eu a dar a notícia sobre Jason Minha parte covarde sentiu alívio por não ter precisado lidar com a raiva de Thalia O restante de mim se sentiu horrível por me sentir aliviado Eu precisava falar com ela Então outra coisa chamou minha atenção na multidão que observava a baiga de Diana Tinha mais gente na carruagem que no teto solar de uma limusine no ano novo Entre elas, uma garota alta de cabelo cor de rosa Da minha boca escapou uma risada completamente inapropriada e contente Lavínia Ela olhou na minha direção e abriu um sorrisão Esse negócio é tão maneiro Nunca quero sair Diana sorriu Bem, Lavínia ézima, se você quiser ficar vai ter que se tornar uma caçadora Tô fora Lavínia pulou da baiga como se as tábuas tivessem virado lava Sem querer ofender, senhora, mas gosto demais de meninas para fazer aquele voto Tipo, gosto delas Não só gosto delas Tipo Eu compreendo Diana suspirou Amor romântico Que praga Lavínia, como você, gaguejei Onde você? Essa jovem foi a responsável pela destruição da frota do triunvirato Respondeu Diana Bem, eu tive bastante ajuda Pêssego Bradou uma voz abafada em algum lugar da baiga Ele era tão pequeno que eu não tinha percebido que estava lá Escondido dentro da carruagem e da confusão de pessoas altas Mas Pêssego se enfiou por entre a multidão e pulou pela lateral da carruagem Ele abriu seu sorriso maldoso Sua fralda pesava Suas asas de folhas se agitaram Ele bateu no peito com seus punhos minúsculos, parecendo muito satisfeito consigo mesmo Pêssego Gritou Meg Pêssego Concordou Pêssego, e se jogou nos braços de Meg Nunca houve reencontro mais sentimental entre uma menina e seu espírito de fruta Houve lágrimas e risadas, abraços e aranhões, e gritos de Pêssego, em todos os tons, desde repreensão, passando por arrependimento e chegando à alegria Não entendo falei, me voltando para Lavínia Você fez os canhões darem problema Lavínia pareceu ofendida Bom, sim Alguém tinha que parar aqueles iates Prestei bastante atenção nas aulas de armas de sítio e invasão de navio Não foi tão difícil Só precisei de uns truquezinhos Reisa finalmente conseguiu tirar o queixo do asfalto Não foi tão difícil A gente estava motivado Os founos e as driades trabalharam muito bem Ela parou, a expressão momentaneamente ficando sombria, como se lembrasse alguma coisa desagradável Um? Além disso, as nareidas ajudaram bastante Só havia uma pequena equipe a bordo de cada iate Tipo, não pequenininha de verdade, mas... Vocês entenderam? Ah, olha só Ela apontou orgulhosamente para os pés Que agora estavam adornados pelos sapatos de Terpsicori, da coleção particular de Calígula Você preparou um ataque ousado à frota inimiga por causa de um par de sapatos, constatei Lavínia bufou Não foi só pelos sapatos, óbvio Ela fez um pequeno número de sapateado que deixaria Savion Glover orgulhoso Foi também para salvar o acampamento, os espíritos da natureza, os soldados de Mikael Kahali Reisa lergueu a mão para impedir que ela continuasse a cuspir tanta informação Espera Sem querer ser estraga prazeres Quer dizer, você foi ótima Mas ainda assim abandonou seu posto, Lavínia Eu certamente não dei permissão Eu estava seguindo as ordens da pretora disse Lavínia, toda cheia de si Na verdade, Reina ajudou Ela passou um tempo dormindo, se recuperando, mas acordou a tempo de nos dar um pouco do poder de Belona Logo antes de subirmos nos navios Deixou a gente super forte e furtivo e tal Reina Gritei Cadê ela? Bem aqui respondeu a pretora Eu não tinha percebido o quanto sentia falta de vê-la Ela estava bem à vista, entre o grupo de sobreviventes, conversando com Thalia Acho que eu estava concentrado demais na irmã de Jason, me perguntando se ela ia ou não me matar e se eu merecia isso Reina veio mancando, com a ajuda de muletas, a perna quebrada já engessada, o gesso coberto de assinaturas como Felipe, Lotoia e Verruguento Considerando tudo o que tinha passado, a pretora estava ótima, embora ainda tivesse um buraco no couro cabeludo devido ao ataque dos corvos e seu suéter marrom precisasse de alguns dias na lavanderia mágica Thalia sorriu, observando a amiga andar na nossa direção Então ela me viu, e seu sorriso falhou Sua expressão ficou séria Ela a sentiu rapidamente não de forma hostil, só triste, demonstrando saber que precisaríamos conversar depois Reisa a suspirou Graças aos deuses Ela deu um abraço delicado em Reina, com cuidado para não tirar o equilíbrio da amiga É verdade que Lavínia estava seguindo ordens suas Reina deu uma olhada na nossa amiga de cabelo cor-de-rosa A expressão dolorida da pretora dizia algo como, eu te respeito muito, mas também te odeio por estar certa Sim Reina conseguiu se forçar a dizer O plano L foi minha ideia Lavínia e seus amigos agiram segundo as minhas ordens Foram heróis Lavínia sorriu, animada Viu? Falei A multidão ao redor explodiu em sussurros, como se, depois de um dia cheio de loucuras, finalmente tivessem testemunhado algo impossível de explicar Tivemos muitos heróis hoje, disse Diana E muitas perdas Só sinto pelo fato de Thalia e eu não termos chegado antes Só conseguimos encontrar com a equipe de Lavínia e Reina depois que eles invadiram os barcos Para então destruirmos a segunda onda de mortos vivos, que esperava nos esgotos Ela abanou a mão, como se aniquilar a força principal de gulas e zumbis de Tarquínio só tivesse lhe ocorrido depois Pelos deuses, como eu sentia falta de ser um deus Você também me salvou Falei Você está aqui Está aqui de verdade Ela segurou minha mão e apertou Sua pele parecia quente e humana Não conseguia me lembrar da última vez que minha irmã havia demonstrado afeição tão abertamente Melhor não celebrarmos ainda, avisou ela Há muitos feridos Os médicos do acampamento levantaram tendas do lado de fora da cidade Vão precisar de todos os curandeiros, inclusive de você, irmão Lavínia fez uma careta E vamos ter que fazer mais funerais Deuses? Queria Olhem Gritou Hazel, a voz uma oitava mais alta que o normal Arion veio trotando colina acima, uma forma humana pesada pendurada no lombo Ah, não? Meu coração se apertou Tive um flashback de tempestade, o cavalo Ventas, pousando o corpo de Jason na praia de Santa Mônica Não, eu não conseguia olhar Mas também não conseguia desviar os olhos O corpo no lombo de Arion estava imóvel e fumegante Arion parou, e a figura escorregou para o chão Mas não caiu Frank já caiu de pé Ele se virou para nós O cabelo tinha sido queimado a ponto de só restar uma penugem preta Suas sobrancelhas tinham desaparecido As roupas tinham se desfeito, exceto a cueca e a capa de pretor, o que lhe conferia uma perturbadora semelhança ao Capitão Cueca Ele olhou em volta, os olhos distantes e desfocados Oi, pessoal falou, com a voz rouca E caiu de cara no chão 39 Capitão Cueca 40 Não me faz chorar Canais lacrimais se foram Quero uns novos As prioridades mudam quando você está levando um amigo para receber cuidados médicos Já não parecia tão importante que a gente tivesse vencido uma batalha importantíssima Ou que eu finalmente pudesse tirar virar zumbi da minha lista de afazeres O heroísmo de Lavínia e seus novos sapatos de dança foram esquecidos momentaneamente Não trocamos sequer uma palavra enquanto ela corria para ajudar, junto com todo o restante Deixei até de perceber que minha irmã, ao meu lado até um segundo antes, tinha desaparecido discretamente Logo me vi gritando ordens para os legionários, mandando ralarem um pouco de chifre de unicórnio Arrumarem um pouco de néctar para ontem, e levarem Frank de agora, agora mesmo para a tenda de atendimento médico Reis ali e eu permanecemos à cabeceira de Frank até muito depois do amanhecer Muito depois de os médicos terem garantido que ele estava fora de perigo Ninguém conseguia explicar como ele havia sobrevivido, mas sua pulsação estava forte Sua pele, incrivelmente intacta, e seus pulmões, ótimos Os ferimentos de flecha no ombro e o golpe de adaga na barriga tinham dado mais trabalho Mas os médicos já tinham cuidado dos pontos e feito os curativos, e as feridas cicatrizariam bem Frank teve um sono inquieto, murmurando e gesticulando como se ainda estivesse procurando Uma garganta imperial para agarrar Onde está o graveto? Perguntou Reisa, preocupada Será que é melhor a gente ir procurar? Pode ter se perdido no... Acho que não falei Eu, eu vi a madeira queimar Foi isso que matou Calígula O sacrifício de Frank? Então, como? Reisa mordiu os nós dos dedos para segurar um soluço Ela mal ousava fazer a pergunta Ele vai ficar bem? Eu não sabia a resposta Anos antes, Juno havia decretado que a vida de Frank estava ligada àquele graveto Eu não estava presente, portanto não ouvia as palavras exatas Evito ficar na presença de Juno mais do que o necessário Mas ela havia falado algo sobre Frank ser poderoso e trazer honra à sua família etc Embora sua vida fosse ser curta e brilhante As parcas haviam decretado que, quando aquele graveto queimasse, ele estaria destinado a morrer Ainda assim, a madeira havia sido consumida pelo fogo, e Frank continuava vivo Depois de tantos anos mantendo aquele pedacinho de madeira em segurança, ele havia colocado fogo no graveto de propósito Talvez seja isso, murmurei O quê? Ele tomou o controle do próprio destino, expliquei A única outra pessoa que sei que passou pelo mesmo problema, um, madeireiro, nos velhos tempos, foi um príncipe chamado Melegro A mãe dele recebeu a mesma profecia quando ele era bebê Mas ela nunca contou para Melegro sobre a história do graveto Ela só escondeu e deixou o garoto viver a vida dele Ele virou um pirralho mimado e arrogante Reza assegurou a mão de Frank Frank nunca seria assim Eu sei falei De qualquer forma, Melegro acabou matando vários parentes A mãe dele ficou horrorizada, então pegou o graveto e jogou na lareira Bum! Fim da história Reza lhe estremeceu Que horror! A questão é que a família do Frank foi honesta com ele A avó dele contou sobre a visita de Juno Ela deixou que o neto carregasse a própria força vital Não tentou protegê-lo da verdade, por mais difícil que fosse Isso o tornou a pessoa que é Reza lhe sentiu lentamente Ele sabia qual era seu destino Ou qual deveria ser seu destino, de qualquer forma Ainda não entendo como É apenas uma suposição admitir Frank entrou naquele túnel sabendo que poderia morrer Ele se sacrificou por uma causa nobre Ao fazer isso, libertou-se do seu destino Ao queimar o graveto, ele meio que, não sei, criou um novo fogo Está no comando do próprio destino agora Bem, tanto quanto qualquer um de nós A única outra explicação em que consigo pensar é que Juno talvez tenha libertado Frank do decreto das parcas Reza franziu a testa Juno fazendo um favor para alguém Não combina com ela, realmente Mas Juno tem um carinho especial por Frank Ela também tinha um carinho especial por Jason A voz de Reza ficou rouca Não que eu esteja reclamando de Frank estar vivo, é claro Só parece Nem era preciso terminar O fato de Frank ter sobrevivido era incrível Um milagre Mas de alguma forma fazia a perda de Jason parecer ainda mais injusta e dolorosa Como um ex-Deus, eu conhecia todas as respostas comuns às reclamações dos mortais sobre as injustiças da morte A morte faz parte da vida Você precisa aceitar A vida não teria significado sem a morte Os mortos sempre estarão vivos enquanto nós nos lembrarmos deles Mas, enquanto mortal, enquanto amigo de Jason, eu não encontrava muito conforto nesses pensamentos 1 Frank abriu os olhos A Reza lhe envolveu o pescoço dele com os braços, sufocando-o num abraço Essa não era a melhor indicação médica para alguém que recobrava a consciência, mas deixei passar Frank conseguiu dar um tapinha fraco nas costas dela Preciso, respirar suspirou ele Ah, desculpa Reza se afastou, limpando uma lágrima da bochecha Aposto que você está com fome Ela pegou o cantil na mesa de cabeceira e o inclinou nos lábios dele Frank tomou alguns goles do Larussos de Néctar 1? Ele assentiu para agradecer Então, está tudo, bem? Reza a solução, quase chorando Tá, tá tudo bem O acampamento foi salvo Tarquínio morreu E você, você matou Calígula Rá Ele deu um sorriso fraco O prazer foi todo meu Ele se virou para mim Perdi o bolo Fiquei olhando para ele sem entender O quê? Seu aniversário Ontem? Ah Eu, eu tenho que admitir que me esqueci completamente disso E do bolo? Então talvez ainda tenha um bolo Que bom Você se sente um ano mais velho, pelo menos Definitivamente, sim Você me assustou, Frank Já disse Reza Eu fiquei desesperada quando achei A expressão de Frank ficou envergonhada Sinto muito, Reza Era só que Ele dobrou os dedos, como se tentasse pegar uma borboleta ligeira Era a única maneira Ela me contou algumas linhas da profecia em particular Explicou que só o fogo causado pelo graveto mais precioso poderia parar os imperadores na ponte até o acampamento Imaginei que significasse o túnel Colticat Ela disse que Nova Roma precisava de um novo Horácio Horácio E o coclis lembrei Cara bacana Defendeu Roma sozinho contra um exército inteiro na ponte Sublício Frank assentiu Eu, eu pedi para ela não contar para mais ninguém Eu só Eu meio que tinha que processar tudo, lidar com aquilo sozinho por um tempo Sua mão foi instintivamente para a cintura, onde costumava ficar a bolsinha com o graveto Você poderia ter morrido, disse Reza É A vida só é preciosa porque termina, garoto É uma citação Perguntei Do meu pai explicou ele É verdade Eu só tinha que estar disposto a correr o risco Ficamos em silêncio por um momento, pensando na enormidade do risco que Frank tinha corrido Ou talvez só impressionados pelo fato de Marte ter falado alguma coisa sabia para variar Como você sobreviveu ao fogo? Quis saber Reza Não sei Lembro que vi Calígula queimar Aí desmaiei, achei que estivesse morto E acordei em cima do Ariô E agora estou aqui Ainda bem Reza deu um beijo carinhoso na testa dele Mas ainda vou te matar depois por me assustar desse jeito Ele sorriu É justo? Posso? Talvez ele fosse falar te beijar, ou beber mais néctar, ou ter um momento a sós com minha melhor amiga, Apolo Mas antes de terminar a frase, seus olhos se reviraram e ele começou a roncar Nem todas as minhas visitas aos leitos foram tão felizes Conforme a manhã passava, tentei ver todos os feridos que pude Às vezes eu não podia fazer nada além de assistir enquanto os corpos eram preparados com a poção Antizumbi e recebiam os ritos finais Tarquinio tinha sido exterminado, e seus gulas pareciam ter virado pó também, mas ninguém queria arriscar Da cota, centurião de longa data da 5ª legião, havia morrido durante a noite em decorrência dos ferimentos sofridos durante a luta em Nova Roma Decidimos em consenso que a sua pira funerária teria cheiro de tangue Jacó, o antigo porta-estandarte da legião e meu antigo estudante de arquiária, morreram no túnel cóldica ao ser atingido em cheio pelo ácido de um mirmeco A águia dourada mágica tinha sobrevivido, como costuma acontecer com itens mágicos, mas não Jacó Terral, a moça que tinha resgatado o estandarte antes que caísse no chão, ficará ao lado de Jacó durante a sua morte Tantos outros tinham perecido Eu reconhecia os rostos, mesmo que não soubesse seus nomes Me sentia responsável por cada um deles Se eu pudesse ter feito mais, agido mais rápido, sido um pouco mais divino A visita mais difícil foi a Dom, o Fauno Ele tinha sido trazido por um esquadrão de nareidas que o retirou dos escombros dos iates imperiais Apesar do perigo, Dom tinha ficado para trás para se certificar de que a sabotagem daria certo Diferente de Frank, o pobre Dom tinha sido destruído pelo fogo grego A maior parte do pelo de cabra das pernas tinha desaparecido A pele estava queimada Apesar da melhor música curativa que seus amigos Founos poderiam oferecer, e apesar de estar coberto de gosma curativa brilhosa, ele devia estar sentido muita dor Só seus olhos eram os mesmos, azuis e brilhantes, sempre inquietos Lavínia se ajoelhou ao lado dele, segurando a mão esquerda, que por algum motivo era a única parte intacta do seu corpo Um grupo de driades e Founos esperava por perto, junto com Pranjal, o curandeiro, que já tinha feito tudo o que podia Quando Dom me viu, fez uma careta, os dentes sujos de cinzas E, e aí, Apolo? Tem algum, trocado? Eu pisquei para afastar as lágrimas Ah, Dom? Meu doce e estúpido fauno Eu me ajoelhei ao lado do leito dele, em frente à Lavínia, observando o horror do estado em que ele se encontrava, desesperadamente desejando encontrar algo para ajudar, algo que os outros médicos não tinham visto, mas é claro que não havia nada O fato de Dom estar vivo já era um milagre Não está tão ruim, disse ele, com a voz rouca O doutor me deu alguma coisa para a dor Refrigerante de cereja, disse Pranjal Eu a senti Era realmente um analgésico poderoso para sátiros e Founos, que só podia ser usado nos casos mais sérios, pois havia o risco de viciar os pacientes Eu só Eu queria Dom Gemel, os olhos ficando mais brilhantes Recupere suas forças, pedi Para quê? Ele tossiu uma versão grotesca de uma risada Estava querendo te perguntar, dói Reencarnar? Meus olhos estavam nablodos demais para que eu visse claramente Eu, eu nunca reencarnei, Dom? Quando me tornei humano, foi diferente, acho Mas pelo que sei a reencarnação é tranquila Bela As Driades e os Founos a sentiram e concordaram em voz baixa, embora suas expressões fossem uma mistura de medo, tristeza e desespero, o que certamente não fazia deles bons vendedores do grande desconhecido Lavínia envolveu os dedos do fauno com as mãos Você é um herói, Dom? E um ótimo amigo É, legal Ele parecia não conseguir encontrar o rosto dela Estou com medo, Lavínia Eu sei, querido Tomara que Talvez eu volte como Cicuta Seria, tipo, uma planta bem herói de filme de ação, né? Lavínia assentiu, o queixo tremendo É É, total Legal Ei, Apolo, você, você sabe a diferença entre um fauno e um sátiro Ele abriu um sorriso, como se estivesse pronto para terminar a piada Seu rosto se paralisou nessa expressão Seu peito parou de se mover Driades e Founos começaram a chorar Lavínia beijou a mão do fauno, então pegou um chiclete da bolsa e o guardou no bolso da camisa de Dom respeitosamente Um momento depois, o corpo dele se desfez com um som parecido com um suspiro de alívio, formando uma pilha de terra fresca No ponto em que seu coração estivera, uma mudinha surgia do solo Imediatamente reconheci o formato daquelas folhinhas Não era cicuta Era um loureiro a árvore que criei da pobre Daphne, cujas folhas decidi trançar em coroas Louro, o símbolo da vitória Uma das driades olhou para mim Foi você que fez isso Balancei a cabeça e engole o gosto amargo na boca A única diferença entre um sátiro e um fauno é o que vemos neles E o que eles veem em si mesmos Plante uma árvore em um lugar especial Olhei para as driades Cuidem dela e façam com que crissa bem e saudável Esse era Dom, o fauno, um herói Quarenta não me faz chorar Quarenta e um Pode me odiar Sem soco no estômago Melhor, sem soco Os dias seguintes foram quase tão difíceis quando a batalha em si Guerras fazem uma bagunça horrível que simplesmente não dá para resolver com um esfregão e um balde Recolhemos os destroços e reforçamos os prédios mais atingidos Apagamos incêndios, literais e metafóricos Término havia sobrevivido à batalha, apesar de estar fraco e assustado Seu primeiro anúncio foi que iria adotar oficialmente a pequena Júlia A garotinha parecia muito feliz, embora eu não tivesse certeza de como uma estátua podia adotar uma criança Tyson e ela estavam em segurança Depois que ela descobriu que eu não tinha estragado a invocação, anunciou que ela e Tyson iam voltar à livraria para limpar a bagunça, terminar os livros sibilinos e alimentar o gato, não necessariamente nessa ordem Ah, e ela também ficou feliz de saber que Frank estava vivo Quanto a mim Tinha a sensação de que ainda estava em dúvida Pêssego nos deixou para ajudar as driades e os founos locais, mas nos prometeu que Pêssego, o que considerei significar que o veríamos de novo Com a ajuda de Thalia, Reina conseguiu de alguma forma encontrar um olho só e orelhinhas, os Pegasus maltratados da Baiga dos Imperadores Ela falou com eles numa voz bem calma, prometeu que seriam bem cuidados e os convenceu a voltar para o acampamento, onde passou a maior parte do tempo cuidando de suas feridas e dando bastante comida boa e passeando com eles ao ar livre Os animais pareceram reconhecer que Reina era amiga do seu padrinho imortal, o Grande Pégaso Depois do que tinham passado, eu duvidava de que eles confiassem em qualquer outra pessoa para cuidar deles Não contamos os mortos? Não eram números? Eram pessoas que conheciamos, amigos com quem lutamos Acendemos as piras funerárias todas na mesma noite, na base do Templo de Júpiter, e compartilhamos do banquete tradicional para os mortos, para mandar nossos camaradas caídos para o mundo inferior Os lores vieram em peso, até a colina se transformar em um campo brilhante roxo, com mais fantasmas que vivos Percebi que Reina ficou para trás e deixou Frank guiar os ritos O pretor já havia recuperado as forças rapidamente Com a armadura completa e sua capa de pretor, ele fez sua homenagem enquanto os legionários ouviam com reverência e assombro Como se faz quando o orador se sacrificou numa explosão e depois, sabe-se lá como, conseguiu escapar com a cueca e a capa intactas Reisal também ajudou, caminhando pela multidão e abraçando quem chorava ou parecia assustado Reina permaneceu afastada, apoiada nas muletas, observando pensativa os legionários, como se fossem parentes que não via em uma década e já mal reconhecia Quando Frank terminou o discurso, uma voz ao meu lado falou E aí? Era Thalia Grace, usando sua tiara prata de sempre À luz das piras funerárias, seus olhos azuis elétricos ficaram de um tom violeta penetrante Nos últimos dias, a gente tinha conversando algumas vezes, mas só sobre coisas superficiais, para onde levar suprimentos, como ajudar os feridos Tínhamos evitado o assunto Oi, respondi, a voz rouca Ela cruzou os braços e encarou o fogo Eu não culpo você, Apolo Meu irmão Ela hesitou, controlando a respiração Jason fazia as próprias escolhas Heróis precisam fazer isso De alguma maneira, ela não me culpar só fez com que eu me sentisse mais culpado e mais inútil Argue, emoções humanas são que nem arame farpado Não tem jeito seguro de senti-las ou superá-las Sinto muito mesmo falei, por fim É, eu sei Ela fechou os olhos, como se ouvisse algum som distante, talvez um uivo de um lobo na floresta Eu recebi a carta da Reina poucas horas antes de Diana receber sua invocação Uma das Auraí, uma daquelas ninfas da brisa, pegou a carta dos correios e me entregou pessoalmente Foi super perigoso, mas ela fez isso mesmo assim Talia cutucou um dos batons na lapela da jaqueta, e Guiendi Destudes, uma banda mais velha que ela há várias gerações A gente veio o mais rápido possível, mas ainda assim Tive algum tempo para chorar e gritar e tacar umas coisas Permaneci bem quieto Tinha memórias vividas de Iggy Pop jogando manteiga de amendoim, cubos de gelo, melancias e outros objetos perigosos nos fãs durante os shows E eu achava Talia mais assustadora que ele É tão cruel, continuou ela Nós perdemos alguém, aí, quando o recuperamos, perdemos de novo Fiquei me perguntando por que ela havia usado nós Parecia dizer que eu e ela partilhávamos da experiência a perda de um irmão Mas ela sofrera muito mais Minha irmã não podia morrer Eu não a perderia jamais Então, após uns instantes de confusão, como se eu tivesse sido virado do avesso, percebi que ela não estava falando de mim Estava falando de Artemis Diana Será que ela estava sugerindo que minha irmã sentia minha falta, talvez tanto quando Talia sentia falta de Jason Acho que ela compreendeu minha expressão A deusa anda um pouco dividida, contou Talia Tipo, literalmente Às vezes ela fica tão preocupada que se divide nas duas formas, grega e romana, bem na minha frente Provavelmente vai ficar chateada por eu te contar isso, mas ela te ama mais do que a qualquer outra pessoa no mundo Parecia que uma bola de golfe tinha ficado presa na minha garganta Não consegui falar, então apenas assente Diana não queria ir embora do acampamento tão rápido, afirmou Talia Mas sabe como é? Os deuses não podem ficar muito tempo Quando o perigo em Nova Roma passou, ela não podia correr o risco de ficar além da invocação Júpiter Nosso pai não aprovaria Eu tremi Como era fácil esquecer que Talia também era minha irmã E Jason, meu irmão Antigamente, eu teria descartado a conexão São só semideuses, eu diria Não são família de verdade Agora eu tinha dificuldade para aceitar a ideia por outro motivo Não me sentia digno dessa família Ou do perdão de Talia Com o tempo, a multidão começou a se dispersar Romanos se afastavam em grupos de dois ou três Voltando para Nova Roma, onde uma reunião noturna especial ocorreria no Senado Infelizmente, a população do vale havia sido reduzida a tal ponto que a legião inteira E todos os cidadãos de Nova Roma agora cabiam naquele prédio Reina veio até nós com as muletas Talia sorriu Então, Pretora Ramírez Arellano, está pronta? Sim, respondeu Reina sem hesitação Embora eu não soubesse para que ela estava pronta Você se importa se... Ela apontou a cabeça para mim Talia apertou o ombro da amiga Claro A gente se vê no Senado E se afastou pela escuridão Vamos, Lester Reina deu uma piscadela Vem mancar comigo A parte de mancar não foi problema Embora eu estivesse curado, ainda me caçava fácil Não era problema nenhum andar no ritmo de Reina Os cães, Aurum e Argentum, não estavam com ela Percebi, talvez porque término não aprovasse a presença de armas mortais nos limites da cidade Seguimos devagar pela estrada da colina dos templos até Nova Roma Outros legionários passavam bem longe de nós, aparentemente sentindo que tínhamos assuntos particulares para discutir Então Reina me fez esperar até chegarmos à ponte que cruzava o pequeno Tibre Eu queria te agradecer Seu sorriso era igual ao que ela havia aberto na base da Torre Sutro, quando eu me ofereci para ser seu namorado Isso tornou bem claro para mim o que ela queria dizer Não obrigada por ajudar a salvar o acampamento, mas obrigada por aquela gargalhada gostosa Sem problema resmunguei Não estou falando de um jeito negativo Vendo minha expressão duvidosa, ela suspirou e encarou o rio escuro, a superfície prateada ondulando ao luar Não sei se consigo explicar Eu passei a vida inteira lidando com as expectativas dos outros sobre quem eu deveria ser Seja assim Seja assado Entende Você está falando com um ex-Deus Lidar com as expectativas das pessoas está na descrição do trabalho Reina assentiu Por anos, eu tinha que ser uma boa irmã mais nova para Yula numa situação familiar complicada Depois, na ilha de Circe, eu tinha que ser uma serva obediente Aí fui pirata por um tempo Depois, legionária Agora, pretora Você tem mesmo um currículo impressionante, admite Mas o tempo todo que passei sendo líder aqui continuou ela, eu estava procurando um parceiro É comum pretores trabalharem em duplas Para liderar, sim, mas também romanticamente, sabe? Pensei em Jason Depois, por um segundo, Percy Jackson Pelos deuses, eu até considerei o Octavian Ela estremeceu Todo mundo estava o tempo todo tentando me juntar com alguém Talia Jason Gwen Até Frank Ah, vocês fariam um ótimo par É dessa pessoa que você precisa Mas eu nunca tive certeza de que eu queria isso, ou se eu só achava que tinha que querer As pessoas, com boas intenções, falavam Ah, pobrezinha Você merece ter alguém Saia com ele Saia com ela Saia com alguém Encontre sua alma gêmea Ela me olhou para ver se eu estava acompanhando Suas palavras saiam rápido e sem pensar, como se tivessem ficado presas por muito tempo E aquela conversa com Vênus Aquilo me destroçou Nenhum semideus vai curar seu coração Caramba, o que isso significa, sabe? Aí, finalmente, você apareceu A gente tem mesmo que passar por isso de novo Eu já tive minha cota de humilhação Mas você me mostrou Quando você disse que queria sair comigo Ela respirou fundo, o corpo balançando com risadas silenciosas Ah, deuses! Eu vi como estava sendo ridícula Como a situação toda era ridícula Foi isso que curou meu coração Poder rir de mim mesma de novo Das minhas ideias idiotas sobre o destino Isso permitiu que eu me libertasse Como Frank se libertou de sua maldição Eu não preciso de outra pessoa para curar meu coração Não preciso de um parceiro Pelo menos não até eu estar pronta Do meu jeito Não preciso ser empurrada para ninguém Ou usar o rótulo de outra pessoa Pela primeira vez em muito tempo Eu sinto como se tivesse tirado um peso dos ombros Então Obrigada De nada Ela riu Mas você não entende Vênus forçou você a fazer isso Ela enganou você Porque sabia que é a única pessoa no cosmos inteiro Com um ego grande suficiente para lidar com a rejeição Eu poderia rir na sua cara E você superaria 1 Eu suspeitava de que ela tivesse razão Sobre Vênus me manipular Não tinha tanta certeza Porém De que a deusa se importava com a minha volta por cima Então o que isso significa para você exatamente? O que a pretorareina vai aprontar agora? Antes mesmo de terminar a pergunta Eu me dei conta de que já sabia a resposta Vamos para o Senado Disse ela Temos algumas surpresas 41 Pode me odiar 42 A vida muda Aceite presente-se Coma seu bolo Minha primeira surpresa Um assento na primeira fileira Meg e eu recebemos lugares de honra junto aos senadores mais velhos Os cidadãos mais importantes de Nova Roma e os semideuses com dificuldade de locomoção Quando Meg me viu Deu um tapinha no banco ao seu lado Como se eu tivesse a opção de me sentar em outro lugar O lugar estava lotado De alguma forma Era reconfortante ver todo mundo junto Mesmo que a população tivesse sido drasticamente reduzida E que o mar de bandagens brancas Parecesse um campo nevado Reina veio mancando salão adentro Atrás de mim Todos os presentes ficaram de pé e esperaram Respeitosamente enquanto ela se dirigia ao seu lugar de pretorare Ao lado de Frank Que a sentiu para a colega Quando ela se sentou Todos fizeram o mesmo Reina acenou para Frank Como se dissesse Pode começar a diversão Então começou Frank para o público Vou iniciar esta reunião do povo de Nova Roma e da 12ª Legião O primeiro tópico em pauta é um agradecimento formal a todos Nossa vitória se deve ao esforço de toda a comunidade Causamos perdas irreparáveis aos nossos inimigos Tarquínio está morto, de verdade dessa vez Dois dos três imperadores do Triunvirato foram destruídos Junto com sua frota e seus exércitos Isso veio a um grande custo Mas todos vocês agiram como verdadeiros romanos Vivemos para ver um novo dia Houve aplausos, alguns acenos, e uns gritos de É isso aí, e um novo dia Um cara no fundo do salão, que não devia estar prestando muita atenção Na última semana, perguntou Quem é Tarquínio? Em segundo lugar continuou Frank Quero reafirmar a todos que estou vivo e bem Ele deu um tapinha no peito para comprovar Meu destino não está mais ligado a um graveto, o que é ótimo E se vocês todos pudessem esquecer que me viram de roupa de baixo Eu ficaria muito agradecido Isso causou algumas risadas Quem diria que Frank conseguia ser engraçado de propósito? Agora Sua expressão ficou séria É nosso dever informá-los de algumas mudanças na equipe Reina Ele olhou para a pretora com uma expressão confusa Como se estivesse na dúvida de que ela realmente faria aquilo Obrigada, Frank Reina se apoiou nas muletas e ficou de pé De novo, todos na Assembleia que podiam fazer o mesmo o fizeram Pessoal Por favor Ela abanou a mão, indicando que todos se sentassem Já é difícil o suficiente Quando todos se sentaram de novo, ela observou os rostos na multidão Muitas expressões tristes e apreensivas Suspeito que muita gente já sabia o que ia acontecer Fui pretora por muito tempo Começou Reina Foi uma honra servir à Legião Passamos por alguns momentos difíceis juntos Alguns anos, interessantes Algumas risadas nervosas Interessante não era bem a palavra Mas está na hora de eu me afastar Continuou ela Então estou me aposentando do posto de pretora Um gemido de descrença atravessou o público Como se o professor tivesse passado dever de casa extra É por razões pessoais Continuou Reina Tipo, minha sanidade, por exemplo Preciso de um tempo para ser simplesmente Reina Ávila Ramírez Arellano Para descobrir quem sou fora da Legião Pode levar alguns anos, décadas, ou até séculos Então Ela tirou a capa e o broche de pretora e os entregou para Frank Thalia Thalia Grace atravessou o corredor central Piscando para mim ao passar Ela parou na frente de Reina e disse Repita o que eu disser Eu me comprometo com a deusa Diana Dou as costas para a companhia dos homens Aceito a virgindade eterna e me junto à caçada Reina repetiu as palavras Nada mágico que eu conseguisse perceber aconteceu Não houve trovões ou raios Nenhuma chuva de glitar prateado caindo do teto Mas Reina parecia ter recebido uma extensão na vida O que era o caso Anos Infinitos Sem juros nem entrada Thalia apertou o ombro da amiga Bem-vinda à caçada, irmã Reina sorriu Obrigada Ela encarou a multidão E obrigada a todos Viva longa a nova Roma Os presentes ficaram de pé novamente e aplaudiram Reina Gritando e batendo os pés com tamanha alegria Que teme que o domo preso à base de fita adesiva fosse cair em nossa cabeça Por fim, quando Reina estava sentada na primeira fileira com sua nova líder Thalia, que ocupara o assento de dois senadores que ficaram mais que satisfeitos de ceder o lugar A atenção de todos se voltou para Frank Bem, pessoal Ele estendeu os braços Eu poderia passar o dia inteiro agradecendo a Reina Ela ofereceu tanto à Legião Foi a melhor mentora possível E uma boa amiga Ela nunca poderá ser substituída Por outro lado, agora estou sozinho aqui em cima, e temos uma vaga de pretor aberta Então eu gostaria de receber algumas indicações para Lavínia começou a gritar Aziel Aziel A multidão logo se juntou a ela Reisala regalou os olhos e tentou resistir quando as pessoas sentadas ao seu redor a fizeram se levantar Mas seu fã-clube da quinta coorte evidentemente havia se preparado para essa possibilidade Um deles trouxe um escudo, sobre o qual colocaram Reisala E então a carregaram pelo corredor do Senado, exibindo-a e gritando seu nome sem parar Reina aplaudiu e gritou junto, sem hesitar Só Frank tentou permanecer neutro, embora tivesse que esconder o sorriso por trás do punho Tudo bem, calma Gritou ele, por fim Temos uma indicação Alguém mais? Azel? Azel? Alguma objeção? Azel? Azel? Então vou reconhecer a vontade da 12ª Legião Reisal Lavesque, a partir de agora você é a nova pretora do acampamento Júpiter Mais comemorações enlouquecidas Reisal parecia confusa ao receber a capa e o broche de reina e ao provar que sou levada ao seu lugar Vendo Frank e Reisal lado a lado, tive que sorrir Eles pareciam tão certos juntos sábios, fortes e corajosos Os pretores perfeitos O futuro de Nova Roma estava em boas mãos Obrigada Reisal conseguiu dizer depois de algum tempo Vou fazer tudo o que puder para provar que sou merecedora da sua confiança Mas temos um problema Isso deixa a 5ª coorte sem centurião, então A 5ª coorte inteira começou a gritar em uníssono Lavínia Lavínia Vocês estão de brincadeira Gente, eu, disse a menina Lavínia é zimável Reisal disse com um sorriso A 5ª coorte leu minha mente Meu primeiro ato como pretora é, pelo seu heroísmo ímpar na Batalha da Baía de São Francisco, promovê-la a centurião A não ser que meu colega pretor tenha alguma objeção Nenhuma, respondeu Frank Então aproxime-se, Lavínia Com mais aplausos e assobios, Lavínia se aproximou da tribuna e recebeu seu novo broche Depois abraçou Frank e Reisal, o que não fazia parte do protocolo militar, mas ninguém pareceu se importar Ninguém aplaudiu ou assobiou mais alto que Meg Sei disso porque ela me deixou surdo de um ouvido Valeu, pessoal falou Lavínia Então, 5ª coorte, primeiro a gente vai aprender a sapatear Aí Obrigada, centuria interrompeu Reisal Pode se sentar O que? Eu estou falando sério Próximo item da reunião Disse Frank, enquanto Lavínia Saltitava irritada, se é que isso é possível, de volta ao seu lugar Sabemos que a legião vai precisar de tempo para se recuperar Temos muito a fazer Este verão será dedicado à reconstrução Vamos falar com Lupa sobre encontrar novos recrutas assim que possível, para podermos sair dessa batalha mais fortes que nunca Mas, por enquanto, a batalha foi vencida, e temos que honrar duas pessoas que tornaram isso possível Apolo, também conhecido como Lester Papadopoulos, e sua amiga, Meg M. C. Kaffrey As pessoas aplaudiram tanto que duvido que muita gente tenha ouvido Meg dizer Amiga, não? Mestre? Por mim, tudo bem Quando nos levantamos para receber o agradecimento da legião, me senti estranhamente desconfortável Agora que finalmente tinha uma plateia amigável me aplaudindo, só queria cobrir minha cabeça com uma toga Eu tinha feito tão pouco comparado a Reisal, Reina ou Frank, e isso sem mencionar todos que tinham morrido Jason, Dakota, Dom, Jacó, Asibila, Arpocrates, e dezenas mais Frank ergueu a mão, pedindo silêncio Eu sei que vocês dois têm outra missão longa e difícil pela frente Ainda tem mais um imperador que precisa receber um bom chute no Podex Enquanto as pessoas riam, eu desejei que nossa próxima missão fosse tão fácil quanto Frank fazia parecer O Podex de Nero, sim, mas também havia a pequena questão de Piton, meu antigo inimigo imortal, no momento ocupando meu antigo lugar sagrado, Delfos E pelo que entendi continuou Frank, vocês dois decidiram partir pela manhã Decidimos Minha voz falhou Eu tinha imaginado uma ou duas semanas descansando em Nova Roma, aproveitando os banhos termais, talvez assistindo a uma corrida de baigas S.H.H. ordenou Meg, e eu me calei na mesma hora Sim, decidimos Decidimos Isso não me fez sentir melhor Além disso, completou Reisal, sei que vocês dois estão planejando visitar ela e Tyson pela manhã para receber ajuda profética para a próxima etapa da missão Estamos Questionei Eu só conseguia pensar em Aristófanes lambendo suas partes íntimas Mas esta noite continuou Frank, queremos honrar o que vocês dois fizeram pelo acampamento Sem sua ajuda, o acampamento Júpiter não existiria mais Então gostaríamos de dar esses presentes a vocês Dos fundos, o senador Larry veio pelo corredor carregando uma grande bolsa de esqui Fiquei me perguntando se a Legião tinha planejado para a gente uma semana de férias esquiando no Lago Tarro Larry chegou à tribuna e largou a bolsa no chão, então remexeu lá dentro até tirar o primeiro presente e me entregá-lo com um sorriso É um arco novo Larry tinha um grande potencial para apresentador de programa de auditório Meu primeiro pensamento foi, ah, legal Preciso mesmo de um arco novo Então olhei a arma nas minhas mãos com mais atenção e dei um gritinho de surpresa Isso é meu Magbufo Claro que é Acabaram de te dar Não, estou dizendo que é meu meu Originalmente meu, de quando eu era um deus Ergui o arco para a admiração de todos Era uma obra de arte, feita de carvalho dourado, com vinhas em ouro e vesaria que brilhavam sob a luz como se fossem de fogo A curva firme do arco zumbia com poder Se eu me lembrava bem, a corda era feita de bronze celestial e fios dos tiros das parcas Que, minha nossa, de onde será que tinham vindo? Eu certamente não havia roubado O arco era leve como uma pena Isso está na sala de tesouro faz séculos Explicou Frank Ninguém consegue atirar com ele É pesado demais Pode acreditar, eu teria usado se pudesse Como tinha sido um presente seu para a legião, pareceu correto devolver Como sua força divina está retornando, imaginamos que você não terá problemas em usá-lo Eu nem sabia o que dizer Em geral eu era contra repassar presentes, mas nesse caso fiquei boquiaberto de gratidão Não me lembrava de quando ou do porquê eu dera aquele arco à legião Por séculos eu distribuía arcos assim, como se fossem brindes de festa, mas sem dúvida fiquei feliz de recuperá-lo Puxei a corda sem nenhuma dificuldade Ou minha força era mais divina do que eu imaginava, ou o arco me reconheceu como seu dono Ah, sim Eu faria um bom estrago com aquela belezinha Obrigado falei Frank sorriu Só é uma pena que não tenhamos nenhum eucaleli de combate nos nossos cofres Das arquibancadas, Lavínia reclamou E eu tinha mandado consertar o dele Mas, disse Hazel, fazendo questão de ignorar o comentário da nova centurion, nós temos um presente para Meg Larry lhe mexeu no saco do Papai Noel de novo e tirou uma bolsinha de seda preta do tamanho de um baralho Resiste à vontade de gritar, rá Meu presente é maior Meg abriu a bolsinha, deu uma olhada no que havia dentro e exclamou Sementes Essa não teria sido a minha reação, mas ela pareceu genuinamente contente Leila, filha de Ceres, gritou da plateia Meg, essas são antiquíssimas A gente reuniu todos os jardineiros do acampamento e recolheu para você o que conseguimos encontrar nos depósitos da estufa Sinceramente, não fazemos ideia do que essas sementes são, mas acho que você vai se divertir descobrindo Espero que você use todas elas contra o último imperador Meg parecia sem palavras Seu queixo tremeu Ela a sentiu em agradecimento Tudo bem, então Concluiu Frank Sei que a gente já se fartou no funeral, mas precisamos comemorar a promoção de Hazel e de Lavinia Desejar boa sorte para a reina na sua nova aventura e nos despedir de Apolo e Meg É, é claro, temos um bolo de aniversário atrasado para Lester Festa no refeitório 42 A vida muda 43 1, Loja nova Viagem ao inferno grátis E um bolinho Não sei qual despedida foi mais difícil Assim que o sol nasceu, Hazel e Frank nos encontraram no café para um agradecimento final, depois partiram para despertar a legião A ideia era voltar logo ao trabalho para consertar o que fosse necessário no acampamento, e assim distrair a mente das pessoas das perdas sofridas antes que o choque se abatesse Vê-los se afastar juntos pela via praetoria me deixou com uma certeza cálida de que a legião teria uma nova era de ouro Como Frank, a décima segunda legião fulminata ressurgiria das cinzas, com sorte não de cueca Minutos depois, Thalia e Reina apareceram com a matilha de lobos cinzentos, os galgos metálicos e seus dois pegasos resgatados A partida delas me entristeceu tanto quanto a da minha irmã, mas eu compreendia os hábitos das caçadoras Estavam sempre em movimento Reina me abraçou mais uma vez Mal posso esperar por umas longas férias Thalia riu Férias Rá, rá, rá Sinto muito informá-la, mas a gente tem muito trabalho a fazer Estamos procurando a raposa de Telmesu pelo meio oeste faz meses, e até agora sem sucesso Exatamente concordou Reina Férias Ela deu um beijo na testa de Meg Não deixa o Lester sair da linha, hein? Senão ele vai ficar todo metido só porque ganhou um arco novo Pode deixar, respondeu Meg Infelizmente, eu não tinha motivo para duvidar dela Quando Meg e eu deixamos o café pela última vez, Bombilo começou a chorar Por trás da aparência carrancuda, o barista de duas cabeças tinha um coração mole Ele nos deu vários bolinhos, um saco de café em grãos e nos mandou embora antes que ele começasse a chorar de novo Eu levei os bolinhos Meg, que os deuses me ajudem, pegou o café Lavínia nos esperava no portão do acampamento, mascando chiclete enquanto polia seu novo broche de centurion Fazia anos que eu não acordava tão cedo assim, reclamou ela Vou odiar esse trabalho O brilho nos seus olhos nos dizia outra coisa Você vai se dar muito bem, afirmou Meg Quando Lavínia se abaixou para abraçá-la, percebi uma mancha vermelha de alergia descendo pela bochecha esquerda e pelo pescoço da srta Ézima V, apesar da tentativa mal sucedida de disfarçá-la com maquiagem Pigarriei e falei Será que você escapou-lhe ontem à noite para encontrar carvalho venenoso? Lavínia corou, toda fofa E daí? Descobri que meu novo cargo de centurion me torna muito atraente Meg pareceu preocupada Você vai ter que investir em antielérgicos se quiser sair com ela de novo Ah, nenhum relacionamento é perfeito, comentou Lavínia Pelo menos com ela eu já conheço os problemas logo A gente vai dar um jeito Eu não tinha dúvidas de que ela conseguiria Ela me abraçou e bagunçou meu cabelo É melhor você voltar para me ver E não morra Vou chutar sua bunda com os meus novos sapatos de sapateado se você morrer Entendido Ela fez mais um passinho de sapateado, acenou para nós, é com vocês, e saiu correndo para reunir a quinta coorte para um longo dia de ensaios Ao vê-la se afastar, fiquei impressionado ao pensar em quanta coisa tinha acontecido com todos nós desde que Lavínia Ezimav nos levará ao acampamento, poucos dias antes Derrotamos dois imperadores e um rei, que teria sido uma boa mão mesmo no mais desafiador jogo de pôquer Libertamos as almas de um deus e de uma sibila Salvamos um acampamento, uma cidade e um lindo par de sapatos Principalmente, eu tinha visto minha irmã, e ela me deixara novo em folha ou pelo menos fizera o melhor que podia por Lester Papadopoulos Como Reina diria, a gente tinha adicionado muitos itens à nossa coluna de coisas boas Agora Maggie e eu embarcaríamos no que poderia ser nossa última missão, com altas expectativas e muito esperançosos, ou pelo menos descansados e levando vários bolinhos Fizemos uma última caminhada até Nova Roma, onde Tyson e ela nos esperavam Na entrada da livraria, uma placa recém-pintada declarava, livros do Ciclope Oba! Gritou Tyson quando entramos Venham! A abertura é hoje! Inauguração corrigiu ela, ajeitando um prato de bolinhos e vários balões no balcão Bem-vindos a livros do Ciclope, profecias e gato laranja Isso tudo não cabia na placa, explicou Tyson Deveria caber na placa, retrucou ela A gente precisa de uma placa maior Em cima da registradora antiquada, Aristófanes bocejou como se não se importasse Estava usando um chapeuzinho de festa, e sua expressão deixava claro Só estou usando isso porque semideuses não têm celulares nem Instagram Os clientes podem receber profecias para suas missões Explicou Tyson, apontando para o próprio peito, ainda mais coberto de versos sibilinos Também podem comprar os últimos lançamentos Eu recomendo o almanac do velho fazendeiro, de 1924 Falou ela Quero um exemplar Ah, talvez na próxima Falaram que você tem uma profecia para a gente É, é Ela passou a ponta dos dedos pelas costelas de Tyson, procurando os versos corretos O Ciclope sentiu cosquinhas e caiu na risada Aqui disse ela Na área do baço Incrível, pensei A profecia do baço do Ciclope Ela leu em voz alta Oh, filho de Zeus, enfrente teu desafio final Barra na torre de Nero subirão dois Somente barra do teu lugar arranque o usurpador animal Eu esperei Ela balançou a cabeça É só isso mesmo E voltou para arrumar os bolinhos e os balões Não pode ser, reclamei Isso não faz sentido poético Não é um ai-kai Não é um soneto Não é? Ah Maggie estreitou os olhos Que? Na verdade, eu deveria dizer, ah, não? Eu me lembrei de um rapaz sério que conheci na Florença medieval Fazia muito tempo, mas eu nunca esquecia aqueles que criavam novos tipos de poesia É uma terça rima Quem? Foi um estilo inventado por Dante No inferno Três linhas A primeira e a terceira rimam A do meio rima com a primeira linha da próxima estrofe Não entendi, falou Meg Quero um bolinho, anunciou Tyson Final e animal rimam Expliquei para Meg A linha do meio termina com somente Isso nos diz que, quando encontrarmos a próxima estrofe, a primeira e a terceira terão que rimar com somente A terça rima é uma sequência infinita de estrofes, todas conectadas Meg franziu a testa Mas não tem estrofe seguinte Não aqui concordei O que significa que deve estar em algum lugar por aí Fiz um gesto vago para o leste Nossa missão vai ser uma caça ao tesouro por mais estrofes Este é só o ponto de partida Um? Como sempre, Meg resumiu nosso problema perfeitamente Era bem um mesmo Eu também não gostava do fato de que nosso novo esquema de versos da profecia tinha sido inventado para descrever uma descida ao inferno Torre de Nero disse ela, ajustando os balões Nova York, aposto É Tive que me segurar para não gemer A arpia estava certa A gente teria que voltar para onde meus problemas começaram Manhattan, onde ficava o aranha-céu chique do quartel-general do Triunvirato Depois disso, eu teria que enfrentar o animal usurpador Eu suspeitava que aquele verso não se tratasse do altar ego de Nero, o besta, e sim de Python, uma serpente de verdade, e meu inimigo ancestral Como eu ia chegar ao seu ninho em Delfos, quanto mais derrotá-lo, eu não tinha ideia Nova York Meg trincou os dentes Eu sabia que esse seria um terrível retorno para ela, voltando à casa de horrores do seu pai adotivo, onde sofreu abusos emocionais por anos Eu gostaria de poder poupá-la dessa dor, mas suspeitava de que Meg sabia desde sempre que esse dia chegaria e, como a maior parte dos sofrimentos que enfrentou, não havia escolha a não ser, bem, enfrentá-los Certo, disse Meg, decidida Como vamos chegar lá? Ah! Ah! Tyson ergueu a mão, a boca toda lambuzada de cobertura dos bolinhos Eu iria de foguete Eu fiquei olhando para ele Você tem um foguete? Sua expressão se desanimou Não? Olhei pelas janelas da livraria Ao longe, o sol se ergue acima do Monte Diablo Nossa jornada de mil quilômetros não começaria com um foguete, então teríamos que encontrar outro jeito Cavalos Águias Um carro automático programado para não cair de viadutos A gente teria que confiar nos deuses e torcer para ter sorte Pode incluir um aháááááááááá aqui E talvez, se a gente fosse extremamente sortudo, poderíamos pelo menos ligar para nossos velhos amigos no acampamento meio-sangue quando chegássemos em Nova York Essa ideia me encheu de coragem Vamos, Meg falei Temos um longo caminho pela frente Precisamos arrumar uma carona Fim do livro Inscreva-se no canal e apoie esse projeto